Sejam todos muito bem-vindos ao Minecraft UFC Medieval. Nesse filme, nós vamos chegar ao ápice de um combatente medieval ao longo de 100 dias do Minecraft para a gente travar uma batalha épica contra algum de nossos amigos youtubers que a gente não sabe até então. Vamos atrás de itens lendários para nos ajudar na batalha e vamos construir e aprimorar os melhores equipamentos da era medieval no Minecraft. Vale lembrar que esse filme é basicamente um compilado de um torneio que eu fiz valendo mais de 10 mil reais no qual vocês vão estar vendo a parte medieval do torneio. Então tudo daqui é verídico, a gente deu sangue de verdade e está muito épico. E se vocês curtem mais conteúdos como esse, é muito importante que você deixe o gostei, se inscreva no canal, comenta o que está achando e bom filme a todos. Como vocês podem ver, enquanto eu ando, eu estou ganhando habilidade de agilidade ou se eu vir aqui e quebrar uma terra, vocês podem ver que está sendo uma partícula de habilidade de escavação. E ali embaixo eu ganho habilidade de escavação. Aqui nós temos um mod chamado PMMO, que basicamente ele é um mod de habilidades. Ainda não sei muito bem como ele funciona, mas ele parece ser muito legal. Explicando ele de uma forma mais simples, ele tem diversas categorias do Minecraft. Desde andar, pular, nadar, cavar, apertar shift, levar dano, dar dano, usar armadura, craftar armadura, reparar armadura. Vocês entenderam, né? Tem qualquer coisa. Vamos usar o que das ferramentas, por exemplo. Ó, as ferramentas de madeira, ela já vem liberada pra mim de padrão, né? Porém, se eu quiser fazer uma picareta de pedra, eu preciso ter nível 2 de mineração. E se eu quiser usar a picareta pra combate, tipo no caso do PVP, eu preciso ter um nível 2 de combate. E como consegue isso? Fazendo a picaretinha de madeira e quebrando blocos até evoluir. Então, exemplo. Se eu quiser fazer uma armadura fanterite, que eu acho que é alguma coisa bem melhor do que nederite, Eu preciso, basicamente, de Endurance nível 80, só pra poder vestir a armadura. Enfim, a gente tem muito tempo pra explorar isso. Porém, tem algumas habilidades que eu já tenho em mente que eu quero evoluir e que eu acho que elas vão me dar vantagem. Enfim, já quero sair do spawn. O meu objetivo é explorar pra esse lugar aqui. Por quê? Não tem motivo. Mas, ó, uma coisa que eu tô achando bem legal é que, ó, ó, a gente tá nadando, a gente tá ganhando a habilidade de nadar enquanto a gente nada. E vai chegar uma hora que a gente pode nadar super rápido ou ter uma respiração muito longa. E, uou, oi. Imagina eu dropo o peitoral dele, eu vou até o final. Dropou! Só que eu não posso usar, né? É, se eu usar, eu fico com fraqueza 10, Mind Fadig 10 e Lentidão 10. Ele é, basicamente, um Iron Cloud Diamond Chestplate of Tenacity. Que diacho é isso? Bom, pra usar ele, eu pedi de Endurance Level 40, né? O meu Endurance tem que ir lá. Deve estar super baixo, né? Enfim, ó, algum participante deixou umas fornalhas ali, vamos dar uma olhada. Ó, ele fez um boomerang e umas ferramentas básicas. Legal! Bom, o meu plano é ir até lá e daí lá a gente começa tudo. E a parte boa é que minha habilidade de nadar só vai, ó, subindo. Enfim, vamos começar aqui a quebrar os bloquinhos, pegar madeira e tal pra gente começar a evoluir nossas coisinhas no jogo. E aí o quão antes a gente pode começar a fazer nossas ferramentas. Tá, eu vou começar com um machado e uma espada de madeira. Porque eu acredito que eu ainda não posso utilizar itens de pedra. Então, assim eu consigo, ó, assim eu consigo evoluir o meu nível de combate e também eu posso ter o que comer. E daí, daqui a pouquinho, eu posso começar a evoluir até ter itens de pedra. E, ó, ele tem carvão, carvão é bom. Tá bom, vamos pegar esse machadinho aqui. Vamos evoluir nossa habilidade de pegar madeira até o nível 2, ó. Vocês podem ver ali na direita embaixo. Quando ela chegar no nível 2, a gente parte pra fazer uma picaretinha. E a gente tem que pegar aquele carvão, umas pedras, em vez de dar pra evoluir aquela habilidade também. Na real, a gente já evoluiu. A gente já é capaz agora de usar um machado de pedra. Que legal. Tem habilidade de construir, meu Deus. O que que pode ser o bônus da habilidade de construir? Enfim, isso daqui é carvão mesmo ou é algum outro minério? Densical Ore. Tem que ser uma picareta nível pedra. Com essa picareta aqui não vai dar pra quebrar? Ah, deu sim. E com essa aqui vai dar? Uh, veio 3 num só. A parte boa de minerar carvão é que eu acho que minerar carvão deve dar uma cutia bem maior de XP do que minerar pedra. Porque carvão é um minério, né? E daí com isso eu acredito que a gente acaba evoluindo mais rápido. Bom, no momento eu vou focar em pegar todos esses carvões aqui pra ver se a gente evolui. Pera, deixa eu pegar quando XP dá um carvão. Um carvão dá 10 de mining, é isso? Não, um carvão dá 5. E uma pedra? Dá 1.60. Ah, vamos de carvão, né? Carvão vai ser mais rápido pra evoluir. Boa GG, galera. Upamos pra nível 2. Deixa eu craftar uma picaretinha de pedra agora, né? Bem melhor. Também aproveitei e craftei um machado, já que nós liberamos um machado também que eu tô ligado. Mas vamos pegar umas pedrinhas aqui, porque eu quero fazer uma fornalha, porque eu tô passando fome. E pelo menos aqui nós não temos que ficar tomando água de lodo toda hora. Mano, ter crafting table e fornalha é a melhor coisa do mundo. Eu tava com saudade, hein? Eu tava com saudade. E ó, gente, eu cheguei no nível 5 de agilidade. E agora quando eu sprinto eu ganho 2.5% de lodo de velocidade. Isso é bom. Uh, o que que é isso aqui? Cherry log. Eu quero. Parece muito bonita pra construir. Ah, eu achei ela meio, mais ou menos. Eu acho que pra um chão ela fica legal. Agora pra uma parede não. Tá, vamos caçar um pouco pra evoluir nossas espadas pra nível pedra. Acho que mais essa aqui já vai dar. Uou! Olha quanta coisa eu liberei. Eu liberei um montão de coisa. Vamos começar pelo básico, que é espadinha de pedra mesmo? Ah, eu não mostrei pra vocês ainda. Mas a gente não precisa ficar dropando item no chão pra ficar lagando o servidor, não. A gente pode literalmente apertar letra T. Ó, T. Que vai abrir um lixinho no inventário. Eu pego o item que eu quero jogar fora e coloco aqui. E ele fica salvo aqui. Então, ó, se eu fechar o inventário é bem. A não ser que eu joguei outro item. Ele ainda não foi pro lixo. Legal, né? Então, a gente tem um lixinho ecológico aqui. Tá bom, agora a gente tá ficando um pouco tarde. Eu queria muito fazer uma cama, porém, eu não tô achando nenhuma ovelha. Pelo que eu notei, ali no nosso minimapa, ele mostra se tem algum tipo de mob ou alguma coisa por perto. E o nosso não tá marcando nada. Uhul, ó a rabina. Eu não vou vir aqui porque eu acho que a gente não pode pegar a maioria dos minérios ainda. Seguinte, gente. Eu não tenho habilidade suficiente pra plantar uma sepne. Porque pra colocar ela no chão, o buso tem nível 15 de quebrar madeira e 10 de farm. Então, basicamente, eu não consigo replantar as coitadas. Eu vou deixar elas dropadas no jogo, porque vai que tem aquele mod que ele pega a sepne dropada por player e faz nascer uma árvore. E olha, tem habilidade de cozinhar. Eu tô ganhando de cozinha só de por pegar comida aqui. Gente, seguinte, eu descobri um botão que quando eu aperto ele, ele mostra todas as minhas habilidades. Olha só que da hora. Eu tenho tudo isso aqui já. Imagina se em algum momento eu tiver tanta habilidade que não cabe na tela. Oh, ia ser daorão, né? E agora, o meu objetivo é literalmente achar um lugar bem top pra morar. Ah, e aliás, nesse tempo que eu dei uma paradinha de gravar porque tava de noite, eu descobri uma coisa. Digamos que a gente tem um kit inicial. Que ia ajudar a gente muito no começo do jogo. E eu não peguei esse kit inicial. Mas eu quero esse kit inicial. Mesmo que seja talvez tarde demais. Gente, eu quero meu kit. Então, nós vamos ter que fazer um ritual. O ritual é pena de urubu, unha de galinha, coro de vaquinha, comer a graminha, bate na madeirinha e... Oh, ADM, apareça. É, acho que não funcionou não. Enfim. Funcionou sim. Oi, ADM, bom? Opa, tudo ótimo. Então, ADM, seguinte, eu descobri que todo mundo ganhou um kit inicial aí. Tava rico ostentando o item. Tô pobre, tô pobre. Ah, ADM, eu tô passando fome. ADM, eu não consigo quebrar essa árvore aqui. Eu quero o meu kit. Você quer pão? Quero. Você quer escudo? Oh, quero muito um escudo. E um melhor amigo. Opa, que esqueminha que é esse aí? Me explica melhor. Que tal um cachorro pra acompanhar suas aventuras? Tá, então basicamente eu vou ter o Dog Charm pra mim. Eu vou ter o meu próprio Dog Charm. Exato, mas um único. Por toda série. Apenas um. Beleza, beleza. Eu acho que eu dou conta, eu acho que eu dou conta. Mas, mas, dropa tudo. Eu não quero só jogar, não. Eu quero tudo. Ok. Então, esteja pronto. Mas, já, não sei pronto com isso aqui. Tá, deixa eu ver. Eu tenho um escudo que eu já consigo utilizar. Ele tem um nível. Ah, não precisa ter nível. Tá, tem um escudo, tem o Dog Charm, pão. Eu tenho uma adaga. Então, ADM, é o seguinte, mano. Muito obrigado. Eu vou deixar você ver o nascimento do meu doguinho. Você vai presenciar. Ok. E qual vai ser o nome? E já que a nossa cachorra é fêmea, eu acho que eu vou dar um nome em homenagem a nossa mesma cachorra lá do Stonks. Que vai ser Pijama. É um nome fofo. E é isso. Ah, aqui ó, fofinha. Eu quero fazer ela sentar. Ô, Pijama, qual é, cara? Senta, filha. E lá no Stonks... Isso mesmo, ó. Lá no Stonks, ela era um pug. Mas, hoje, eu quero fazer diferente. Nosso cachorro vai ser um Husky Siberiano sabor Flocos. É esse que eu quero dessa vez. Então, é isso, Ademir. Você está liberado. Muito obrigado pela ajuda. Tamo, Jota. Liberdade pra você. Felicidade lá no céu dos Ademir. E é nóis. Tá, isso foi estranho. Vem, Pijama. Vamos embora. Vamos embora. Beleza, gente? Agora, gente, você tem que achar um lugar legalzinho pra nós morar. Então, vamos dar uma exploradinha com a Pijama e daqui a pouco o Gó. Bom, gente, eu tava pensando aqui, olhando tudo. E eu acho que esse aqui é o local que eu vou pegar, vou limpar, vou fazer minha casa. E eu acho que vai ser um lugar muito bonitão. E, ó. Olha ali, ó. Olha quem tá vindo aí, ó. E aí, mano, bom? Não foi nada. Ó, mano, eu me decidi, cara. Eu gostei daqui. Eu acho que eu vou morar aqui, mano. Mano, que é bonito. Posso morar com você aqui, ele, gente? Claro. Vamos morar. Vamos fazer uma velhinha aqui. Vamos fazer uma velhinha, então? Então é isso, cara. Fechou, então. Ó. Gente, meus amigos, veio morar aqui. Ó, o menino apu vai morar aqui. Vamos dar um tapão nele, vai. Menina apu vai morar aqui. Ai. Eu caí, gente. E fora o menino apu que vai morar ali, aqui vai morar o Mano Deletinha. Delet? Oi. Oi, amigo. Tudo bom? O que você quer? Tô mostrando pro povo que você vai morar perto. Ah, que legal, vai. Enfim, gente. Ó, eu tô pegando mais ou menos a média da distância da casa dele pra dele. E eu acho que minha casa tem que ser mais ou menos aqui. E aí, eu vou provavelmente tirar um pouco da grama dessa parte. E depois eu vou planar aqui. E daí, no final, eu arrumo tudo. Porém, pra começar, a gente tem que ter nossos itens básicos, né? Então, pega uma madeirinha aqui. Fazer uma crafting table. E vamos fazer pelo menos dois baús. E na moral, gente. Eu tô cheio de plano de como evoluir nesse modpack de forma rápida e fácil. O que é isso aqui? Uhul, que legal. Ah, e eu vou aproveitar. Eu vou pegar esses couros que eu tenho aqui. E eu acho que eu vou fazer uma armadura. Porque, não sei. Eu acho que pode ser uma ideia legal. Fazer um capacete e uma botinha. E ó, eu até evolui de nível de criação fazendo isso. O que eu tava vendo aqui é que é o seguinte. Se eu tiver uma armadura de couro, ela me dá algumas resistentes e tudo mais. E também ela me dá bônus de experiência em lenhador. Que eu já faço quebrar madeira. Vou fazer isso agora. Me dá agilidade. Me dá habilidade de pescaria e fazendeiro, que agora eu não tô usando. Bom, eu coloquei aqui a pijama no modo guarda. Que ela vai andar do meu lado. E se algum mob começar a me atacar, ela vai atacar junto. Isso é bem legal. E eu tô dando uma olhada aqui. Tem várias habilidades, né? De cachorro. Mas eu não sei qual que eu posso evoluir. Bom, eu vou dar uma lida aqui e eu já volto. Tá bom. Bom, gente, seguinte, eu tava me dando uma lida aqui nas habilidades que a gente pode colocar na pijama. E parece que com essa aqui, ela vai ganhar um inventário. Bom, eu coloquei todos os pontos nesse daqui sem querer. Tomara que seja uma coisa boa. A parte legal é que agora eu tenho o Dog Inventory bem aqui perto. Bom, vamos ver como isso resulta no futuro. Daí depois, se eu não gostar, eu pergunto pros ADM como que eu removo isso. Enfim, pijama, levanta que a gente vai pra batalha. Ah não, a gente vai pegar madeira, a batalha é nada. Ah, que bonitinha, que bom. Beleza, eu criei um waypoint de casa aqui. E agora a gente tem que pegar madeira de espruce, que pra nossa sorte, literalmente, tem do lado da nossa casa. E agora eu basicamente vou sair andando, vou tentar derrotar tudo que for possível, quebrar um monstro de madeira. E vamos testar se a gente consegue evoluir várias habilidades, enquanto a gente pega recursos pra fazer a nossa casa. Oi, oveia. Ah, e eu também, eu tô sem cama. Então, se eu achar uma zoeira, você vai ser bem bom. Uh, 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 uh. O que esse bicho faz aqui? Eu tinha visto ele outra vez, mas eu não mexi. Bom, ele tem 25 de vida. Eu quero saber o que ele dropa. Matei, matei. O que ele dropou? Nada. Ué? A parte boa é que eu liberei um montão de coisa, inclusive uma katana. Galera, eu aprendi a fazer katana de ferro. Gente, eu vou fazer uma katana. Eu vou aprender a fazer katana, não vai fazer uma katana, gente. Hoje. Acho que aqui tá bom, vou começar a pegar madeira. Enfim, ó, gente. Peguei um montão de coisa aqui, né? Eu vou ter que esquentar essas comidas tudo aqui e guardar essas madeiras também. Ah, e na real, eu também vou pegar um pouquinho de pedra que eu quero fazer mais um machado. Mas antes, deixa eu pôr aqui nossas comidinhas pra esquentar. Carvãozinho aqui. Senta aqui. E, ó, já que eu apunto ali, vamos aproveitar e vamos ver se ele deixa eu gastar nele esses quatro de durabilidade que falta. Menino Poo, menino Poo. Opa. E aí, LG, como é que você tá, meu querido? Bom? Ah, eu tô bom. E você? Mano. Para, velho, que isso? Ah, foi o seguinte. Meu machado tá com três de durabilidade agora. Deixa eu gastar em você pra upar combate. Calma, só calma, calma. Eu preciso recuperar a minha vida. Tá bom, tá bom. Mano, sabe por quê? Sabe por quê que eu deixo, LG? Por quê? E nesse modo de pé que tudo que você faz aumenta algum atributo ou resistência ou força ou alguma coisa. Então bate, vai, bate, que eu gosto, bate. Apu, deixa eu te contar. Eu tô com, ah, você tá vendo minha armadura, né? Essas duas peças de armadura que eu tô, elas fazem eu ganhar mais XP de agilidade. Quando eu tô correndo, eu ganho mais XP. E quando eu quebro madeira, eu ganho mais XP. Tipo, eu ganho XP extra de lenhador. Tanto que teve algumas vezes que eu quebrei madeira e eu ganho uma madeira a mais, cara. Nossa, o LG é mais... Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa, calma, espera eu comer. Já quebrou a maixada. Já reparou que a habilidade que a gente mais tem é a habilidade de agilidade, né? Porque a gente fica se movimentando o tempo todo. Ó, eu, por exemplo, eu tenho 16.97, eu tenho quase 17 níveis. Você dá uma corridinha aqui, já upa, eu acho, até. Então, eu tô com 13, LG, eu tô com 13 de agilidade. E sabe qual que é o meu segundo que já tá quase passando agilidade? Qual? Fazendeiro, mano. Olha só, eu fiz umas plantações aqui. E enquanto elas estarem crescendo, eu tô ganhando ponto de fazendeiro. Cara, e essa planta, essa planta cresce muito rápido, né? É, mano, então, tipo assim, eu tô literalmente formando ponto de fazendeiro aqui muito rápido. Sem contar que lá embaixo também tem plantação, ou seja, eu tô formando muito. O cara quebrou o modpack no primeiro dia. Apu, eu, pelo contrário, estou formando bastante linhador, eu tô quase no nível 10. Ô, brabo, véi. Mas será que dropa mais madeira daí? Já tá dropando. Eu vou pegar mais um pequezinho de madeira, e depois eu vou ruxar, sabe por quê? Eu quero muito mineração, porque eu tô pensando, se ele dropa madeira em dobro, o que garante que ele não vai dropar diamantes em dobro? Ou até nederita? Caraca, velho. Ô, genial, LG. Eu também acho que vai, velho. Real, acho que vai mesmo. Nossa, ô, tô pensando bem. O ideal seria upar a mineração pra quando for minerar nederita, dropar mais de um. Aí, tipo, já vale muito a pena, entendeu? Porque nederita é muito raro, velho. Exatamente, menino. Você tá inteligente. Mudando de assunto, você tem algumas pedrinhas aí sobrando? Você não quer gastar seu machado, não, velho? Já quebrei em tu. Já quebrou? Ô, louco. Você tá bobeando, eu fui te bater quando você bobeava. Você não tem pedra, não? Eu não tenho nada, eu não tenho nada, LG. É porque você tá muito... Ah, pô, eu vou ter que te treinar, né? Mais tarde nós conversamos sobre isso. Eu vou te treinar, menino. Você tá fraca, você tá fraca, pô. Eu não tenho ódio, me falta ódio, LG. Relaxa. Ah, pô, sabe minha skin, né? É o deus da guerra, minha skin. Relaxa. É, então, não. É por isso que eu tô confiante. É, isso é ele. E, gente, eu tava falando de coapu, e quando eu voltei pra cá, eu percebi uma coisa clicando no meu cachorrinho. É que eu tenho alguns itens aqui com ele. Eu tenho um pokémai de strawberry, eu tenho uma madeira aqui, eu tenho cogumelo, eu tenho gelo. Eu literalmente tenho gelo. Tenho couro, pena, carne, mudas e sementes. A pijama pegou tudo isso aqui pra gente quando a gente não tava perto. Enfim, eu vou pegar mais um pouco de madeira, porque eu vou precisar fazer muitos slabs, slabs extremamente caros. Vou aproveitar também, eu vou pegar umas pedrinhas só pra fazer umas ferramentas... Oi? Tá bom. Ué, mas eu quebrei um montão e só dropou duas? Como assim? Ué? Vocês viram, né? Eu quebrei um montão e só dropou duas. Tá de boa, elas vão crescer de novo e eu pego. Enfim, gente, ó, tem um minério aqui estranho, é um copper ore, legal, bem da hora. Eu vou pegar um pouquinho de pedra pra fazer um machado aqui pra pegar mais madeira. Porque como eu tava falando pra vocês, a nossa construção, ela vai usar muita trapdoor de pinheiro. E o problema disso é que basicamente é muito caro fazer esses itens. Tá, peraí, vamos quebrar primeiro os de cima e depois vamos descendo quebrando. Ah, agora dropou. Vou ver se consigo usar carne de açúcar depois pra gente poder formar um pouco de nível de fazendeiro também. Opa, tudo bom? Ó, gente, eu ganhei mais um coração. Legal. O porquê eu não entendo, mas eu ganhei mais um coração. Vou tirar a armadura pra não quebrar meu negócio. Aê, boa. E a nossa doguinha pegou pra nós. Ah, veio pra casca, né, que eu não peguei. Enfim, eu acho que mais umas cinco árvores dá. E daí depois a gente vai atrás do próximo recurso da nossa casa. Uou! Eu desbloqueei wooden battle wax. Muitas coisas. Mano, não quero nem ver, é muita coisa, tô com preguiça. Mais um dia normal na minha vida aqui de lenhador. Eu acho que eu vou pra nível 11 agora, vamos ver. Falei? Bom, eu acho que essa quantia já tá boa. E parece que eu também aprendi a plantar mudas, né? Ah, ainda não. Cara, esse é o melhor mob pra farmar habilidade. Enfim, agora a gente vai pra casa. Vamos dar uma organizadinha nos itens. E daí a gente vai ver o que a gente pode fazer pra pegar o resto dos itens da nossa casa. Ah, na real, eu vou plantar as canadas de açúcar aqui também pra ganhar uma XPzinha, né? Aí, ó. Aí conforme for crescendo, a gente vai ganhando mais. Bom, deixa eu botar essas madeiras aqui. Eu vou deixar só um pouquinho no meu inventário, quase nada. Pra caso eu precise. E agora o item que nós vamos farmar é pedra. Então eu já vou até fazer outra picareta aqui, porque ela tem que farmar mesmo agora. Pelo que eu sei, a gente vai precisar de mais ou menos 6 packs de pedra. E a maioria delas vai acabar virando pedra lisa. Então eu vou precisar tanto de carbão quanto de pedra. Na real, eu posso pegar até mais madeira pra fazer carbão vegetal, né? A gente vê na hora depois. Enfim, pegar pedra é uma coisa extremamente chata. Então a gente volta daqui a pouquinho. Pijama, você pode ficar em casa que você tá livre dessa chatice aqui que vai ficar pegando pedra. Tá, 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 tá libertada. Gente, peguei umas pedras aqui. E, bom, eu vou ler um pouco minha mineração. Agora meu nível de mineração tá nível 10.27. Legal, né? E eu peguei 5 packs e um pouquinho de pedra pra fazer nessa casa. E agora eu vou fazer mais uma fornalha. Não, vou fazer mais duas fornalhas. Colocar elas aqui. E na primeira eu vou esquentar um pouquinho de comida, obviamente. E agora eu vou esquentar um montão de pedra porque eu vou precisar. Tipo, nessa construção eu vou utilizar mais ou menos 2 packs e um pouquinho de stone brick. E mais ou menos 50 escadas de stone brick. Então, tipo, vai pedra. E eu tava até pensando em fazer um cortador de pedra pra acabar facilitando a nossa vida. O rolê é que pra fazer ele eu preciso de uma única barra de ferro. E eu não sei se eu vou ter. Mas na real, eu sei que eu não vou ter. Bom, já que tá esquentando aqui, deixa eu rapidinho descer numa mina. Só ver se eu acho um único ferro. Bom, eu lembro que eu tava minerando por aqui em outro momento. Ia ter um buraco aqui. Ah, aqui, ó. E tinha uma caverninha aqui. E ninguém explorou ela. Nossa, lá tem muito carvão, né? Isso é bom pra caramba. Tá, tem uns ferros aqui. Vamos pegar eles. Gente, tô vendo aqui o ferro da machispesona, hein? Outra coisa que é muito importante é que agora a gente pode fazer... É que agora se eu pegar uma linha, colocar a linha aqui com o graveto pra cá, eu faço esse handle. Que se eu vier pra cá, eu faço uma katana. Legal. Que da hora. E outra coisa que nós vamos fazer também é passar cortador de pedra. Porque com ele, eu ia colocar cortador de pedra aqui pra gente poder fazer os blocos. Porém, eu tenho que ter nível 10 de construção e eu não tenho. Eu não sabia definitivamente disso. Então, vamos graftar aqui na mão o Stone Brick mesmo. Deu 4 packs. Vamos fazer 48 escadas. Mais ou menos, vamos fazer mais ou menos uns 2 packs e 5 desse daqui. Uns 2 packs e 5 do Stone Brick, assim. Vamos precisar de um pouquinho de slab também. Vamos precisar de corrente. E também vamos precisar de um pouquinho de lampião. Já fizemos aqui. Murim de pedra e escada de pedra lisa. Bom, também vou pegar um pouco das madeiras aqui pra fazer os itens. Vou precisar de 4 assalpão desse. 30 desse outro. Alguma dessas escadas. Umas cerquinhas aqui também seria a banda, né? Uma portinhola também seria top. Plaquinha. E por último, mas não menos importante, vamos precisar de escadas. Mais do que isso. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Se sobrou, vai pra lá. Tá, e agora que a gente tem um item, é só a gente vir construir nossa casa. Então, vamos lá de timelapse. Música 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 Amém. Amém. Não. No. 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 Você achou uma cena. No meio do marlon? Que isso? Por. O que? Que? Que. Que? 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 Mano, eu também consigo minerar em veia, velho. Agora que eu prestei atenção. Tem meio que uma estamina, né? É. Explora uma estamina. Olha que da hora, velho. Nossa, muito top. Sim, aí você cansa e você não consegue minerar mais, assim. É mó legal, velho. Tá, eu vi uma caverninha aqui. Eu vou explorar ela, gente, pra ver no que dá. Pô, vai explorando, vai explorando. Eu vou fazer a rápida nos minérios aqui, velho. Ah, eu vou pegar uns feia aqui, bolsar esse vein miner aqui tunado. Eu não trouxe madeira pra fazer tocha, velho. Que droga. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu trouxe aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho aí o lugar. O que é isso aqui, velho? Zinc? Eu não posso pegar zinc, não, velho. É que você não é zinc, velho. Quem tá aqui? Sou eu, sou eu. Oi. Cadê o apu? Aqui, ó. Eu tô aqui em cima do spawner, mano. Cuidado aí. Cuidado que tá nascendo o bicho mesmo iluminado aí, apu. Não, relaxa, mano. Ah, você me respeita, velho. Eu tenho 15 de resistência, Adelete. Eu sou um cara resistente, entendeu? Cadê a minha... Achei diamante! Achei diamante! Qual foi? Gente, gente. Eu achei diamante, gente. Sério? Eu vou pegar também. Achei! Eu vou pegar. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha aí, gente, aqui, ó. Pega a metadinha pra você aí, mano. Pô, valeu, apu. Valeu, cara. Caraca. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar pra ver quanto de despedida de mineração dá um único diamante. Pera aí. Um diamante. Gente, um diamante dá 38 de mineração. Um único. Caraca, velho. Não vou morar no mesmo. Mano, alguém largou... Alguém largou uma crafting table aqui, mano. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pequena diamante pra mim também, cara. Eu acho que eu já consigo usar ela. Deixa eu ver aqui. Ah, eu consigo. Mas não vou usar, não. Eu achei diamante e eu acho que alguém deixou passar. Não sei por quê. Só que só diz que eu quebrei do lado porque tem lava. Nossa, quase que cai na lava, diamante. Cara, eu acho que o ideal seria a gente focar em tentar encontrar uma caverna, velho. Tipo, uma mina abandonada. Seria top demais. Uma mina abandonada. Seria bem bom, hein. Ô, galera, é o seguinte. Acabou de quebrar minha picareta aqui. Alguém tem uma picareta reserva? Opa, eu tenho. Quem que tá aqui? Ó, eu tô no spawner e no pelec. Eu tô cinco blocos de você, cara, pra cima. Deixa eu te dar porque eu tenho uma de ferro novinha que eu não vou usar. Eu vou usar de diamante agora. Aqui, ó. Uma sereia. Eita, porra. Eita. Esse aí quer dar item. Pode pegar dele, então. Se ele quer tanto dar os itens, então beleza. Eu uso a minha aqui, tá? Sei que loucura. Ó, pode ficar estende a caverna, mano. Vamos pra cá, vamos pra cá. Galera, aconteceu uma coisa horrível. Eu morri. Eu achei que eu não ia morrer nesse modpack, mas eu morri. Eu morri pra lá, velho. É que como eu tô com a resistência baixa, eu morri mais rápido que no Minecraft normal. Mas, gente, não vou sair de uma morte. Eu vou ficar nessa. Eu vou pegar meus itens e vai dar tudo certo. Quando a gente estiver chegando, eu volto a gravar. Gente, é o seguinte. Tô chegando nos meus itens. Tô triste. Eu, em real, não queria mesmo ter morrido. Eu queria passar modpack todo sem morrer. Mas, uma vez só, pra aprender a parar de ser bobo. E agora ela vai se esforçar e vai dar tudo certo. Peraí que eu vou pedir auxílio dos meninos aqui, já que eu tô aqui. Eles podem me auxiliar a chegar nos meus itens. Ô, Apu. Oi. Eu tô aqui, mas eu preciso de uma ajudinha pra chegar nos meus itens, cara. Onde você tá, LG? Ah, não sei dizer. Tá em cima? Eu acho que eu vou estar naquela parte que o doelete havia morrido. Um pouquinho pra baixo, sabe? Aqui, ó. Calma, eu tô te vendo. Olha, eu aqui, ó. Vai. Me leva até o estrago. Me leva até a área triste. Agora, aqui, ó. Aqui, ó, menino. Seu gênio. Nossa, eu sou uma gatão, né? Ui. Gente, sai de perto. Esse que é um momento muito íntimo. Sai de perto, gente. É muito íntimo esse momento. Tá bom, mas vocês podem ver, vai. E... Foi. Oi, gente, ó. Ué, mas esse cadáver aqui... Gente, rapidinho. Olha pra trás rapidinho. Aconteceu nada, aconteceu nada, gente. Aconteceu nada. Tá bom. Aconteceu nada. Eu tinha seis diamantes. Quem pegou um diamante meu? Não peguei nada. Vida, foi tudo. Devolve. Devolve, vida. Eu tenho onze diamantes. Foi o que eu tava desde o início. Eu juro que eu tenho onze. Eu tenho um diamante que é o que eu tinha deixado. O Apu já tinha um antes. Vocês vão... Tá, então, os dois mandando print alimentar. Os dois mandando print alimentar. Bora. Eu compartilho tela. Print dá pra manipular. Tá, seguinte. Vai resolver de uma forma justa, os dois... Cada um me dá um. Ué? Ah, sei lá. Oi, senhor. Não, eu tô brincando aqui. Por mais que eu não tinha... Por mais que eu não tinha te roubado. É. Cara, tu foi generoso. Eu vou te dar um presente. Toma aqui. O cara me devolveu o barco aí. Esse daí é bom nas trocas, hein, mano. Esse aí é pro feio. Alguém me dá uma picareta aí. Eu já quebrei. Eu, eu. Tá, tá. Olha dentro. O quê? Olha isso. Não vou pegar nada. Uou! Pera, ninguém pega. Não pega, não pega. Aparece armadilha. Ajuda, 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 ajuda. Não, deixa eu me bater, não. Sai, mimica. Eu sou o Lajosa Sensei. Mata, 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 LG. Boa! O que ela dropou? Aqui, ó, mano. O que ela dropou, LG? Um espinhos firme. É um bagulho de pé. Caraca, deixa eu dar uma olhada. Bota ele aí. Bota ele aqui pra ele aí. Caraca, que da hora. Mas você tem que cortar as unhas às vezes, LG. É bom cortar as unhas. Ô, ô, ô. Apu, me dá um tapinha com a mão. Hum, eu não fui pra trás, né? Só agora você vai. Caraca, ele gnogue no back. Aham. Mas, sinceramente, eu não vejo isso como vantagem, não. Que é pra tu? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você tem noção que, tipo, se tiver um creeper do seu lado, se não tiver aqui no back, você morre, né? Não precisa colocar, como é que eu coloquei isso aqui? Você tem que clicar naquele negocinho de bolinho lá na esquerda, perto da sua cabeça. Daí você desce tudo o negócio, daí no último slot de baixo. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Meu Deus, é um boss. Pera, vamos tentar atrapalhar ele, calma. Calma aí, LG, eu cava um túnel. Cava um túnel. Aqui. Espera, espera. Calma, 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 calma. Não bate nele, não. Não bate nele, não. Calma. Vai lá, LG. Será que você vai atrapalhar aí? Você não se mexe, tá bom, pô? Faleceu. Ele só voltou e me deu um hit sem nenhum motivo. Eu vou, eu tô de boa aqui, LG. Acho que eu matou, mano, eu dou um coração de vida. Eu vou ficar uma semana pra matar ele, mas eu mato, LG. O nome dele é Guga, o tal do... Ô, gente. Gente, 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 se puder, tampa aquela lava que tinha perto do meu corpo, por favor, tampa aquela lava. Mano, calma aí que quebrou, quebrou, quebrou minha espada. Deixa eu fazer uma espada nova. Calma aí, eu tô batendo nele aqui também, ó. Deixa eu pegar, eu vou pegar, vou pegar. Mataram ele? Durabilidade 5. Caraca, velho, que isso tá insano. Consegui fazer uma picareta, uns bagulho aqui. Tô chegando perto dos meus itens agora, tipo... Gente, cheguei mais ou menos na coordenada dos meus itens. Agora, na teoria, eu tenho que cavar pra baixo e chegar lá. Por favor, que dê certo. Não acredito que eu tive o azar, um dos bosses mais fortes do jogo, logo de cara, e morrer pra ele. Sério, isso é muito surreal. Difícil, galera. Eu não queria morrer, mas morri assim já. Eu tenho que ficar forte, eu tenho que ficar forte. Tata, cai! Enfim, olha o Apu ali, estamos chegando. Deixa eu voltar a hora dos meninos e vou pegar nossos ríferes. Gente, tô chegando, se você lá pra cima, vocês me acham. Onde você tá, LG? Em cima? Olha, abre o inventário do... Abre o inventário do LG. Não vai ninguém mexer em meus itens não, hein? Não, não vou mexer não, não vou mexer não. Imagina. Aí, boa, recuprei meus itens. Qual é desse escudo aí, Apu? Deixa eu ver. Lajota, eu quero que o senhor tente me bater com esse meu novo escudo, vai. Ah, tô com medo. Eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Calma, vai. Peraí, peraí, peraí. Já sei como ganhar ponto de defesa. Bora, galera. Treina aí. Treina, vai. É isso que eu tô falando, vai. Vem, vem. Vem comigo, vem, vem comigo. Pode vir, monstro. Vem treinando, vem treinando. Vem tranquilo. Tá gastando escudo? Tá, tá gastando escudo, mas bem pouquinho. A espada da LG tá gastando escudo. Não gasta escudo dele, não. Bora ficar famando aqui, meu filho. Calma aí, calma aí, calma aí, vida. Calma aí, calma aí. Olha isso, LG. Google tal do dentista doido. Spiket Tower Shield. Hã? Durabilidade 5, incomum. Caraca, mano. Pensei. O senhor que estava me treinando agora tem a arma perfeita. Caraca, hein? Essa é a Apu. Eu pensei, eu pensei, Apu. Eu pensei. O sensei pensou. Faz um armor stand, coloca o shield no armor stand e os dois podem ficar batendo e treinando. Fica genial, mano. Boa. Depois a gente vai fazer esse teste. Sei lá, J. Tá, enfim. Vambora? Vamos seguir minerando? Vamos. Falta muito ainda. LG? LG? Oi, mina Apu. Olha o que a gente acabou de encontrar, mano. Uma mina abandonada. Finalmente, depois de tantos blocos, Apu. Meu Deus. É, só toma cuidado que eu não tenho espada, velho. Você tem algum item aí? Você quer fazer uma... Você quer fazer uma katana pra mim? Craft in table, Apu. Aparece o craft in table aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você é um discípulo digno. Você finalmente evoluiu ao ponto de ter a sua própria katana. Vamos craftar aqui a sua katana de discípulo que evoluiu. Give me, give me, sensei. Peraí que eu acho que... Passe para a minha katana. Fazer pra mim também, velho. Eu também quero. Eu preciso de dois ferros derretidos. Ah, não. Ah, véi. É tão difícil assim ter uma katana nessa série, meu Deus. Vamos aqui, ó, LG. Você quer disso aqui? Toma e tal, velho. Pô, consegui uma katana aqui também, velho. Peraí, você tá usando uma katana sem ser meu discípulo. Que história é essa? A sua é maldiçoada. Pode ter certeza. É a maldiçoada. A minha é do 14. A sua é do 14. Dá dano negativo. Sei que toma dano. Menino Apu, agora vai a sua katana, que é um trato de graduação. Agora você tá na segunda fase dos ninjas samurais fofos bolinhos 1, 2, 3. Ninja samurai fofo, beleza. Aí é, bom proveito. Lá, Jota, tá cheio de minério aqui, mano. Mas o que mais me interessa nessa mina abandonada é o looting. Vamos tentar encontrar uns bauzinhos aí, velho. Aqui ia ser bom demais. E também a gente vai achar uns spawners, marca as coordenadas dele urgente, menino Apu. Beleza, mano. Menino Apu, achei o spawner. Boa, garotinho. Só que como... Salva aí as coordenadas certinho, que a gente pode voltar a fazer uma farm, mano. Eu vou salvar bem pertinho, porque não dá pra eu entrar ali, né? Ah, tem aranha aqui, LG. Verdinho de veneno e salve aí. Não pode matar sozinho. Você tem a katana, pô. Agora você consegue. Achei um bauz. Ah, não tem nada. Uh, achei outro bauz. Aê, achei item bom. Achei uma garra de escavação, já vejo o que é. Um livro de espinhos 3, que é um pouco interessante. E uma moeda do dragão. Eu acho que eu não vou levar moedas do dragão, não. Ou vou? Ah, eu vou, vai, só pra ser curioso. Gente, eu consegui uma garra que aumenta a minha velocidade de mineração. Só que tem um probleminha. É, eu tô com... Eu não tô com pouca vida. Minha vida tá cheia, mas eu não tenho mais comida. Ih, eu achei um bauz. Meu jota. Ai, meu Deus. Mano, eu achei uma coisa muito estranha, na moral, véi. Vem aqui, vocês têm que vir comigo. Eu preciso da ajuda de vocês dois. Pelo amor de Deus, eu preciso da ajuda de vocês dois agora. Sério. Você tem que passar as coordenadas, a gente tá muito longe. Tá, ó, eu tô em menos 1779, menos 259. Quê? Peraí que eu vou marcar o e-point. Mano, eu vou tentar usar o meu escudo contra ele, véi. Será que dá certo? A pufada de ambas coordenadas. Vou usar 50 blocos de distância, a tua net sarva. Tô esperando vocês. Eu achei dois diamantes. Uh, eu achei um botadito bom. Olha aqui, olha pra tuas costas, LG. Olha aqui. Meu Deus, deixa eu tampar aqui enquanto eu pego esse enterrado. Você tá vendo isso, LG? Eu tô vendo, mas eu não quero mexer com ele, não. Vem pra cá, ele já me ajuda. Calma, calma, eu tô pegando o enterrado aqui, me deixa. Mano, olha que bicho desgraçado. É um stray, mano. Aqui, acho que eu achei uma treta. Acho que eu consigo matar ele. Vai demorar, mas eu consigo. Calma aí. Tá trampado. Ele tá mirando em ti, eu vou matar. Relaxa. Tá. Toma ele, toma ele, toma ele. Toma ele. Eu acho que eu tô batendo nele também pra te ajudar. Ele tá igual, ele já. Calma aí, calma aí que eu surpreendei ele aí. Aí, boa. Agora ele tá preso. Boa, eu consegui acertar ele daqui, vamos continuar. Aê, boa, pô, bora. Eu consegui na sessão. É isso aí, é isso aí, é isso aí, né? Ele é muito forte, vida. Mas pouco sítio. Vamos matar ele, vamos matar ele. O sensei tá no ataque. O sensei tá on. Ó, mais uma. Ih, sensei. Ah, isso aí, ele é muito boa. Mano, ele droppou a armadura aí, LG. Olha isso. Ok, ele droppou um arco com chama e armadura de ferro, né? É isso? Mano, eu peguei o petróleo do Never O Player. Apu, ó. Esse item está encantado e melhorado pelo 13. Ó, ele tem um ocult, é version 3, que eu não sei o que que é. Não, ele tem proteção 6, Apu. E rebound 5. É um item épico. Apu, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente evoluir a ponto de usar ele. E esse escudo aqui? Mano, com certeza. Deixa eu te mostrar uma parada que eu acho que você nem percebeu. Tenta minerar a pedra na mão. Ué? O senhor também tá indo? Não, é porque você tá usando essa luva aí, LG. Ó, caraca, isso é legal. Você, não sei se você reparou, mas a sua, a sua luva, ela aumenta o level de mineração. Ou seja, se você puder minerar diamante, agora você pode nem ver. Ah, é? Caraca, eu achei que ela só fazia minerar mais rápido. Nossa, eu também. Uh, Apu, olha, tem dois bons aqui. Tenta pegar essas name tags, eu acho que é uma boa, cara. Boa. E esse livro de infinidade, eu vou levar, porque eu tenho um livro de espinhos. Eu acho que o de infinidade é mais importante. Galera, tô aqui com o meu discípulo, Lajota Sensei, Ipuzito, os players, mineramos à vontade. Tamo bem, e vamos dividir os itens agora, né, Pupu? Mano, vamos dividir, e eu acho que vai ser justo, porque tem muito item interessante, sem contar que tem muito minério, olha isso. Eu nem coloquei os que eu peguei ainda. Então, é exatamente o que eu tô falando, só os meus já tem tudo isso aí. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Mano, olha o tanto de recurso que a gente conseguiu, o tanto de item voadaço, olha isso, véi. Isso que a gente ainda é noob na mineração, nem item bom a gente tem ainda, hein, Apo? É verdade, véi, tem tudo isso ainda. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar a divisão, então. Eu acho que é mais justo a gente começar pelos itens boladão. Então, assim, ó, eu acho que como eu sou discípulo e estou aprendendo, eu deveria escolher o primeiro item. Tá bom, vai, você tá aprendendo muito rápido, você dá muito orgulho pro seu sensei, pode escolher, Apo. Mano, eu acho que eu vou pegar o escudo, afinal de contas, é um item que eu achei muito bom, e ele vai me ajudar bastante, LG. Ah, ele é um item bom, eu vou querer o selo especial, por causa que com ele eu posso voltar pra minha casa quando eu quiser, e eu acho isso muito útil. Ah, tá boa, tá, deixa eu ver... Pô, não sei se você reparou, mas o colar de aranha, ele tem um dono, eu não posso pegar ele, LG. Então, aqui, só pra ver o que dá. Deixa eu ver, será que acontece alguma coisa? LG, você amaldiçoou o item, LG. Isso que eu ia tentar vender ele pra alguém, acho que não vai dar mais, não. Mano, eu vou pegar então, só ia, eu acho que eu vou, cara, eu vou pegar então o peitoral, LG, sinceramente, mano. Sério mesmo? Eu posso ficar com a garrinha da escavação, então? Pode, pode, pode pegar. Eu vou pegar, eu achei ela muito fofa, gente. A gente, que pilantra, ele não pegou o colar de aranha, só porque eu não posso. Ele, a garantia que eu vou pegar já, ué. Mano, eu vou pegar então, LG, a sela de cavalo, porque eu sou um cavaleiro medieval, eu quero a sela. Então, eu vou pegar o melhor de todos, tá? Uma flecha de lente, brincadeira, eu vou pegar o colar. Imagina, já que eu peguei a sela, eu vou pegar a armadura também, afinal de contas, né? Mais do que justo, né? Ô, Apu, eu vou dar uma sugestão aqui, ver se você gosta da ideia. E se a gente pegasse o arco e o livro e trabalhasse juntos no futuro pra melhorar eles, evoluir, e assim a gente poder fazer a nossa área de treinamento, o que tu acha? Boa, mano, achei ótima a ideia, velho. Pode pegar eles dois aí, LG? E bora dividir o seguinte, como eu já peguei o peitoral de ferro, pega o peitoral de ouro, que eu vou pegar a botinha de ouro pra mim. Beleza, pega um Dragon Coin, eu peguei o outro. Isso, vamos dividir agora os minérios e meia-mei, entendeu? É, meia-mei, meia-mei. Tem aqui uma pra cada um também, GG, fechou todas. Fechou então, pegar metadeira de tudo aqui, ó. Peguei metadeira de diamante, vou pegar dois packs e metadeira daquele alívio de ferro. E é isso aí, meu amigo, estamos cheios dos minérios, cheios dos itens lendários. Ah, Apu, eu não vou mentir não, essa alívio que a gente fez logo no começo foi mais do que boa. Foi ótimo, né? Foi mais do que boa. Sem contar, LG, que nesse meio tempo a gente aumentou um monte as skills. Eu já tô com 20 de resistência quase, mineração 25. Mano, é um saca incompleto guerreiro. Você realmente se tornou um verdadeiro ninja bolinho fofinho salgadinho, dois, três. É isso. Agora, Apu, a coisa que eu acho mais estranha é que, tipo, isso aqui foi depois eu construí minha casa, mas a minha casa não tá ali ainda. Calma, gente, voltou no tempo, o que é isso? Isso é meio estranho, né? Acho que eu tenho que construir ela, pô. É, eu acho. Eu vou lá, vou lá. E esse é o resultado da nossa primeira casinha inicial medieval aqui no Minecraft UFC medieval, obviamente. Obviamente, eu ainda quero ter uma casa maior. Essa é a minha primeira casa, eu tenho muitos planos, eu não quero falar tudo ainda, mas tô cheio de plano bem legal. Eu tenho que fazer minhas farm de habilidade, que vai envolver construção. Eu tô cheio dessa. O Sensei Lajota tá cheio dos planos, galera. Enfim, ó, fiz um caminho extremamente básico, que só pra gente ter uma noção de como vai ficar. E, mano, tá bem da hora a nossa casa, eu gostei bastante. Entrando nela aqui, já tem a pijama aqui fofinha sentada, tem o nosso dois baú, tem as fornalinhas, tem a cama, tá tudo bem simplinho. Eu vou fazer um segundo andar depois certinho, tem as escadas aqui, tem espaço pra fazer. Vai ficar da hora. E a gente vai ter mais espaço pra ir. Eu tava vendo a seguinte coisa, eu tava cogitando fazer um beacon, um sinalizador. Eu sei, tipo, é meio aleatório você pensar, Lajota, vai fazer um beacon no terceiro episódio? É, então, eu tava pensando o seguinte, com um beacon, eu posso literalmente conseguir regeneração 2, e com isso eu posso fazer uma farm de resistência, de endurecimento. Na minha cabeça é uma coisa legal, até porque conseguir ferro, ouro e esses minérios não é difícil. Então, ó, o Sensei Lajota pode finalmente fazer o seu dojo de treinamento supremo. Enfim, será que eu já consigo usar uma armadura de ferro, ferro, peitoral, pra vestir, por exemplo, em resistência 30. Qual resistência que eu tô? Eu tô com resistência 22. Putz. Por que tinha um pillager aqui? Sei lá. Ah, gente, eu não sei se eu mostrei, mas em off eu dei uma melhorada na casa, obviamente. Coloquei mais detalhes, coloquei umas plantas. E também, eu literalmente plantei um montão de cana. Tipo, eu plantei cana aqui. Ali tudo, ali tudo, ali tudo, ali tudo, até dar a volta em tudo. E com isso, a minha habilidade principal é fazendeiro. Basicamente, em todo momento, mesmo tudo parado, ó. Mais 5 fazendeiros, mais 10 fazendeiros. Toda hora eu tô ganhando nível de fazendeiro, porque toda hora alguma cana cresce. Então, depois de um certo tempo, é só vir, quebrar tudo e aproveitar. Agora tá na hora de um ataque samurai. Não tá vendo samurai não, esse que é um índio, né? Gente, me perdi aqui, na vida de samurai. E bom, não sei se vocês lembram, mas no último episódio, meio que eu morri pra um boss que spawnou mapa naturalmente, né? É, do último vídeo pra cá, ele spawnou mais dois bosses, mas eram fraquinhos. Eu acabei que eu consegui derrotar eles. E com um deles, eu consegui, se eu não me engano, esse peitoral, ou já tinha talvez. Eu consegui esse escudo aqui, que é bem legal. Ele tem Reflection Defense 2 e durabilidade 5. E eu consegui esse item aqui. Ou ele foi numa torre que eu explorei, não lembro. Mas, aparentemente, esse item é muito bom, por causa que ele é um peitoral de diamante. O encantamento desse item é aumentado por 17, não sei como funciona isso aí, ainda tem que testar. Ele é indestrutível. E ele dá um montão de coisas, sem falar que ele dá mais 7.18 de vida máxima. Então, quando eu tiver resistência suficiente pra usar ele, eu vou usar, porque ele parece branco. Ah, e eu consegui essa bosta do Carlin também, que é um dos bosses. Tem um boss pra cada participante da série. E daí spawnou um Carlin de ferro, então eu matei. Enfim, por agora eu não consigo usar muito esse tipo de armadura. Então, eu acho que na real eu vou fazer isso daqui, olha. Vou ficar full ouro, que é a única armadura que eu posso ter no momento. E eu vou atrás de minerar obsidian. Porque se eu minerar obsidian, eu posso finalmente ir para o Nether, que é um dos nossos sub-stipos de hoje. Já que eu quero fazer um sinalizador. Ou pros íntimos, um beacon. Bom, vamos atrás de algum gravel aqui. Opa, oi, Danete. Vamos? Caraca, véi. Oi. Como que você tá no jogo? Ah, eu configurei o modzinho de falar. Aí, gente, seguinte. Dropou aqui, ó. O Silex, fazer um isquerim. E, boa. Deixa eu só ajudar o Danete com o mod do Voice aqui, gente. Porque daí a gente já volta aqui. Gente, acabei de ver que eu já tinha um balde. Fiz outro sem querer, sou burro. Bom, eu consegui ajudar o Danete. Quer ver? Vou provar pra vocês. Danete? Oi. Nada, só pra provar que eu te ajudei pra funcionar o microfone. É isso. Tchau. Ah, véi. Nossa, me dá um susto, ordinário. Foi, Mar? Nossa, parece que ele tá falando no Discord, né, gente? Tá tão bom o áudio. Esse modzinho que é da hora, hein? Tá, vou descer lá. E vamos torcer pra gente achar uma lava rápido. Ah, aqui tem lava, se eu não me engano. Não, uma só. Não, mas pra lá tinha a Maia, que eu lembro. Tá, vamos molhar aqui, né? E vamos atrás de Obsidian, galera. Beleza, pegamos 10 Obsidians. No momento eu não vou pegar mais, porque minha pequena tela é muito básica, muito lerda. Daí demora demais. Me manda lá, Jota. Não tem ânimo pra ficar aqui de bobeira, né? Aí, agora é só a gente fazer um portal pro Nether. E eu acho que eu vou fazer bem ali, ó. Porque ele é um lugar bom. E é isso, não tem muito motivo, não. Portalzinho do Nether, sim, print, tá feito. A gente tá full order, então os piglinos vão atacar a gente. E, nossa, que aleatório, né? A gente só começou o vídeo e vamos pro Nether, é isso. É que eu quero evoluir, gente. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui no Nether. Vou pegar uns quardos, porque eu tô ligado que quardos sempre dá muita XP de mineração. Não importa qual jogo. Ó, e não é à toa que agora eu desbloqueei a mesa de encantamentos, galera. Na real, deixa eu marcar aqui o meu portal. Porque se eu morrer aqui... Tô ferrado. Agora o negócio é... A gente anda um pouco aqui no Nether. E, às vezes, a gente tem a sorte de achar uma fortaleza. O meu plano com a fortaleza é conseguir o Wither Skeleton pra conseguir a cabeça de Wither Skeleton pra poder fazer um Wither. E daí um beacon. Mano, bonada, tu se enfiou aqui no Nether comigo, caralho? O cara é louco, mano. Curioso, imagina tu morre. O que você tá fazendo? Tô procurando a cabeça de Wither Skeleton. Que isso, eu tô procurando uma fortaleza, velho. Você quer... A gente tá com pensamentos iguais. A fortaleza... Não, mas quem tá procurando sou eu. Eu que fiz o portal do Nether, tu invadiu. Eu que tô atrás da fortaleza. Oxe, dividi o portal aí, filho. Que que você... Eu divido, mas você não tá atrás de nada, não. Eu que tô, vai, posso ir daqui. Eu quero o Blaze, eu quero o Blaze. Preciso de Blaze. Por quê? Que eu vou mexer com encantamentos. Encantamentos, poções. Delete, seguinte, você tem alguns bloquinhos aí do Nether, uma Nether hack falando SDC, fazer uns bagulho? Tem nada, tem nada. Tem um pouquinho só de pedra. 16 pedra eu tenho. Putz, é. Tá bom até, tá bom até. Cara, na real, eu acho que tem um baixão ali. Pera aí, eu tenho muita madeira. Eu tenho muita madeira aqui, LG, vem. Tu quer ir no baixão comigo? Eu acho que eu sou um baixão. Ah, vai mal baixão, é que é de gozo, mano. Você quer ir lá ver? Você tem alguma coisa de orelha no seu corpo? Não tenho nada. Não? Toma um capacete aqui, pega aqui. Equipe aí, que Deus bicho não te ataca. Vamos lá, vamos lá. Só vamos pegar um pouquinho de madeira, porque, tipo, é melhor do que não ter nada, tá ligado? Eu já tenho a madeira aqui já, LG. Ah, é? Então, beleza. Cadê você? Esse pack ali pra você. Caraca, tá rico. Vem pra cá, vem pra cá. Na real, a gente não é o primeiro no Nether, não. Olha ali, ó. Tem uma escadinha de alguém ali. Não, eu já sabia que eu não era o primeiro. Eu acho que o Bruninho já foi também. Ah, então é isso. Mas o problema é, será que ele explorou esse baixão? Cara, provavelmente não, velho. Porque tá muito perigoso tudo. A gente não tem nem armadura, LG. Eu tô louco, eu vou mesmo assim. Ó, tem o Piglin Brute ali. Cuidado que ele ataca. Ele ataca sem mais, sem menos. Sem mais, sem menos. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui geralmente tem baú do Letinho. Tem dois Piglin Brute aqui, Delote. Eu só quero, LG. Sai, não traga, não traga. Ai, morrendo. Não! Corre, LG, que eu vou pegar as balas pra nós. Corre que eu vou pegar as balas pra nós, LG. Pega! Eu não quero mais morrer, eu já cansei disso. Vem, seus lixo. Cadê tu, LG? Eu tô por onde a gente veio, eu tô aqui enfrentando os bichos. Meu Deus. Ai, um ficou bravo comigo. Meu Deus, os bichos são muito fortes, velho. Boa! Uh, LG! Olha só, eu achei aqui, Angel do Bastião. E eu acabei pegando, então acho que ele ficou com dano pra mim. Olha só, tenta pegar ele. Acho que vai levar dano, né? É, tem, 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 tem. Mas o que ele faz? Eu consegui aqui, cenoura dourada, duas obsidias de chorona. E esse aqui eu também não sei não o que esse negócio faz não, velho. Que que é isso aí? Ah, não sabe? Então, depois a gente descobre. Então, o Bastião, eu acho que a gente não tem força suficiente pra explorar ainda. Pelo jeito, ele tá cheio de Piglin Brute, né? É, vai, não dá não. E eu pego uma maçã dourada também. Ah, mas a maçã dourada é boa. Tá, então vamos entrar pra outra hora esse Bastião? Acho que não tá valendo a pena, cara. Cara, então, eu vim aqui até de Blaze, tá ligado? Eu precisava de um Blaze, mano. Ah, eu também tô meio nessa. Na real, eu quero meter esqueleto, né? Mas também vai servir. Meu Deus. Vem pra cá. Que isso, Delati? Vem pra cá. Obrigado, céu. Vai como aqui, mano. Eu vi. Olha que ordinário. Você é que ele me trabalha, seu vagabundo. LG. Oi. Calma, eu tomo, tomo, tomo corão. Ai, Jesus. Não, LG. O cumprinho dele banhando. Não. Pega meus índios pra mim. Pera, é, tem bastante madeira, não tem? Tem, tem aqui o baú. Vou fazer mais um baú, por precaução. Ó, Delati, coloquei todos os índios no baú aqui, mano. Agora o problema é você vir buscar, que tá meio longe, né? Ó, tá ligado aquele anel do bastião? Como tu morreu, agora ele é meu. Tá escrito dono, LG, GJ. Levar meu anel. Eu vou deixar aqui no baú, mas tu vai levar dano. Esse é o problema. Cara, como que eu vou chegar aí agora, hein? Ó, Delati, eu vou dar uma moiada na redondência, mas não vou te abandonar, não, tá bom? Beleza. Terminei de olhar, tô com medo, vou te esperar. Tô muito longe, não. Tô achando já os caminhos aqui, nosso. Galera, o Delati morreu mais uma vez. Coitado, tá passando a perta aqui pra conseguir voltar. Eu vou arrumar esse portal aqui do Nether pra fazer um portal lá no Overworld e vendo o que dá. Vai que daí ele consegue voltar mais fácil. Faz aí, LG. Tá difícil, Celeste? Passa as coordenadas aí que eu já vou multiplicar por 8. Sério? Ah, tá no chat, tá no chat. Já mandei no chat. Caramba, aí que eu tenho quebrar pelo menos umas 5 obisílias aqui, Delati. Vai demorar um pouquinho. Ah, mano. Na verdade, não precisa fazer não, ali. Eu tava sem comida aquela hora, velho. Você acha que você consegue ver o normal? É, eu vou pegar de novo aqui uma comida, uns blocos. Eu vou pegar o obisílio mesmo assim, então. Vou formar uma obisília. Tô indo, agora eu tô com um bloco de comida. Agora ninguém me segura. Virei, mãe, verei, mãe. Tô esperando isso aqui. Gente, cheguei outro baixão aqui com o direitinho. E ele tem 3 baús literalmente expostos. Eu vou pegar, não tô nem aí. Bala, LG. Você confia em mim? Eu não. Eu confio, tá. Foi. Boa. Tô falando boa, mas ainda sei o que eu tô pegando, tá bom? Peguei uma espada que parece legal. Um montão de comida boa. Carninha. Tá. Os primeiros itens foram legais. Encurralou, encurralou. Ah, pegou no cantinho, hein? Encurralou, LG. Vixe, que malha. Eu tô bem, caralho. Tá, segundo baú. Ah, massa dourada e bloco. Ô, tem um bloco de ouro aqui, tá bom, mas não vou reclamar. Eu preciso de blaze. Calma aí que eu vou no último baú, da Lettinha. Nós já vamos atrás do blaze. Nós vamos achar o blaze rápido, não graças a esse baú aqui. Coisa. Naderita. Nice. Naderita o quê? Bloco ou o chart? Um bloco de naderita. Nove naderita. Nossa, dá pra colocar as ferramentas de naderita já, velho. Tô zoando, né? Não, mas tem um negócio de força, né? Ó, eu ganhei uma botinha aqui, da Lett, que tá falando que... Ele edifica a lava sobre os pés, transformando-o atemporariamente em um bloco de pedra de magna. Basicamente, eu tenho uma bota que me deixa imune à lava. A lava? Gostei. É, tipo, se eu pisar na lava, ela vira, aparece com outro bloco. Alguma coisa assim. Caraca, velho, faz o teste. Cadê? Vamos mandando aí se precisar no Wi-Fi. Porque vai que ela não funciona de primeira, daí, tipo, a gente tá mó longe, morre. É, cara, eu acho que o bagulho é, a gente tá meio fraco ainda pra vir pra cá, mano. Vamos voltar? E se a gente ver que vale a pena em outro momento, a gente volta, Lettinho. Eu acho que não tá valendo a pena, não. Beleza, gente, seguinte, é... Infelizmente, o nosso plano do beacon ainda não vai dar certo. Porém, eu ainda tenho como solucionar o nosso problema e continuar com o nosso esquema de fazer uma sala de treinamento pra gente ficar tunado. E minha katana tá quebrando? Vamos fazer uma katana de diamante, que nós é evoluída agora. Vamos usar essa aqui até quebrada e nós pega outra. Bom, então, vamos dar uma olhada nas utilidades dos itens de diamantes. E parece que tem um montão de coisa legal que dá pra gente fazer com coisas de diamante. Significa que logo, logo, a gente pode ter umas armas bem interessantes pra combate. E, bom, do jogo que a gente vai fazer aqui de treinamento, eu preciso de espaço. E eu tenho que saber o lugar que eu vou fazer ele. Eu tô pensando em vir e fazer ele bem aqui na parte de baixo do meio da vila. Eu acho que é um lugar bom. Se eu fizer ele aqui, que é mais ou menos o meio de tudo, basicamente vai virar... Dá pra fazer uma fonte aqui no meio da vila e depois dá pra esconder ele aqui. Então, eu quero fazer ele aqui. E eu vou cavar toda essa área aqui. Enfim, vou cavar uma arinha aqui e daqui a pouco eu volto, gente. Vai demorar um pouco. Galera, é o seguinte, terminei de cavar essa parte aqui, ó. Ficou um espaço tech bem legal. Pra início, ele vai dar conta de tudo que a gente precisa aqui pra nossa área de treinamento. E agora, eu vou fazer um chãozinho fofinho de terra mesmo. Vai ser de terra o chão mesmo. E daí, depois, eu vou mudar o chão de bloco. Aí, você pode estar se perguntando... Sem sei lá, Jota, por que você tá fazendo chão de terra? Carma, carma, sem sei lá, Jota, explica. Vou fazer de terra por causa que aqui é um campo de treinamento, mano. Os caras têm que treinar na terra aqui, nos bagulhos sofridos, entendeu? Aí, terminamos de espalhar. Agora, eu vou separar uns bloquinhos de construção pra nós fazer, tipo, os caminhos. Espalhar, tipo, as barras e outras coisas. Que agora vai começar a virar um jeito de treinamento aqui. Isso vai ficar bom. Vocês vão ver. A gente vai formar todas as habilidades que eu tenho interesse agora no começo do jogo com elas. Uma coisa que eu tava vendo aqui é que eu tenho muito ferro. Eu tava pensando em pegar aqui, ó, e fazer umas barrinhas de ferro. Mas tem só 32. Tem duas, acho que já vai dar por enquanto. O meu plano é fazer, tipo, um campo de treinamento igual aqueles do exército, tá ligado? A primeira parte vai ser, mais ou menos, você treinar a sua resistência. Que, no caso, é passando pelas berries. Chegando aqui, você vai ter um único bloquinho pra descansar. Descanse o que você puder. E depois vai ter mais um caminho de berry. Já aqui, vai ser o seu campo de treinamento à natação. Então, aqui você vai treinar e provar que você sabe nadar. Então, ó, a gente vai passar pelas berries. Vai treinar a resistência. Vai descansar um pouquinho. Vai chegar aqui, ó. Agora sem nada. Saindo da natação, você já vem pra mais um caminho de berry. Aqui você tem um leve descanso de novo. E aqui tem mais berries. Esse é o primeiro tipo de treinamento que eu quero desenvolver aqui na nossa área. Obviamente, eu quero testar mais itens pra adaptar ele cada vez melhor. Porém, ainda não acabou. Tem mais um tipo de treinamento que eu quero desenvolver aqui. E o próximo esquema de treinamento que eu quero desenvolver é o de corrida. O meu plano aqui, basicamente, é criar uma área no qual eu posso treinar várias habilidades em segurança e sem morrer. Então, no futuro, eu quero colocar um mob spawner aqui pra gente poder treinar combate e fazer um local onde a gente possa treinar com outros players PVP. Assim também, ganhando mais combate e resistência ao mesmo tempo. Então, eu quero que você possa treinar tanto sozinho quanto com mais amigos. Sem falar que eu tô olhando aqui e tem vários outros tipos de habilidade que a gente pode treinar. Exemplo, arquearia. Dá pra eu fazer alguma coisa com arco e flecha. Eu só tenho que pensar no quê? E o magia a gente treina com adaga. Eu vou ver se vale a pena no combate. Se vale a pena, eu posso criar uma área. Bom, por agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou cavar a área da corrida e depois eu volto aqui pra explicar como que vai funcionar pra vocês. E daí, no final, eu trabalho numa decoração e daí a gente vê melhor. Mas calma aí que tem umas coisas pra resolver ainda que vai ficar legal. Beleza, gente linda. Passou um bom tempinho. Peguei um pouco de areia da alma. Peguei areia. Fiz vidro. Falei com o Delete. Falei com a gente. Bora o nosso campo de treinamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, eu pensei algumas coisas. Eu não sei se vai funcionar ainda. Vou colocar e daí no futuro a gente testa. Eu tava pensando a seguinte coisa. Nós vamos passar pelas berries pra tomar dano e ganhar resistência, né? Porém, se a gente tiver uma bota que tenha passo das almas, que a gente vai andar rápido na solceira, a gente pode andar no meio da metade do bloco e tomar dano ainda. Talvez funcione pra andar mais rápido. Eu não tenho certeza. Daí, meu plano é fazer isso daqui. Tipo, é mais um teste, né? Tipo, não tenho garantia que vai pegar. E bom, aqui, como vocês perceberam, eu abri uma voltinha aqui. Que vai ser a área na qual nós vamos treinar agilidade. O meu plano, basicamente, é pegar algum bloco bonito, colocar aqui no chão. Eu tava precisando de algum bloco iluminado. Porém, como eu não tenho ainda, eu vou colocar daqui a pouco. O que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui. Fazer uma parede de vidro bem legal. Mais ou menos assim. Daí, a pessoa, ela vem aqui, ó. Aqui, ó, treinando agilidade. E olha a minha agilidade subindo, olha a minha agilidade subindo, ó. Ó, ó. Cada volta dá mais ou menos 50 de agilidade, gente. Olha isso aqui, ó. 50 de agilidade numa volta. Enfim, eu tenho mais planos. Esse é o primeiro plano pra resistência. Eu quero fazer isso daqui. O próximo, eu quero abrir uma área aqui e fazer, tipo, um chão com areia, cacto e alguma forma da pessoa se regenerar a vida. Ela só fica parada no cacto, tomando dano e regenerando. Eu acho que é uma ideia bem boa também. Quem sabe, se a gente fizer umas poções de regeneração, isso pode funcionar. Depois, ó, dá pra fazer a poção de regeneração de 1 minuto e 30. Se desce pra fazer demais, tem esse charme do apoteoses. Eu vou ter que dar uma estudada pra ver se ele gasta, se ele é infinito, como que ele é. Mais exemplo, ele é uma possível opção de como fazer isso. Mas a gente vai ter que estudar e ver o que a gente pode fazer tanto, por enquanto. Bom, o meu objetivo agora é decorar aqui, deixar bem bonito. Porém, antes, eu quero dar uma voltinha aqui e testar como que tá funcionando aqui, ó. A nossa farmizinha, né, mano? A nossa farmizinha bolada. E, galera, eu fiz um peitoral de ouro pelo simples motivo que, ó, se vocês olharem aqui na direita, quando você tem uma armadura de ouro completa, você ganha mais 9.57 de bônus de resistência. Então vai dar bom. Editor, pode deixar sem a minha câmera, que a gente vai fazer uma volta completa aqui pra ver quais são os resultados. Então, ó, vamos até anotar quanto de resistência a gente tem na entrada, ó. 7,8, 68, ponto, 65, traço, mais 9,12 por 100. Esse é o número exato que a gente tem na ida. E também anotei o quanto que a gente tem de natação, que a gente vai nadar aqui nesse percurso também. Enfim, vamos testar, galera. Pelo que eu percebi, aquele mais depois, aquela porcentagem extra que dá, é de acordo com a quantidade da durabilidade da sua armadura. Porém, a gente foi de 7,8, 68, a gente foi pra 7,9, 65. Basicamente, a gente ganhou 100 pontos de resistência, que é bastante. E de natação, a gente ganhou só 10 pontinhos. Mas natação não é tão importante, ele é só pra, tipo, tu fazer o percurso. Eu vou fazer um esquema até que se você não quiser, você nem vai precisar, tá ligado? Já de agilidade, a gente já fez o teste, ganha 50, né? Boa, até 50, muito bom também. E com o tempo, a gente vai expandir nosso dojo. E ó, gente, seguinte. Oi? É, eu fiz esse altarzinho aqui, por causa que eu ajudei o mandubum numa partinha do vídeo dele, que ele craftou duas waystones. Daí ele me deu uma, e daí eu coloquei a waystone lá, Jota, aqui pra todo mundo que quiser me visitar. E daí eu fiz um mini altar nele aqui, só pras pessoas não virem parar num bloco aleatório. Ah, então, lembra das minhas canas de açúcar que estavam mudando o nível de fazendeiro? Aliás, eu tô quase nível 50. Falta bem pouquinho, né? As minhas canas tão crescendo, ó. Tão crescendo quase nada, ó. Ó a minha plantação de cana de açúcar pelo mapa. Eu acho que a galera vai ficar revoltada comigo se eu continuar... Gente, vou dar as canas crescendo aqui só pelo meme, porque eu tô ligado que elas vão até a altura máxima do Minecraft. Daí se alguém tirar, tiro, ó. Mas se ninguém tirar, eu vou deixar só pra ver o que dá. Aliás, eu consegui essas três mudas de planta cerejeira, é isso? De macieira. E daí elas dropam maçãs. Então, tipo, ó, se eu vier aqui e clicar com o direito, ó, ela vai dropando mais maçã pra mim. Às vezes elas viram essa plantinha aqui, mas... Mas eu acho que é de boa, tipo, é só ficar clicando que ela começa a dropar maçã. Então, pra gente, é ótimo que maçã é uma comida, né? Eu tô precisando de comida. E dá até pra eu fazer uma torta de maçã, porém, o chato é conseguir o ovo, que o resto eu consigo tudo de boas. Ah, e uma outra coisa que aconteceu antes do vídeo. É, não sei se vocês perceberam, mas eu tô sem itens, né? Calma, eu morri. Sim, eu morri. Mas eu não perdi tudo. Os meus itens estão aqui em segurança. Na real, já tá na hora de eu pegar eles, pra eu falar nisso. O que aconteceu é que todo mundo morreu. Bastante. O Vinícius XIV veio aqui em casa conversar comigo, me chamar pra ajudar ele. E até aconteceu algumas coisinhas. Eu vou deixar uns trechos pra vocês aí. E aí, LG? LG LG, mano. Ô, mano, mano. Caraca, mano, cara. Trajado no God of War, mano. É o deus da guerra, né? É o deus da guerra, mano. Eu tô ligado que o deus da guerra gosta de matar uns bichos, hein? Tá, mano. O time tá formado aqui, mano, agora eu chamei o esquadrão dos corajosos, mano, pra descer o cacete na minha minhoca. Ô, tem o medroso pra tu chamar também. Tem quem pra me chamar? Você chamou os corajosos. Agora vai naquela casa ali, ó, e chama o medroso. Olha na janela, olha na janela, olhando com medo. Que isso, mano? Opa! Odeleitinho vale. Eu vim aqui pra tu descer o cacete na minha minhoca, mano. O que que você acha? Mano, é pra agora, velho. É pra já, velho. O que que não vai fazer lá? Meu nome, você vai literalmente ter que descer o pau na minha minhoca, mano, mano. Mano, deixa eu só pegar a minha espadinha aqui, hein, calma aí, peraí. Eu achei que vocês não iam chamar eu, tava aqui explorando vocês pela janela, falei ixi, fui esquecido aqui, velho. Ah, tá, mano, eu achei estranho, tinha um maluco ali olhando, velho. Agora a minha minhoca vai poder ser derrotada, velho. Eu achei estranho, eu achei estranho, eu achei estranho, eu tô morrendo. Quantas pessoas tem aqui, mano? Tem seis pessoas pra matar uma minhoca, velho. Peraí, então vai preferir disso. O tamanho da minhoca, velho. Ô, Vinicius. Eu quero sugerir, eu quero sugerir um negócio aqui, ó, senhoras e senhores. Vem cá, que é o parco, hein, que é o parco. Quem morrer pela minhoca 2014 vai ter que pagar uma prenda, hein. Eita, meu Deus. Ô, o primeiro, vem cá morrer pela minhoca. Todo mundo vai pagar a prenda. Todo mundo vai pagar a prenda. O primeiro, o primeiro a morrer vai pagar a prenda. Ah, só o primeiro, beleza. É, o primeiro, o primeiro a morrer. Mano, velho, vamos aqui na minha casa, rapidinho aqui, pra vocês virem aqui, ó. É a meu nobre land. Meu nobre land, calma aí, vamos lá. Vou pegar umas flechas. Então, mano, esse daqui... Vou pegar aqui também, velho. Esse daqui é o tamanho da minhoca, mano, porque nós vamos ter que dar um trato nela. É, só a minhoca é bem grande. É grande, mano, velho. É vermelha, né? Parece uma folha vermelha. Ela é feita de bloco de redstone, ó. Dá um zoom ali dentro dela que você vai ver, ó. É feito de bloco de redstone. Ah, então ela é boa, deixa ela viver. É por isso que nós vamos matar, velho. Ô, eu quero que vocês vim aqui, ó. É que tem um dormitóriozinho. Aqui, ó, aqui tem esse dormitório. É, que dá pra vocês marcar esse pau-ponte aqui, caso vocês morram, velho. Minha casa é minha base preparada, velho. Ô, Willian, mas diz aí, mano. Eu não preciso, não, velho. Valeu, não preciso, não. Ah, tem uma descida aqui, ó. Não deve ser agora não, não deve ser agora não. Calma aí, calma aí. Você já quebrou bloco, mano? Eu não testei, mano. Ei, meu Deus. Eu não duvido nada. Vai tomar um sacojo desse bicho que eu não tô nem imaginando, velho. Vamos entrar lá, velho. Vamos entrar lá. Vai, peraí. Aí, vamos botar a minhoca pra dormir, gente, vai. Peraí, peraí. Vamos embora. Senão é injusto com a minhoca, velho. Ele não morre. Tem que ser uma luta justa, velho. Ah, tem que vir outro cara, né, mano? Bota aí o teu robozinho, velho, pra juntar com ela. Peraí, gente. Eu vou ali e já volto, mano. Beleza, beleza. Ô, dá um tapa aí, pô. Cai a espada, cai a espada. Não, cai a espada, cai a espada. Cadê sua sala de baú, meu nome? Aí, espera um pouco. Que isso, Vinicius? Karma, karma. Eu tô sem armadura, por isso que eu pedi o tapa. Eu quero pra resistência. Calma, calma. Calma, Vinicius. Deixa eu ver o quão forte ele é. Bora, bora, bora. Todo mundo, bora. Que treta é essa aí? Vocês tão vendo ele? Vocês tão vendo ele? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tava na es... Nossa, ele me matou do nada. Sim, é muito forte esse bicho. Meu Deus, mano. Eu lavo a camisa. Mano. Tô de boa, tô de boa. Deixa o minhocão. Mano, tem como matar ele, velho. Meu Deus. Ele dormiu, ele dormiu. Mato, bicho. Eu tô com o meu coração do nada, não fiz nada. Não dá. Eu, eu, aham. Eu vou pegar meu cinto e vou embora. Tchau. Eu vou pegar meu cinto e vou embora, meu irmão. Ô, Vinicius, eu acho que isso aí é com você, hein, velho. Tô indo embora aí, mano. Vinicius, só a minhoca é tua. Cuida dela aí, boa sorte. Caraca. Tem uma boa sorte. Meu Deus, ele vai me matar do nada. A minha minhoca é muito forte. Eu peguei mãozinha e morri santamente. Ela tá matando do nada, velho. Alguém desliga a minhoca. Desliga a minhoca, não dá, velho. É muito forte, velho. Mano, meu cinto tá ali no meio e eu não consigo pegar, velho. Eu não consigo chegar perto lá, velho. Pegou meus itens de volta. Não dá. Não tem como, velho. Quando eu chego lá, se eles estão lá, já sei, mano. Pega um balde de lava e joga lá pra ela ficar tomando dano. Coloca água, ela dá dano com a explosão. Eu não vou na frente não, não ganho tudo. Eu não consigo chegar lá e pegar meus itens. Eu vou tentar pegar um balde de lava. Vou tentar pegar um balde de lava. Eu tô tentando ir embora e ir pra casa. Foi da hora a luta aí, curtir pra caralho, pode chamar da próxima vez. Ah, final. Ô, Vinicius, se quiser, sei lá, mano, construir uma casa. Ai, ai. Vai trair ela pra cá, trair ela pra cá. Aqui, ó. É, não tem como matar o bicho, velho. Meu Deus. Cara, com a missão mais falha do universo. Mano, não tem como matar o bicho, velho, na moral. Mano, eu até guardei todos os meus itens, vou aí dar uma olhada. Porque, meu Deus. Ó o corpinho ali, não sei, tem vários corpos aí. Dropa aquele, ô, Vinicius, dropa aquele seu item pra ela, pô. Não adianta, ela imune a lava. Eu vou dar um tapa na mioca, eu vou dar um tapa na mioca, eu vou dar um tapa na mioca. Vem, mioca, vem. Vou te dar um tapa. Não dá. Vinicius, tem muita coisa importante aí ou não? Não. Não dá de cara. Eu te recomendaria, sabe, tipo, fazer uma casa mais longe daí. Um pouquinho só, quase nada. Eu acho que ia ter que me mudar mesmo, hein, de real. Mano, vem, entra no bagulão, o bicho já me mata. É, velho. Sai, só um, porra. Em questão de eu ter cérebro e um mínimo de inteligência, eu declaro que eu desisto da minha alcona. Eu literalmente desisto. Né, gente, esse boss mioca aí tá meio complicado, né? Vamos ver se no futuro a gente se equipa a ponto de poder derrotar ele. Ah, aliás, eu tenho uma notícia legal. Eu finalmente tracei o meu plano de batalha. Queria agradecer a vocês que comentaram nos vídeos aí. Eu tô lendo todos os comentários e ajudou muito as coisas que vocês comentaram, tá bom? E a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, literalmente, uma farm de XP, que é um dos objetivos de hoje. Oi, moço. Vem cá, me dá poder de negócio. E, gente, eu dei uma mini reformadinha aqui no nosso centro de treinamento. Tá ficando legal, hein? Ó, agora eu dei uma melhorada aqui na parede da correria, aqui ó, que nós evoluiu o nível de agilidade. Aqui eu já mostrei pra vocês, eu já mostrei, né? Eu vou passar pra vocês verem como que aqui não viu ainda. Bom, basicamente, quando eu passo aqui eu ganho mais ou menos 100 pontos de resistência, olha. Ai, 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 eu upei um pouquinho minha resistência aqui, e agora eu posso usar armadura de ferro, não sei se vocês viram. Como as habilidades, quanto mais eu upo, mais demora pra upar, algumas habilidades eu vou ter que começar a upar em off, tá ligado? Mais que o tempo eu vou mostrando em vídeo. Enfim, ó, deu bastante ponto de resistência, é bem bom esses métodos. Sem falar os outros que eu pensei, porém ainda não fiz. Eu tô cheio de ideia de como eu vou usar a habilidade de forma boa e fácil. Vocês vão gostar pra caramba. Ó, Telet, vamos dar um oi. Oi, migo, bom? Vou falar de novo, vamos ver se ele escuta agora. Oi, migo, bom? Tá bom. É, galera, não rolou conversar, vamos deixar pra próxima. Pega uma massazinha que essa árvore aqui dropa. E a parte boa é que eu tava cheio de problemas sobre comida, que eu tava tendo que comer toda hora açúcar, e açúcar tava fazendo mal. Porém, essa árvore tá dando frutas, e frutas é bem melhor de comer. Logo mais eu vou atrás de algum esqueminha pra gente ter, tipo, todos os tipos de comida. Ter proteínas, grão, e esses negócios aí loucos aí, sei lá, açúcar. Porém, eu vou outra hora que agora eu tô com outras prioridades, porque eu tenho muitos itens pra fazer. E, galera, é o seguinte, tem várias maneiras de se formar XP no Minecraft, ainda mais Minecraft com mods. A melhor farm é, literalmente, uma farm de Enderman. Porém, aqui no Minecraft medieval é desativado o portal do The End, então a gente não consegue ir pra lá. Eu pensei numa forminha da gente farmar XP com a segunda melhor farm, na minha opinião. Bom, muitos de vocês podem estar pensando... Mas não, eu vou usar uma forma extremamente óbvia, e que muitos de vocês conhecem, mas não pensaram. Aldeões! Então, Minecraft 1.16.5, no qual eu mexi com a de uma das coisas mais legais do Minecraft, e simples, então vamos sofrer disso. Bom, o meu plano é usar o dia de hoje, pra fazer um vídeo bem legal e completo. Então, quem sabe, se der tempo, eu ainda faço uma casinha pro aldeão. Porém, a princípio, o que a gente vai precisar é um zumbi, que é fácil pra caramba, e usar o aldeão, que é mais ou menos fácil. Olha o dele tinha lá, que legal. Aliás, um item que seria bem legal seria esse chapéu de aldeão, que faz os aldeões dar presentes pra gente e negociar mais barato. Porém, esses itens, ele só consegue ser achado em dungeon. Então, eu tenho um esqueminha básico, mas que eu não garanto que pode funcionar pra gente conseguir aldeão. Vamos atrás dele, porque se a gente conseguir esse chapéu, a gente tá feito. Porém, eu não vou ficar tentando por muito tempo, porque senão a gente vai perder muito tempo. E bom, o que eu preciso antes disso é de basicamente uma pedra de teleporte, porque com ela eu consigo teleportar pra minha waystone de onde eu tiver. O que eu preciso tanto? Tá, um diamante eu tenho, duas pedras lisas eu tenho, pegar dois desse daqui e dois desse daqui. Pra cá, pra cá, e pronto. Temos quatro corantes roxo, agora só faltam duas enderpeu. Galera, eu vou ver se algum dos dois participantes tem como me dar enderpeu, senão a gente vai atrás. Se bem que, ó, há 26 blocos de mim tem um enderman. Tem um enderman aqui, de acordo com o jogo. Será que é na minha sala de treino? Puts, pior que não é. Então eu não sei onde que é. Ô vida. Por acaso você teria duas enderpeus ou uma pra me dar? Ou trocar por alguma coisa? Eu não matei nenhum enderman. É, fi. Never, você tem? Não, não tenho. Ah, gente, pelo jeito ninguém tinha enderpeu pra dar pra gente. Vamos rapidão no nether pegar, aí depois a gente sai atrás dos itens raros. Vai ser legal. Ah, eu fiz uma botinha de ouro antes disso, tá bom? Então pode ficar tranquilo que a gente não vai ser atacado, não. Beleza, estamos aqui no nether. Agora é só de ter a história de deixar um biominha azul pra matar o zenderman. Eu não lembro se tinha biominha azul andando pra cá naquele lugar que eu e o Deletinho tinham ido, mas por via das dúvidas, vamos procurar. A parte boa é que agora eu tenho bastante comida, então não tô mais com tanto medo igual antes. Se bem que eu vou levar um desse cogumelo azul, ele pode ser útil. Gente, seguinte, tem que descer até ali, mas eu acho que é meio arriscado, eu posso morrer dando de queda. Então vamos fazer uma elogia de barco só pelo meme? Tomara que dê. Tá, e vamos. Isso foi legal, isso foi legal. Caraca, eu consegui. GG, galera, GG. Galera, é o seguinte, não achei o bioma azul, mas eu achei um enderman, então vamos pra lá já. Ué, eu não tô com a bota de lava? Tá, a minha bota de lava, ela só funciona com lava sólida, tá bom. Eu preciso urgente recuperar a minha vida, porque eu preciso muito derrotar aquele enderman. Tá, eu já tenho uma barra de vida completa, eu vou ter que matar esse bichinho aqui que ele vai vir, né? E eu vou tentar botar o enderman num barco. Beleza, botei o enderman no barco, mata o bichinho chato e agora mata o enderman. Dropou o enderpeu? Ah, nem. Não dropou, gente. Relaxa, não se vai achar mais, mas vai achar. Se que vai. Salve, enderman. Galera, tínhamos mais um enderman. Tup, nossa, foi rápido esse. Dropou? Cara, não dropou de novo. E bom, pelo que eu tô olhando aqui, não tem nenhum atributo que faça dropar menos item. Tipo, eu não sei o porquê não tá dropando, tá legal, do enderpeu? Na teoria, o enderman, quando você mata, ele tem 50% de chance de dropar um enderpeu. E se eu matei dois e não dropou... Ah, galera, quer saber? De verdade, eu não aguento mais essa vida. Adeus, mundo cruel. É nada. Pra quem não tá ligado, eu consegui uma botinha que dá pra andar na lava. Da hora, né? Vamos usar ela pra explorar um pouco mais rápido, que tá demorando muito, né? Não, carro. Tem durabilidade? Deixa eu ver, porque isso aqui eu não sei se tem. Não, é só andar e ser feliz mesmo. Cara, isso é legal. Vocês não podem falar... Não tem pessoa que não pode falar que não é legal andar na lava. Enfim, vou voltar à minha procura aqui. Galera, todo ano faz um certo tempo, eu ainda não tive a sorte de achar o bioma azul. Nossa, eu tô sendo muito azarado pra isso acontecer. Porém, eu achei uma fortaleza. E uma fortaleza, querendo ou não, ela pode ter vários loots. Então, vamos dar uma olhada nela. Sem falar que eu vou anotar as coordenadas dela, porque no futuro eu posso precisar de Wither Skeleton, tá ligado? Pra fazer... Pra fazer Nether Star, que eu ainda queria, mas por enquanto eu vou pausar esse plano. E também eu posso precisar de coisa de Blaze, né? Não, e também nada. Tenho certeza que coisa de Blaze eu vou precisar. Bom, a parte boa é que eu posso descer até a lava e só escalar essa parede, né? Então não tem que me preocupar muito. Ah, agora é só nós subir aqui e tamo na fortaleza. Vamos torcer pra que a gente ache itens tops. É incrível como eu literalmente tô no Nether há mais de dois mil blocos de casa. Eu tô ganhando nível de fazendeiro só pelo fato de ter umas pessoas perto de casa. Isso é uma coisa genial. O único rolê é que eu não tô achando nada nessa fortaleza, gente. Bom, pra cá tem mais umas partes que a gente não explorou. Vamos ver. Bom, aqui tem uma escada. E geralmente eu sempre acho baú perto de escada. Então, baú, baú... Uts, não tá vendo não. Bom, querendo ou não, a gente pegou uns fogos do Nether, que é bem importante pra nossa evolução no modpack. Em algum momento a gente vai precisar, então já ajuda, né? E... Oi, baú! Conseguimos um colar da cruz que ele aumenta o tempo de invencibilidade que eu tenho após levar dano. O problema é que eu já tenho um colar, então eu não vou conseguir utilizar ele agora. Bom, ele é um item bem útil. Sinceramente, eu vou deixar ele no meu baú inventário aqui e daí quando eu achar que é uma hora boa, eu vou usar ele. Opa, dois baús. Esse tem uns pistão. Aumenta a repulsão causada pelo usuário. Bom, isso é legal. Ué, mais um desse? Tá, eu vou ver se consigo trocar com alguém por algum outro item. Opa, boa! Consegui o item que eu mais queria no jogo, que é o óculos... Nossa, que feio. ...da visão noturna. Ele ajuda muito. Meu Deus. Cês não têm noção o quanto eu queria esse item. Mano do céu, eu tava muito afim dela. Tô muito feliz. Caraca. Vai ser uma benção poder minerar, explorar, fazer o que eu quiser, sem ter que levar tocha, fazer nada chato. Caraca, esse item foi worth, hein? Galera, achei um endem aqui. Rapidão, vamos tentar matar ele. Eu tô indo até aquele bioma azul, que eu não sei se contei pra vocês, mas se eu achar um bioma azul no meio do caminho e tirar uma sprint da coordenada. Porém, ali ó ele, ali ó. Mas como a gente achou o endem, vamos matar ele já, né? Meu Deus, hein? Entrou. Sério? Vamos lá, endem, vamos lá, endem. Calma, calma. Aí, boa. Só se mexer, só se mexer, endem. Vai! 3, 2, 1, agora... Vai, endem. Ó a pepitinha de ouro. Maldito! Senhor endem, por favor. Senhor endem, por favor. Aí, foi! Boa! Aí, dropou, boa. Só mais uma, a gente tá bom, galera. Só mais uma, hein? Bora que vai. Família, Kratos venceu, mano. Matei mais um endem aqui com o esquema do barquinho e dropou. Então agora a gente bota a crafting table aqui. Eu tinha duas pedras, eu joguei fora. Eu literalmente tinha duas pedras e eu joguei fora. Bom, o que eu iria fazer, se eu não tivesse um quinto do meu cérebro, era fazer uma waystone e voltar pra casa. Mas como vocês podem ver, infelizmente rolou um acidente aqui no cérebro, que eu perdi um quinto dele. Então, nós vamos voltar a pé pra casa. A parte boa é que tem esse baixão aqui, eu posso passar e lute a ele. Então, deixa eu ver o que eu posso reaproveitar aqui do meu inventário, pra jogar fora, pra assim a gente ter espaço pra pegar os itens. Vamos lá, pegar o baixão, lutear. E daí, outra hora, a gente faz a nossa restura. Bom, aqui no baixão, querendo ou não, tem muito bloco de ouro. Porém, nós tá cagando pra isso. Não é que é baú. Se bem que ali tem bastante bloco de ouro, né? Daqui a pouco nós pega ali também. Porque, meu Deus. Caraca, esse baixão não tem topo não, galera. Não sei se ele gerou bugado, mas na teoria era pra ter os baús aqui. Deixa eu subir aqui pra ver. É, galera, eu não tô achando essa... Além daquele baú ali que eu acabei de ver, eu não tô vendo mais nenhum. Tadinho do Sebastião. Sério mesmo? Eu me dei mó trabalho pra chegar aqui, pra conseguir uma magnetita. Que nem de agilidade. Ah, nem? Não, e o pior. Agora que eu peguei pra pensar, tem aqueles blocos de ouro, mas a gente nem tem como quebrar eles. Porque pra quebrar um bloco de ouro, você precisa de uma picareta de ferro. A picareta de ouro não serve. Então, a gente tem um bloco de ouro lá, vários, e não tem como pegar. Senhor bloquinho de ouro, queria muito você, mas eu não posso. Beijocas, mano. Você quer mesmo morrer? Você quer se atacar mais uma. Então tá bom. Tchau, mano, é nóis. Caraca, eu ganhei 80 pontos de magia por matar um ghast. Legal. Enfim, minha casa tá 900 blocos daqui. Pra não ficar enrolando muito vídeo nessa parte aqui do mapa, vamos pra lá, galera. Finalmente estamos em casa, e agora a gente finalmente pode craftar a nossa pedra de teleporte. E faltou de novo as pedras lisas. Também vou craftar na mão, quer ver? Aqui, ó. Finalmente. Vamos testar se ela tem delay. É, tem um delayzinho de 300 segundos que tá meia exagerado, mas tá bom. Não vou usar ela toda hora, então vai ajudar. Agora só falta o Vida chegar aqui, porque a gente ficou de negociar uns itens. Então, bom, ele tem um item que pode me interessar bastante. Vamos esperar ele chegar aqui, e eu vou me oferecer em troca um desses colar aqui, já que eu tenho dois. Acho que vai ser uma ideia boa. Mas, gente, estamos aqui já na casa do Vida, parece que ele voltou. Vamos bater na porquinha dele pra ver se ele faz aquela troquinha malandra com a gente. toque, 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 toque. Tá pega, menor. O que foi, velho? Ó o Davido. Opa, ó, ó. Falou proibido. Falou proibido. Ai não, ai não, ai não, ai não. Volta aqui, volta aqui, Vida. Brincadeira, primeiro de abril, Vida. Volta aqui. Ó, Vida, seguinte, mano. Tudo bom com você, mano? Tudo, mano. Acabei de andar mais de 40 mil blocos. Eu também, mano. Eu morri lá no Nether, mano. O Vida tava explorando o mapa, gente. Então, Vida, é o seguinte. Tô ligado que você tá com pouco tempo hoje. Não quero te atrapalhar muito. Mas eu soube que você tem um itenzinho raro. E você está disposto a trocar ele, não é mesmo? Mano, eu andei mais de 40 mil blocos. E olha o que eu tenho aqui. Um item do criativo, velho. Mano, se eu não me engano, isso é um ovo de Indra, mano. Correto? É um ovo de Indra, meu irmão. Mano, você quer trocar ele comigo por um colar que literalmente... Sabe quando você leva um tapa? Você não fica invencível por um certo tempinho? Ele aumenta o tempo que você continua invencível. E pra alguém que ama ser invencível, acho que é um item bom, né? Ah, eu quero isso aí, mano. Eu quero. Tá aqui, ó, mano. Que Deus esteja com você. Toma aí o colarzinho de Deus. Top. E muito obrigado pela troca, mano. Deixa eu ver. Veste ele aí. Veste ele aí. Vamos ver. Caraca! Pega-te. Olha o estilo. Chapeazinho do campo. Armadura paladina. Mas Deus no comando. Eu gostei, eu gostei. Caraca. Não, toma uma bengala doce. Toma uma bengala doce. Muito obrigado, mano. Tamo juntasso, cara. Valeu, é nóis, é nóis. É nóis. Alô? Sarve o delete, bom? Opa, sarve, LG. Então, queria te propor uma troca, cara. Uma troca boa. O que você quer? Me diga, vamos ver. Ó, eu quero um livro de toque suave, que eu tô ligado que você tem um aldeão ali. Em troca, eu vou te dar um item do criativo. O quê? Item do criativo? Que item que é esse? Deixa eu analisar. Ah, tá em casa. Mas digamos que é um mob que teleporta bastante, não tem como ir pra dimensão dele. E você pode pegar o ovo dele e colocar no spawner, se você quiser. É um ovo de bicho? É um gerador de bicho? É um ovo de endroba. Eu te dou um ovo de endroba pra você fazer o que você quiser, spawnar ele, botar no spawner, qualquer coisa em troca de um simples livro de toque suave. Cara, eu preciso ver o ovo. Eu só vou confiar se eu ver o ovo. Alguma vez eu menti pra você, delete. Eu vou pegar, mas ó, desenrola esse livro aí que eu vou pegar, então. Beleza, beleza. Vou desenrolar o livro aqui, hein? Gente, GG, mano. O delete vai fazer a troca com a gente, mano. Vai dar certo. Ó, beleza. Tô com o livro aqui, hein? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô aqui, hein? Ó, o livro tá na mão aqui, hein? Deixa eu ver. É? Aqui, ó. Tá aqui. É de endroba. É do mine mesmo? É do mine mesmo? É Minecraft. Endroba. Endroba. É esse aqui. Daí, eu quero. Eu quero sim. Cuidado pra não spawnar. Cuidado. Mano, como que você arrumou esse ovo? Eu troquei com vida. E como que ele arrumou? Ah, eu já não sei. Boa pergunta. Aí, mas seguinte. Você me propôs uma troca muito boa que vai me ajudar pra caramba. Então, eu vou te passar uma informação que eu não sei se você sabe, mas eu descobri hoje e me ajudou muito. Tá ligado essa árvore? Que além de trocar maçã, dá pra você conseguir mais ainda clicando nas folhas, né? Sim. Eu tô, inclusive, tô me alimentando de maçã aqui já faz três dias. Ah, então, então, eu ia te falar que dá pra você clicar nas maçãs da árvore que elas voltam, mas é que eu descobri só agora. Eu ficava só pegando maçã do chão que nem tonto. Você é bobo, velho. Você é bobo. Não é nada, não é nada. Olha, gente, eu gostei da troca, viu? Qualquer coisa que você tiver lá, pode vir aqui me oferecer que não vai dar um jeito, não vai dar uma olhada. Ah, beleza. Oh, outra coisa aqui, mas deixa eu não sei se vai querer não. Eu tô ligado que toda série que tem esses itens de artefatos, você gosta dessa cruzinha, né? Você tem interesse nela? Deixa eu ver, deixa eu colocar pra mim ver se eu vou ficar bonito. Eu quero. Tá, mas tem que devorver, hein? Olha, 3Dzinha. Ficou, ficou estilo, hein? Fica igual meu crucifixo, só tem um crucifixo aqui, ó. Não, ficou da... Eu gostei, hein, mano. Igual eu, velho. Mas o que você quer nele? Eu te dou um ovo. Eu te dou um ovo. Esse eu não quero, né? O preço dele é um pouquinho mais salgado, infelizmente, Delete. Eu preciso de um spawner, só isso. Um spawner? É, pode ser ou de esqueleto ou de zumbi, você que escolhe. Não quer não, eu tenho dois spawners lá já e eu vou fazer algumas peripestas com esse ovo usando os spawners. Obrigado, LG, obrigado. Não, tamo junto, mano. Qualquer coisa, pode avisar, tá bom? É nóis, é nóis. Galera, deu tudo certo no final, o Deletinho fez as trocas com a gente, então, o que eu vou fazer agora é literalmente fazer três bloquinhos de ferro, uma bigorninha, vamos colocar a bigorna aqui, só pelo meme, e colocar toque suave na nossa picareta. E vocês podem pensar, senhor Lajota, senhor Lajota, por que você não vai lá e encanta a picareta? Porque eu quero toque suave, é só isso. Depois, depois nem vai fazer falta, vocês vão entender no futuro. Vamos pegar nosso toque suave e agora a gente vai atrás de spawners. Mas calma que não acabou não, o plano tá bom, relaxa. Agora nós literalmente vamos atrás de spawners pra ter a melhor farm do server. Meu plano é fazer uma farm com três ou quatro spawners e fazer os bagulhos surreal. Nesse exato momento, eu estou indo até umas coordenadas buscar um item muito especial que eu negociei com um participante três segundos atrás. Então, deixa eu mostrar pra vocês um takezinho disso. Galera, é o seguinte, chamei o House pra conversar aqui, pra negociar. Vamos ver se ele vai ter o item que eu preciso. Eu tô esperando ele entrar na caixa aqui, daí nós falar com ele. Salve House, bom? E aí? Então, mano, eu não sei como que você tá no modpack e tal, mas eu queria te propor uma troca. Mas antes eu preciso perguntar, você tem algum mob spawner? Tenho. Do que que ele é? De esqueleto. Tá disposto a trocar um ou os dois? O quê? Eu tenho um item que ele... Sabe quando você leva um tapa? Ou um hit ou qualquer coisa do tipo? E você, tipo, você leva o dano, mas você fica invencível por um certo tempinho de tempo? Então, eu tenho um item que aumenta consideravelmente o tempo de você ficar invencível. Então, pode ser bom tanto pra batalha quanto pra cotidiano. E o resto, a gente pode perguntar o que você tiver interesse, eu posso negociar com você. Não, mas aí eu tô ferrado, eu vou ficar sem fábrica de XP. Bom, você tem dois, quer vender um? Mas você tem cinco e touch pra pegar o outro? Tem. Eu passo a coordenada pra você, você vai lá pegar então. Tá bom, e o que você quer em troca? Você quer aquele item, quer outra coisa? Eu quero item que come sozinho. Você não tem esse? Tem isso no modpack? Tem. Qual que é o nome? Não sei. Mas tem uma relíquia que come sozinho. Seria bem legal, eu gostaria de ter. Cara, eu te dava minha casa toda por esse item. Eu te dava minha casa toda por esse item, Ross. O J.Craft que fala, eu não sei se é verdade. Esse cara tá zoando com a gente, Ross. Tá zoando com a gente. É que ele falou assim, pra formar um Endurance, vai atrás de uma relíquia que come sozinho. Eu falei, ué? Ele me falou a mesma coisa. Eu acho que ele tá zoando com a nossa cara, Ross, é isso. Então, ó, eu não tenho esse item, mas eu tenho aquele item da Invincibilidade ou posso te oferecer minérios. Não sei, o que você prefere? Não, mas você já procurou essas torres? Tem muito spawner nessas torres. Não sabia desse detalhe, literalmente eu não sabia. Você nunca procurou as torres? Você não saiu daí ainda? Eu só achei uma torre e ela explodiu quando eu subi nela. Não, é essa daí. Agora tem a outra. A outra tem quatro spawner dentro. Ah, eu não sabia. E tem spawner onde tem os dragão também. Bom, isso é tudo na superfície? Tudo na superfície. Os dragão é nessas montanhas de pedra. Bom, eu ainda... Mas se quiser pra facilitar, eu troco contigo, é mais fácil. Eu vou precisar de bastante spawner. Então, tipo, eu vou precisar de uns três, quatro pro meu vídeo. Então, se você quiser trocar, eu ainda tô interessado. Fala aqui, ó. Tá bom, você quer o colar ou o colar que dá imensibilidade ou o minério? Não, como é que chama esse colar? Oli Locket? Não, esse eu já tenho. Sério? Puts. Você não quer minério? Eu já tenho. Você não tem a luvinha que taca fogo? Não. E o chapéuzinho de palha? Quem tem esse é ouvido. Eu não tenho quase nada, eu não explorei o mapa. Olha, eu tenho... Não sei se é útil pra você. Um livro de infinidade. Posso oferecer 16 diamantes. Uma bosta de diamante, mas que tá bem quebrada, porque eu dropei de um boss. Eu matei o seu boss ontem. Ah, os caras me matou. Fiquei sabendo. Os caras escreveram errado. Os caras escreveram lagota. Lagota. É, N-A, né, mano? N-A. Mano, sabe o que me preocupa, mano? É que a pessoa sabe que não é lagota, sabe que é lajota. Me preocupa, ela confundir o G com o J, mano. Eu fico com a pessoa. É isso que tava escrito. Troca o zumbi pelo encantamento. Faz o seguinte, você leva o spawner e aí depois nas vê. Tá, então tipo, eu meio que tô te devendo daí. É, aí você grava um take with de alguma coisa aí, tá bom. Beleza, tá safe. Tô aqui. Serve, tô aqui. Aê. Abre o seu waypoint aí, ó. Abriu os waypoints, tá bom, calma aí. Spawner do house. É menos 930 e 2 mil. Menos 930 e 2 mil. Positivo, 2 mil? Qual que é a altura? É, 79 a altura. 79, caraca, tá boa no spawner? É, na montanha tem, deve ter até bicho lá perto. Bom, salvei o waypoint, vou pra lá. Então, house, tô te devendo uma. Quando você quiser, pode falar comigo, tá bom? Alô, qualquer coisa que você não achar, você dá um grito que eu vou lá procurar com você. Beleza, mano. Muito obrigado. Tamo junto, pega aqui uma bengala doce. Ah, que delícia. É boa, porque é boa, não. É um candy, é um candy. É que eu tô jogando em português, aí é real. Não, não, esse não tem tradução. Mas, ó, se tu quiser, dá pra tu jogar em português, que essa habilidade se traduz também, tá bendo? Ah, nota, beleza. Galera, é o seguinte. Opa, uma torre aqui, legal. Aqui, ó, tamo chegando perto das coordenadas que o house mandou. E como eu ainda não explorei muitos lugares assim, eu vou mostrar pra vocês aqui e tal, pra vocês verem como que é, assim como eu. Enfim, vamos dar uma olhada nessa torre aqui e ver se ela tem mob spawner, porque o house falou que nessas torres tem, geralmente. Então, vamos dar uma olhada, né? Que bom, aqui é uma entrada, não tem nada. Aqui é um baúzinho. Opa, olha o spawner. Ué, não dropou? É, na real, esse fã é útil. Ah, veio aqui. É um mob spawner de esqueleto. Calma aí, gente. Eu acho que eu tô cometendo um furto sem querer. De um amigo meu ainda por cima. Sem querer, calma aí. Imagina eu tô cometendo um furto sem querer, gente? Fala aí. Ô, house, por acaso, o seu spawner de esqueleto tá numa torre que tem vários fãs virados pra ele? Sim. Cara, eu literalmente achei que a dungeon tava sem nada e eu comecei a quebrar os spawners. E eu basicamente horrorbei sem querer, mas eu tô botando de volta, tá bom? É que eu não sabia mesmo, não foi por mal. Daí eu pensei, nossa, mas pera aí, tá muito bem feito isso aqui. Acho que talvez sem a dona. Daí eu falei, vou perguntar pro house. Então, é que eu escalo parede, daí eu vim escalar a parede. Mas não foi por mal, já tô colocando tudo de volta aqui, tá bom, house? Desculpa. Não foi mesmo, mas ainda bem que eu percebi que era seu, tipo, antes de cometer um furto. Eu não sabia que ia passar por ela, porque o spawner de zumbi é bem pertinho dela. Ah, então, mas desculpa aí, mo, tá bom? Não foi por mal. Tá bom. Do nada, você tinha que ver, tipo, do nada. Eu falei, ó, gente, eu matou ele aqui, ó. Nossa, que estranho, tem um montão de máquina de redstone, né? O que será que é? Ele passa dois segundos, eu tô aqui roubando o seu negócio sem querer. Caraca, massa. Até aí é que sobrou, mano, porque o Apoteose, ele... O modpack que eu joguei, dava pra quebrar ele com um repeater. Não, é? Comparador. Eu colocava comparador nele e você conseguia quebrar. Tinha quatro spawner aí, eu quebrei quatro, três, cara. E daí não dropou? Não, porque aqui é só com o Silk Touch. Ah, saquei. Bom, de qualquer forma, eu acho que, não sei se você tinha esquecido, mas tava faltando umas alavanca aqui nos fãs, eu coloquei pra você, tá bom? Tá bom. Mas, ó, desculpa mesmo, na moral mesmo, foi mal o quase roubo. Falou. Falou, mano, tamo junto, desculpa. Caraca, gente, eu quase roubei ele, tadinho. Ai, eu não sabia mesmo, não sabia mesmo, gente. Ainda bem que, ó, depois eu te vi a placa ali, né? Ainda bem que eu me dei o benefício da dúvida e perguntar, né? Imagina, o House acabou de fazer uma troca que me ajudou e eu vou lá e roubo ele. Opa, olha o spawner ali que ele falou. Tá, vou pegar o spawner e a coordenada é aqui. É, era esse spawner mesmo então, ele só notou a coordenada certinha, mas era esse daqui. Bom, pegamos o nosso spawner. Ó, eu tenho um spawner de aranha da caverna também, mas ele não é tão útil assim pra gente. Tá bom, estamos no spawn, vamos voltar lá pro farm do House. Ahn... Beleza, o spawn é pra lá. Então, vamos andar pra cá e vamos ver se a gente acha mais algumas torres dessa daqui. Que o nosso objetivo hoje é literalmente explorar pra conseguir fazer os spawners. Da gente fazer a farm de XP, tudo nesse episódio ainda. Então, a gente vai ter que fazer os barulho e bão. Ainda bem que eu tenho essa pedra de teleporte pra poder voltar pra casa quando eu quiser. Que eu tenho bastante comida e que eu tô com um item bem legal. Então, tipo, se eu cair na lava ou no morro, eu levo um pouco de danos de queda e tudo mais. Agora, meu, que eu tenho que torcer pra eu ter a sorte de achar eles. Na real, tinha um item chamado... É... Spawner. Ah, aqui não vai ter. Alguns modpacks tem um item que é chamado Spawn Locator, Spawner Locator. Que ele acha mob spawner pra gente, mas aqui, pelo jeito, não tem. Mas dá nada. Nós vamos andar aqui. E com o tempo, não é acho, eu acho. Nada mais, nada menos, que tem um Leviathan na nossa frente. Sarve, Leviathan. Mano, eu tava conversando com o Carlinhão e ele... Aí, isso aqui, ó. Ô, ô. Caraca, que louco ele dá. Mano, eu tenho até medo de chegar perto dele. Eu acho que ele deve dropar um item bem bom. Mas também acho que ele deve ser perigoso. Olha isso. Meu Deus, ele é lindo, né? Ele tá pulando muito. Será que ele quer vir aqui? Gente, vamos embora. É o tamanho do bicho, mano. Eu acho que se eu tiver fulgando é derito, ele leva um tapa aí, moho. Bom, eu queria mostrar pra vocês o Leviathan, que eu achei legal, daí, sei lá. Gente, não passou nem um minuto, literalmente. Não passou nem um minuto e eu já achei coisa. Eu tô com sorte dessa vez, hein? Ó, bem aqui. Tinha um esqueleto com um escudo mó forte, mas não sei se ele deu The Spawn, que aconteceu. Ué, cadê o Spawner? Não tem? Tem nada aqui, gente. Bom, vou levar essa musiquinha porque ela é legal. Olha ele ali, ó. É um Stray, mano. Que da hora. É o Never Player. Mano, o Never tem 60 de vida. Eu vou matar ele. Aí, ó, gente. Já arrumei um jeitinho de trapar ele aqui. Agora é só matar. Gente, tá acabando. O Never tá ficando sem vida. E por algum motivo que eu não entendo, eu tô com um cansaço 3 infinito. Toda vez que ele acaba, ele volta. Será que é porque eu tô debaixo de uma caverna? Eu já não sei. Beleza? Dois corações. Coração e meio. E... Foi! Vai, finalmente. Tá bom. O peitoral é bundão chato. Mas eu vou usar pra reparar o meu. A botinha veio... Opa! Mano, essa botinha veio mais ou menos com proteção contra projetos 6. Proteção 6. Proteção contra fogo 6. Durabilidade 6. Eu não tenho por que não usar essa beutade, né? Meu Deus do céu. E, ó, matando ele, já saiu aquele meu cansaço. Então, melhor ainda, mano. Caracas. Deu bom, hein, galera? Esse deu bom. Ah, eu dropou um escudo também com reflective defense. Dois e durabilidade quatro. Galera, achei mais um aqui numa montanha na altura 75. Agora temos dois spawners. O que tem nesse baú? Isso é legal. Isso é legal também. Ótimo. Isso aqui é legal. Isso aqui pode ser bem útil. Eu acho que foi GG esse daqui. O problema é que eu queria levar os itens pra casa, só que eu não tenho como, né? Tá, vamos dar uma limpeza no nosso inventário pra caber mais spawners e mais itens. Sai, 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 sai. Não tem nenhuma utilidade aqui, então sai. Gente, vou guardar esse milho aqui. Esse milho é bonzão, mano. Vou plantar milho. Jogar essa My Headstone fora. Vou jogar esse couro também. Tá, já tem um pouco mais de espaço no nosso inventário. Por enquanto, é de boas. Enfim, gente, pelo jeito, é nessas montanhas aqui que é bem normal ter spawners. Então, eu vou dar uma boa olhada aqui antes de ir embora e continuar explorando. Pra quem estiver curioso, a gente já tá no menos 3 mil, 3 mil. Já estamos andando bastante. Eita, preula! Tem um passarinho ali, gente. Será que ele ataca? Se o passarinho me atacar, eu tô ferrado, gente. Imagina eu morro aqui. Nossa, mas é pior que eu queria muito achar um spawner, gente. De verdade, queria muito. Tem spawner no grupo? Opa! Ah, esse é de aranha. De aranha é ruim. Bom, eu posso ver se alguém quer trocar, mas de aranha é bem ruim. Porém, vai que eu rumo um ovo de zumbi. Então, melhor que nada. Olha o passarinho ali, gente. Ó! Enfim, eu vou continuar aqui a exploração. E daí, caso a gente ache mais algum spawner, eu volto. Mano, é muito engraçado como eu literalmente acabei de reclamar na calca. Eu não tava achando spawner e eu achei um. E em cima dele tem uma magnetita. Eu não vou nem encostar nela, porque eu tô ligado que ela pode explodir. Ah, sério que é de Cave Spider de novo? Que azar, hein? Opa! Ovo de esqueleto! Vai dar pra trocar o mob desse spawner aqui. G! G! A magnetita eu vou deixar aqui no tempo que eu pegar. Ela já tem uma e eu nem uso. Bom, gente. Eu, basicamente, peguei tudo que eu queria. Vamos colocar aqui um lajota de explorações, sem ser pública. E vamos colocar uma marcação, ó. Que eu tava indo pra cá. Ó. Tava vindo pra cá. Só pra marcar, entendeu? Daí, vamos pra casa. E daí, quando a gente quiser explorar mais, a gente vem aqui, que é um lugar longe e tal. Só explorar daí. E pronto! Finalmente estamos em casa, mano. E agora, a gente pega um desses spawner de Cave Spider. Coloca ele aqui. Pega o rovô de esqueleto, põe ele aqui. E quebra o spawner de novo. E com isso, temos três spawners. Tendo dois de zumbi e um de esqueleto. A gente vem aqui embaixo, no nosso centro de treinamento. Que tá ficando bem legal, por sinal. Falta decorar ainda algumas coisas, mas tá bem legal. Vamos fazer uma salinha extra aqui. E nela, a gente vai fazer as mob farms roubadas. Então, eu só vou decidir onde eu vou fazer. Vou arrumar uma outra picareta, porque eu não quero gastar essa daqui. E daí, na hora de cavar, eu volto com vocês. Beleza? Gente, seguinte. Tava pensando um bagulho aqui, rapidão. Antes de fazer a farm, tem um negócio bem legal que a gente pode usar, tá ligado? Que eu não sei se vocês lembram. Mas, quando a gente foi no Nether, agora há pouco, a gente conseguiu muitos blocos de osso. Aqui, ó. Vamos pegar só 18. Transformar em bone meal. Vamos vir aqui. Fazer uma sementinha de milho. E vamos plantar aqui, ó. Olha, galera. Até nós temos um milhão. Linho escrito. Opa! Bora formar milho, galera. Milho é uma comida incrível, porque ela recupera 4 de fome. Então, eu vou formar todo o meu bagulho aqui com trigo. Trigo não, milho. E é bom que eu acho que a gente ganha uma XP de fazendeiro com isso também. Então, GG. Acabou. Plantamos aqui, ó. Deu? Ô, louco. Deu quase dois packs, gente. Deu bom. Enfim, o que eu vou fazer agora é pegar aqui. Dois negocinhos. Pegar. E vou fazer uma picareta pra gente cavar a área. Que a gente vai colocar os spawns e fazer a mob farm. Aliás, deixa eu ver uma coisa. Como que faz o fã aqui do Trapcraft? Eu vou fazer um montão desse fã também, porque ele é bom. Vocês vão ver. Enfim, eu vou cavar aqui e daqui a pouco nós voltamos. Ó, gente. Tá ficando de noite, deletindo pra casa dele ali. O pôr do sol bonito. Vocês perguntam... Nossa, LG, por que você tá filmando isso? É que eu queria dormir pra gravar um vídeo de dia. Vocês pensam... Nossa, LG. Mas é bom que não é um vídeo de dia, fica mais bonito, né? Eu vou gravar num lugar que tá escuro. É porque eu sou idiota mesmo. Enfim. Galera, passou um tempo do caramba. Eu fiz uma decoração engraçada. Eu me inspirei num dojo que eu vi aí na internet. Um centro de treinamento aí, ninja. Daí eu usei todos esses bloquinhos. Calma aí, Nizu. E ficou bem legal. Vocês vão gostar, eu acho. A única coisa que vai faltar mesmo é a gente iluminar aqui em cima de casa pra virar um lugar seguro. Mas a gente vai fazer isso agora já, então a gente vai resolver esse problema. Tá. Por enquanto, eu vou espalhar umas iluminações aqui de forma aleatória. Aí daí, mais tarde, quando eu estiver com um tempinho, eu espalho um dia tudo bonito. Gente, meu Deus do céu. Quando eu tenho um montão de coisa, quase morri. E não tava gravando. A gente tava gravando, tava falando com a parede, né? Enfim, deixa eu escutar pra vocês. Eu só quase morri pra zumbi mesmo. Galera, é o seguinte. Eu não sei se eu mostrei naquele outro take lá pra vocês a sala como tá, mas eu vou mostrar agora. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar... Pera aí. É essa portinha que eu fiz aqui. Eu fiz tudo com o tema mais dojo pra ficar mais encaixado no clima. Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é... Olha essa porta abrindo. Escuta, escuta. Ó. Editor, ó. Vou botar som no máximo, hein. Escuta. E olha fechando. Escuta. Mano, esse som é muito bom. Esse som é muito bom. Enfim. Ó, eu tentei fazer tudo bem... Bem... Rosinha. Kawaii dezu. Bem fofinho aqui. Porque eu achei que ia ficar muito engraçado pro dojo de batalha. Ficar um lugar calmo pra não estrenar nossas fontes de ataque. E como vocês podem ver, eu coloquei os spawners colocando um de esqueleto e dois de zumbi. Eu não sei o quanto eu mostrei, o quanto eu não, por causa que parou de gravar. Mas é o seguinte. Eu coloquei uma água aqui pra descer. As placas aqui pra tampar os zumbis parando aqui. E aqui tem água junto com fãs que empurram quando ativam a redstone. O que aconteceu foi o seguinte. Por algum motivo que eu não sei, a água só parou de descer até aqui. Daí, eu vim arrumar aqui pra dar block update. E agora eu vou religar todos os fãs depois de acender as tochas. E daí, eu acho que a nossa farm vai estar funcionando. Vai ser bem legal. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma tocha aqui. Deixa eu sair. É, funcionou. Agora, literalmente, quando eu estiver em casa vai estar gerando mob. E quando eu vier pra cá, é só eu vir aqui abaixar. Nenhum mob me ataca. E eu posso farmar à vontade. Porque eu tenho três spawner. Eu vou farmar um montão de combate, mano. E XP. Caraca, muito boa essa farm, galera. G, G, gente. Funcionou. Tô feliz. Quando eu quiser um cintezinho, eu colo aqui e pego. Ah, de boa ação. E se eu quiser, eu posso, literalmente, vir no meu spawner aqui pelo mob spawner modificator. Do apoteosis. Eu posso colocar exemplo. Açúcar, que eu tenho muito, que ele vai diminuir o delay que demora pra spawnar mobs. Pra você spawnar mob mais rápido. Se eu colocar relógios, ele vai também diminuir o tempo máximo que pode demorar pra nascer os mobs. Com o olho de aranha, ele vai aumentar quantos mobs podem nascer. Daí, com lágrima de ghast, quantas cidades tem perto. E blá, 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 blá. E por aí vai. Isso significa que ele tem uma farmácia de XP roubada, tunada, top. Mano, eu tô aqui em casa. O spawner tá carregando que ele tá aqui. Eu tô girando mobs. É só eu descer aqui. Depois eu vou tampar aqui bonitinho, né? Só descer aqui. Descer aqui, ó, suave. E farmar. Eu só posso vir e farmar à vontade. Eu só quero ver se tem como eu desligar esse spawner com uma alavanca. Por causa que eu queria desligar enquanto eu não estivesse aqui. Isso é uma boa, né? Pra não lagar. Na real, eu posso fazer um sistema de redstone simples que coloca luz também, né? Eu vou fazer isso também. E eu farmei até o nível 64 de combate. O pai tá forte. O pai tá forte. É que, na real, eu descobri que se eu ficar com uma armadura completa de cota de malha, eu fico com um bônus de mais ou menos de 14 a 20% de bônus de combate. Isso varia muito da durabilidade da armadura. Agora tá gastada, mas na hora tava cheia. Mano, que isso? Vocês ouviram? Tu ouviu um barulho estranho? Tipo um... É isso daqui, ó. Deixa eu jogar uma vez. Mas aí, vida. Como você tá, mano? Bom? Tô vendo que tá treinando aqui com o bumerangue aí. Tá bem livre, né? Aham. Ô, mano. Você já olhou pra trás, velho? Você viu o que tem ali, mano? Não. O que tem... Aham? Que cachorro é esse aí? Que marca de cachorro que é essa? É o meu carro. Tá acionado aí, mano. O nome dele é... Gol. É o Gol. Deixa eu ver. Tira ele da gaiola. Tira da garagem. Que bosta. Ele não pula. Mas já viu o carro que pula? Não. Será que eu consigo subir no Gol dele? Não consigo nada. Caraca, mano. Então o vida já tá domesticando dragões, galera. Eita. Eu vou atrás de um dragão que voa. Quero voar. Quero voar. Ele anda todo torto. Eita. Vai, vai. Faz um ataque aí. Mano, ele era pra rugir, velho. Mas não ruge. Iiii! Oh! 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 Cara, você quer esse bumerangue? Meu bicho é burro. Ele demora. Oh! Oh! Não, não. Bota ele. Estaciona, estaciona ele, caralho. Aí, vida. Na moral, muito da hora esse seu carro novo, mano. E bonitinho ele. Gostou dele? Ele é mó... Achei top, mano. Ele é vesgo, mano. Não consegue olhar pra frente. Caraca, mano. Cara, eu vou ter que descobrir depois como você domesticou ele, mano. Muito da hora. E ainda tá com bumerangue isso aí. Eu vou fazer um bumerangue também. Como faz bumerangue? É um diamante e quatro madeiras? Eu vou fazer um agora. Um diamante e as madeiras eu tenho aqui, né? Eu vou fazer um bumerangue e vou tacar nele, gente. Aqui, ó. Eu consigo usar? Consigo, consigo, consigo. Vamos lá. Vamos tacar o bumerangue. Vou subir aqui em casa, né? Como quem não quer nada. Subir aqui de novo. Ali, ali, ali. Ó, ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Oh, oh, calma. Ei! Pera, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Calma. Eu vou marcar essa posição aqui. E vou pra cá. Galera, esse é o ataque do Lajota Sensei de bumerangue. Tem! Gamer. 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 Esse bumerangue é legal. Eu vou levar ele comigo pra usar. Mas, então, galera. No vídeo de hoje, nós vamos atrás de artefatos raros do jogo pra gente ficar atonado. Eu descobri que tem vários artefatos com efeitos especiais e muito roubados. E eu quero ter a maioria deles. Todos não dá, mas eu quero ter a maioria dos mais da hora. Mas, então, galera. Como no vídeo de hoje eu estou planejando fazer um upgrade nos meus itens, basicamente, indo atrás de relíquias novas, eu preciso de um esquema no qual eu possa me locomover pra fora de casa e buscar essas relíquias sem ter problemas. E a forma que eu encontrei pra isso foi até que bem legal. é o seguinte. Primeiro, eu vou começar guardando, literalmente, tudo que eu tenho. E o que eu vou fazer é, basicamente, um sistema de baú, manos. Então, vai ser bem legal. Só que, na real, pro sistema de baú, eu vou precisar de bola de slime, né? Eu não tenho. Deixa eu pegar um tapu. Vocês viram isso? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Então, e pra gente poder explorar, o meu plano era o seguinte. A gente poder fazer um sistema de baú no qual a gente pudesse guardar todos os nossos itens de qualquer lugar e acessá-los. Eu tava dando uma olhada aqui, tem um sistema de baú mais simples do mundo, que é o Simple Storage. O rolê é que, pra fazer o controlinho dele, tem vários itens que eu vou precisar. E todos são até que básicos, na real. O único problema é que eu preciso de bola de slime. E pra conseguir bola de slime, ou eu realmente consigo a bola de slime, ou eu tenho que mexer com o Create, e eu não tô nem um pouco afim de me introduzir nesse mod nesse momento. E como eu vou precisar de quatro bolinhas de slime, e eu tenho duas, eu fui lá e falei com o menino Pooh, como vocês viram, ele não tinha. Eu tentei chamar o Vida, mas ele não tá respondendo. Então, eu acho que eu tenho uma outra opção, que é o seguinte. Senhor Nonô? Não, não. O Nonô tem slime bom! O Nonô tem slime bom! O Nonô deu pra gente! Galera, conseguimos duas slime bom, mano. Que da hora. Ele falou, manda aí o que você quiser. Ó, falei pra ele, vou te dar um item muito top, que eu conheci hoje. Eu achei muito da hora esse item, e eu espero que ele goste. Galera, o Nonô é muito top, ele ajudou a gente pra caramba. Caraca, que legal, mano. A gente sabia que a melhor pessoa pra conseguir algum item aleatório, assim, ia ser o Nonô. Porém, ele não tava online. Mas agora o Nonô, ele ajudou a Nonô. Melhor pessoa, gente. O Nonô é incrível. Enfim, vamos finalmente fazer o nosso sistema básico do Simbo Storage pra gente poder ter baús de qualquer lugar do mapa. Logo de cara, eu já tô percebendo que a gente vai precisar tanto de glowstone quanto de quartos. Então, deixa eu pegar lá rapidão do Nether. E agora, o que a gente faz é, literalmente, vir aqui. Pega um montão de quartos, essa quantia já dá. E agora, a gente pega glowstone. Uh, aqui tem, boa. Não vou nem precisar escalar nada. Quebra aqui tudo. Ó, a bola de fogo. Errou. Cabo de rede, foi. Beleza. Com isso aqui, ó. Com esses básicos itens, nós temos um raiz de rede. Ótimo. Agora, a gente vai precisar fazer mais um raiz de rede. Pera aí, a gente pegar outro diamante. Beleza. Passouro pros lados. Uma slime ball em cada canto. E raiz de rede no meio. Boa, temos o controlinho. Agora, só vai faltar pra gente um cabo de ligação. Que é quatro cabinhos normal, mais um baú. Passa pra cá. Tu, 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 tu. Ih, tu. Temos quatro cabos de rede e um cabo de ligação. Agora, o meu plano é... Eu queria fazer um machado de diamante pra pegar umas madeiras. Por causa que eu tenho mais diamante do que ferro. E ferro também escasso. Porém, eu não tenho nível de lenhador o suficiente pra poder fazer isso. Então, vamos lá rapidão pegar umas madeirinhas, fazer vários baús e daí vamos arrumar esse sistema pra gente poder se explorar. Vai ser da hora. Beleza, galera? Peguei aqui as madeiras. Oito baú dá, senão a gente faz... Não, fazer mais, né? Pronto. Dezesseis baús eu acho que agora deu. O problema é que eu vou ter que fazer mais cabo desse daqui, né? Não, tá de boa. Já, já arrumo. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou botar esse bloco aqui. Esses baús aqui. Fazer aqui, ó. Um, dois, só pra conectar em tudo. Um, dois aqui também pra conectar em tudo. Mais um aqui. E com isso, a gente já tem quatro baús. Porém, vamos combinar que quatro não é o suficiente. Bom, conseguimos colocar mais alguns baús. Vocês sabem o que eu vou fazer? Vou colocar mais um baú aqui, outro aqui e outro aqui. Vou pegar esses dois aqui, aqui, conectei os dois, beleza? Vou colocar aqui pra conectar esses e um aqui pra conectar aqui. Tá, eu sei que tá meio complexo esse sistema de baú aqui, mas na teoria, se eu clicar com o controlinho aqui e agora clicar aqui... Bom, na teoria, funcionou. A gente tem um sistema de baú. Vamos pegar todos os nossos itens e vamos jogar no sistema pra ver se funcionou. Opa, tá indo. Bom, pelo menos na minha concepção tá funcionando, galera. Tá funcionando. E bom, e pra quem não tá ligado, com isso, a gente literalmente vai conseguir colocar mais dois baús e agora a gente pode acessar os nossos itens de literalmente qualquer lugar. Vamos colocar mais um cabinho aqui, mais um aqui. E dá pra fazer mais um baú com a madeira que eu tenho aqui? Dá, dá. Mais um baú, coloca ele também aqui e conecta o último cabinho aqui. E pronto. Temos o sistema de baú completo que vai funcionar de qualquer local. E o motivo de eu estar fazendo isso é simplesmente pra gente poder explorar o mapa hoje. Hoje nós vamos atrás de relíquias poderosas do jogo e pra fazer isso a gente vai precisar explorar o mapa. E pra explorar o mapa a gente vai lotar o nosso inventário e é por isso que eu preciso poder acessar os meus itens de qualquer lugar. Enfim, fazer um capacete em Dior, equipar ele, guarda-ouro que sobrar. Vamos juntar esses arcos aqui que não tem porque estar separado. E agora vamos pro Nether atrás de algum bastião. Ele vai ser o nosso primeiro local que a gente vai procurar porque eu tenho um anel aqui que ele me dá 30% de chance de apontar o bastião mais próximo ao matar piglins. Eu quero testar, eu quero ver como funciona. Nós vai derrotar uns piglins e se tudo funcionar bem a gente vai descobrir onde vai ter um bastião. Vamos ver se pega, né? Eu só não vou explorar esse bastião que tem pertinho de casa porque alguém já pode ter... Ah, se bem que eu vou olhar assim, vai. Beleza, estamos chegando de novo no bastião que dá outra vez. O Delete conseguiu pegar um baú, se eu não me engano. Tem muita coisa pra explorar aqui ainda porque deu errado a última vez. Vamos torcer pra que agora dê certo. Ó, na real, os dois baú daqui ele conseguiu pegar. Beleza, pelo que eu tô vendo aqui não tem mais muitos lugares pra explorar. Mesmo assim, vou continuar descendo aqui só pra ver o que tem aqui embaixo e depois eu passo pra aquele outro lado do bastião. Tá bom, vamos atravessar pro outro lado do bastião. Pararam, pararam. Será que alguém pegou aqueles baús lá de baixo? Bom, eu vou olhar todos os andares porque eu quero todos os baús possíveis, né? Então, bom, vou olhando e conforme for achando eu vou voltando aqui. É, galera, já pegaram as coisas que tinha aqui. Então, o esquema real mesmo é eu ir atrás de um outro bastião. Eu vou pra um lado que eu acredito que ninguém tenha ido no servidor ainda e daí lá eu posso conseguir os itens que eu quero. Daí eu acho que vai dar bom. Enfim, agora é hora de lajear as explorações. Galera, acho que eu achei um item legal. Achei um item muito legal. Essazinha do Note encantada. Caraca, essa eu gostei, hein? O problema é que eu não vou conseguir colocar ela no meu sistema por causa que não tem ninguém online na vila carregando minhas chunks lá. Mas fazer o quê? Mas foi da hora, eu gostei. Aí, gente, eu achei uma fortaleza nova aqui, olha. E, basicamente, quando eu... Não sei se vocês lembram, mas alguns episódios atrás eu comecei a ir atrás de fortaleza e eu andei muito, muito que eu fui pra um lado do portal. Hoje eu tô indo pro outro lado que é o lado que a gente não explorou, né? Eu andei 30 blocos e achei uma fortaleza. Obviamente, eu fiquei um pouco revoltado. Fiquei, mas tá de boa. O legal é que se já tinha uma fortaleza muito perto daqui significa que não tem o porquê alguém ter explorado essa fortaleza aqui. Então, a nossa chance de conseguir itens bons é mais alta, eu acredito. Bom, ali tem um spawner. Acho que eu vou pegar. Aí, ó. Boa. Pegamos spawner de Blaze. Vai ajudar a gente bastante, na real. Aí, agora só falta uma olhada ali e depois nós vamos embora com o tesouro reto pra achar um bachão. E, bom, como vocês podem ver tem uma marcação aqui no chão de botinha. Significa que alguém passou por aqui também. Mas dá nada. Mas vai andar tanto que não vai achar um lugar que ninguém foi ainda. Galera, achei uma daquelas fortalezas lá que geralmente são as que tem em baú. Vamos dar uma olhada por aqui e eu vou mostrando pra vocês as coisas. Opa, achamos um baú. Só porcaria. É, e concluímos essa parte. Outro baú. Vamos ver o que tem nele. Só porcaria também. Opa! Frasco flamejante. Consome fogo ao redor e usa para uma habilidade de levitação fraca incendiando criaturas sob os pés. Remove totalmente dano por fogo. Não vou mentir que eu não entendi completamente não aí, eu tô feliz. Baú, baú, baú. Ah, dois diamantes é bom, vai. E mais um baú. Um anel do bastião. Já tem um, mas eu vou pegar porque assim, é legal. Bom, aqui em cima é uma daquelas partes altas, né? Então aqui geralmente nem vai ter baú. Então vamos voltar pra cá já. Ó, tem outro spawner ali. boa. E é, acho que essa fortaleza aqui acabou. Agora o negócio é a gente achar uma saída pelo lado inverso da entrada que basicamente é achar uma saída pra esse lado. E se a gente tiver a sorte de achar uma saída aqui a gente tá bem que é só a gente andar pra achar um bastião daí. Gente, seguinte estamos chegando aqui num bastião que eu acabei de ver e tá muito frio eu peguei uma coberta, tá bom? Ah, e olha que legal que eu descobri. Lembra aquele item que eu peguei que ele falou que dava fogo? Então, eu consigo voar com ele. Mas pelo que eu entendi não é muito não. Por isso que eu tô até colocando e acumular na nossa relíquia. Daí quando a gente pesar a gente só vai lá e voa. Enfim, se eu conseguisse ver um baú aqui já ia ajudar bastante, né? Mas nós vai ter que ir andando pelo jeito. Opa, achei um baú. Bom, quem der eu vou jogando na lava, galera. O problema é ter esses piglin brutes, mano. Eu consegui matar dois. Beleza, eu consegui uma pá de diamante com vários nada. Bom, vamos continuar explorando aqui ver se a gente acha mais coisa. Deixa eu só botar um bloco aqui pra eu saber que eu já peguei esse baú. Opa! O peitoral é bom. Não, nós já tem. O capacete é bom. E o livro é de velocidade das almas 5. É bom. Peguei um bloquinho de ouro também pra fazer troca com os bichão aqui. Você não sai. Beleza, bora subir de andar aqui no Sebastião. Opa! Agora sim eu gostei. O único problema é que aqui tem muitos inimigos. Muitos. Não. Pega, pega. Pega o bloco de ouro. Pega o bloco de ouro. Gente, não tem que acontecer que eu só me perdi e eu quase morri. Meu Deus. Será que eles superaram a régua de mim? Boa. 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 Tá. Todos que eu vi eu tampei. Só falta esse daqui. Prontinho. Vamos pegar os baús. Por favor, tenha coisa boa. Tá bom. Uma espada com saco 5. É legal. É legal. O resto aqui, pra ser sincero, é tudo bem ruim. E é isso. Próximo baú. Bom, fora o Pig Step também é tudo bem ruim. Que azar, né? Bem ruim também. E foi bem ruim também esse. Esse baixinho aqui tava fraco, gente. Opa, tem mais um ali. Deixe a gente ver que esse baixinho aqui também tá ruim e a gente sai procurar e tem lá no Overworld, galera. Caraca, pegamos um machado que eficiência 7, mano. Isso é legal. Opa, boa. Mais uma bota nessa aqui. Uh, isso aqui é novo. Tá bom. Só com esses poucos itens que eu já peguei já dá pra perceber que esse baixão é dos bons. E ó, eu peguei um colar da sorte que aumenta a minha fortuna minerar blocos. Isso é da hora. Boa, vamos explorar esse andar aqui e depois explorar o andar do meio. Sem querer eu pulei ele, mas dá nada. Tem um colarzinho diferente e mais nederita. Esse colar faz. Tem chance de incendiar o inimigo. Cara, pior que pra combate ele é bom. Pra combate ele é bom. Boa, consegui bugar e pegar aqui. Aumenta a velocidade de ataque do usuário. Isso é bom. Já peguei tudo aqui daquele andar. Valeu. Uh, bloquinho de ouro. Bom, esse bloco de ouro aqui eu não vou pegar. Ele não tem muita utilidade no momento. Uma nederita derretida. Bom, eu tenho três normal. Não tem por que levar uma derretida. Deixa aí, deixa aí. Uma fortuna quatro é boa. Eu acho que eu vou levar lá no lugar do... Deixe machado aleatório. Esse anel do bastião eu não preciso porque eu já tenho um bilhão. E é isso. E agora por último, mas não menos importante, vamos explorar por dentro do bastião. Só que vamos direto pro topo. Olha minha vida. Bom, a gente viu que lá tem o que a gente quer. O negócio é como a gente vai pegar. Na real foi bem fácil limpar a área. Uh, essa botinha é boa. Vou sair vendendo ela por aí. Eu vou guardar o enderpeu por causa que parece que alguém da vila tem um spawner e não posso trocar com a pessoa. Então não sei por que eu ficar levando. Uh, colar reflexivo. Acumula cargas lentamente para refletir projetos e dados recebidos. Tradução? Não entendi, mas vamos pegar. É, galera. Agora sim me declaro feliz, satisfeito com os itens que eu peguei. Vou pra casa. Mano, eu vou mentir que essa pequena trilha fortuna 4 aqui vai dar um adianto, galera. Enfim, caraca, hein? Pegamos coisa, hein? Pegamos coisa. Vamos fazer um beacon de nederita. É sobre isso. Não vai fazer os bagulhinhos nada a ver, porque a gente vai precisar da quantidade de nederita que utiliza um beacon, um tier 1. A gente precisa dessa quantidade de nederita para fazer nossos itens. Em breve eu vou revelar melhor. Porém, vamos aproveitar e fazer o beacon só pelo meme. Vai ser legal. Olha, gente, as interesseiras aqui. Eu falei do beacon de nederita e começa a aparecer um montão, né? Sai, interesseira, sai. Como a gente vai fazer esse processo que vai ser muito interessante, existe duas formas de eu conseguir o beacon de nederita. Nossa, aqui tá um ângulo bonito, né? O primeiro é a gente literalmente tendo a sorte milenar de encontrar naqueles aldeões que aparecem do nada, aqueles vendedor ambulante e eles venderem beacon. Mas é muito raro. Muito mesmo. E a outra é a gente indo e pegando mesmo, matando o Wither. E eu quero fazer isso. E algum de vocês podem se perguntar, nossa, Lajota, você quer realmente matar o Wither? Você acha que vale a pena? Na real, cara, eu vou precisar matar o Wither. Mais de uma vez. Então vamos matar uma hoje pra treinar. E de quebra, hoje eu quero também tentar aproveitar e upar resistência. Eita, vamos lá. Tá, vamos matar esse bicho aqui e daqui a pouco eu termino de falar. Não, eu vou falando no caminho. E eu quero aproveitar hoje e upar resistência. Porque se eu upar resistência, eu literalmente vou conseguir usar armaduras e armaduras de diamante e de nederita. E eu vou precisar dessa resistência pra usar esses itens. Então, eu já vou ter que upar em algum momento. Então, se der, vamos começar a adiantar isso hoje. Sem falar do nível de espada também pra poder usar uma espada melhor. Opa, aqui, aqui a chama. Chama. Picareta? Por essa eu não esperava. Bloom, a Winx poderosa. Ele é o Ademir. O Ademir que ajudou a gente no começo. O outro foi pra lá. 116 a vida dele. Não, pra ter 116 de vida ele deve ser bom. Vou matar ele. Vem pra cá. Não, vem pra cá. Calma aí, vem pra cá, vem pra cá. Funcionou, funcionou. Agora vamos matar ele e vamos ver o que ele pode nos oferecer. Vai demorar, eu já volto. Mais um hit. Ih, ficou com zero de vida. Então, agora. Tchau, Bloom. Beleza, o Bloom me dropou uma bota sem nada, um escudo sem nada e um peitoral que é raro que ele tem pressão contra fogo 5, pressão 4, durabilidade 4 e é raro. É, não vou mentir não que eu achei que era um item melhor mas ele já é bom. Havia esponado mais um boss pra cá. Eu duvido que ele seja aqui ainda mas vamos dar uma olhada. É? Pois é, não achei. Bom, então eu vou dar uma olhada aqui nos itens, mano. E o único item que me dá pilhagem é o chapéu supersticioso. Então, não tenho muito o que fazer. Aliás, a cabeça de Wither também não tem craft. Então, meio que o bagulho vai se basear em a gente ir lá e realmente conseguir na porrada. Bom, essa espada aqui ela dá o dobro de dano pra quem não tem armadura. Ui, eles querem, eu não tenho armadura. Mas será que tem alguma ferramenta que dá mais dano ainda? Bom, dê uma olhada aqui em todas as armas do jogo e eu acho que... Que susto! Apu, cara, tu me matou. Literalmente, você me deu maior de todo mundo. Você descobriu qual foi a música que eu tava cantando? Não, meu cérebro nem conseguiu pensar no que tava acontecendo, apu. Gente, seguinte, pera aí eu vou falar com a puta e eu já continuo aqui. Meu Deus do céu, tem que me recompor, gente. Beleza, vamos fazer nossa espada aqui, gente. E a espada que eu tô pensando em fazer pelo que eu estudei é a Diamond Happier. Por quê? Porque quando o nosso inimigo não tiver armadura ele vai dar 200% a mais de dano e é a armadura que mais tem disso. E a parte boa é que o Wither Skeleton não usa armadura. Eu vou fazer duas por um simples motivo de que eu vou receber um auxílio, uma ajudinha por aí. O único problema é que eu não tenho linha e vai faltar duas linhas. Vamos pedir ajuda, então. Gente, tem que chegar igual um ninja aqui, então. Editor, música de ninja. Pega a katana. Oh! Um sensei nunca faz barulho. O meu discípulo nunca vai nem me ouvir. Vocês vão ver como eu vou chegar de uma forma sorrateira, samurai, e chegar bem na orelhinha dele e fazer... Tem! Mano, você tá entrando pela janela? Viu? Viu? Eu treinei ele bem. Ele nem se assustou. Isso que é um treinamento ninja. Tá entendendo, gente? Esses são os samurais bolinhos 123 arroba roximei.com. É isso. É que tem um problema, né? Eu não sei se você reparou, mas eu tava te ouvindo o tempo todo. Gente, tem esse detalhe também, uma puta vai naquela comigo gravando, né? Mas... Você não é um ninja tão silencioso quanto você imagina. Gente... Diz a LG que você precisa, mano. O que você manda? Menino, pô, eu preciso de duas coisas. Uma é... Eu vou precisar de duas teias, linha, 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 pra fazer um item. E a outra é o seguinte, eu vou atrás de um beacon. Eu literalmente quero fazer um beacon pra ter regeneração e assim poder upar as minhas habilidades e fazer várias coisinhas como um beacon de netherita. Ooooooooh... Tá, mas diz aí. Você já tá preparado pra ir atrás de um beacon? Porque eu tô sabendo que além de ter um beacon no spawn do servidor, de graça... Que não dá pra quebrar, infelizmente. Ah, não dá, né? Não, e ele tá com velocidade. Mas então, tinha um villager que tava vendendo beacon. Não sei se você ficou sabendo dessa história. Então, esse villager foi EF. E ele é aquele villager, é aquele que é o ambulante. Então, a chance de aparecer um ambulante já é pequena e de aparecer com aquela troca é menor ainda. Então, menino, pô, parando pra pensar, depender de sorte não é com nós. Nós tem que fazer o bagulho do jeito ninja de verdade. Nós vai atrás e nós consegue. Nós consegue, mano. Nós consegue? Nós consegue. Claro que consegue. Ele já, inclusive, mano, se você precisar de ajuda, eu já tô aqui na função porque eu tô tentando pegar o encantamento de saque. Uh, isso seria uma boa. E eu não sei se você sabe, mas a minha bancada de encantamento, ela é diferenciada. Olha o encantamento que vai vir ali na espada. Olha ali. Gente, caraca, deve vir ação 5 direto. A bancada do encantamento do Apu, galera, ela é um pouquinho diferenciada. Em vez de ter aqueles livros do lado, eles têm umas bancadas diferenciadas que dão poderes extras, sendo eles Eterno, o encantamento normal, da Quanta e Arcana. Cada um tem uma função diferente. Sendo o Arcana, trazendo cada vez mais encantamentos Saros para o conjunto. O Quanta, ele vai ajudar a você saber qual vai ser o nível final do seu encantamento, por exemplo, Fortuna 1 ou Fortuna 6. E o Eterno, basicamente, ele é o que vai fazer a média do nível da sua mesa de encantamento, fazendo ela ser uma bancada nível 30 básica ou até uma nível 60. Mas, chega de explicações. Apu, necessito de duas linhas e do meu pagamento. Gente, pra quem não tá ligado, eu fui lá no vídeo do Apu minerar com ele e eu minerei horas de graça. O cara não me pagou. Horas de graça, né? É o pilantra. Aqui é o pagamento, ó. Obrigado pelos seus serviços. Então, galera, minerei aqui com o Apu e a minha parte do pagamento foi 36 barras de nederita. Então, a gente já tá um pouquinho mais perto do nosso bico. Pra ser exato, a gente tá 4 blocos mais perto. Porém, 4 menos 9, ainda falta 5 blocos. Então, vai rolar um trabalhinho. Apu, vou fazer uma espadinha um pouco legal pra nós. Eu queria ressaltar aqui que essa definitivamente parece que foi a mineradinha em off, tá ligado? Puts, pior que parece, né? Gente, tem que saber? Essa é a verdade aqui, ó. Barra Game Mod, criativo. Ah, não tenho não, gente. Imagina. Tá, ô, LG, eu acho que antes você falou que você quer pegar um beacon, né? Pra pegar um beacon, a gente precisa matar o Eater. Logo, a gente precisa ter encantamento de pilhagem bom. Só que, eu não consegui pegar pilhagem na bancada. Você consegue, mano? Você tem XP aí ou não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, ele não tá vindo pilhagem, pô. Não? Não. Tá resetando? Tem a função de ficar resetando, se você tá ligado, encanta aqui level 1, aí gasta na bancada aqui, assim, zais e zais, entendeu? O único problema é que você, sem querer me matou, eu não tenho mais XP, apô. Exatamente o que eu tava pensando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma XP então, aí depois a gente pega o encantamento que vai ficar mais, muito mais rápido. Beleza, deixa eu só fazer nossas espadas, porque elas vão ser boas, pô. E até a parte boa que a gente tem que cantar elas. Apô, essa é a espada que a gente vai utilizar, espada de pirata. Que? Da hora, né? Por que a gente vai usar espada de pirata, por causa que basicamente ela dá 200% de dano em quem não tá com a armadura e o ex-esqueleto não usa armadura. Pô, de cria, eu nem tinha visto isso. Nossa, muito louco, LG. Na moral. É, essa é da hora, né? Enfim, vamos formar uma XPzinha, pô. Gente, depois de um bom tempo, mano, o Pupu vai encantar a espada e no final eu nem vou usar essa espada. Eu já explico pra vocês, mas antes, a Pupu, encanta, encanta. Vamos lá, LG, saque 4 é garantido. E, e, afiação 6. É, essa espada é boa, mano, ela é boa. E, gente, o motivo de eu não ter gastado XP, o tempo pegando XP, pra encantar uma espada, é porque eu literalmente tenho uma espada de boss, que eu tinha pego já, então eu tenho já, afiação, eu já tenho saque 5, saque 5, gente, então a chance de eu conseguir dropar a cabeça é gigantesca. Tu tem saque o que mesmo? Tenho saque 4, mano, não é tão bom, mas ainda assim é melhor que o 3. Nossa, eu e a Pupu tamo feito. A Pupu, pega alguma peça de, ó, você pode patrocinar um capacete de diamante pra mim? Diamante não, desculpa, de ouro. De ouro? Ah, claro, só não pega o que tá nos baú aí, porque esse aí é diferenciado. Tá na bola de nota aí, só fazer. Mas tá travada, tá travada, tá travada. É, exatamente por isso, entendeu? Aí, vai lá, toma, toma, toma. Tá, vou fazer uma calça que eu tô sem, e o capacete. E agora, menino Pú, você anda na lava? Mano, eu ia te fazer um convite primeiro, vamos testar o quanto de drop vai dar nos mob, mano, o saque 4 e o saque 5, vamos só pro teste. Tá certo que a porcentagem tem probabilidade, mas ainda assim, vai que, né, vai que seja muito diferente. Gosto da ideia, pô, vai, vai, vai. Vai, vamos lá. Um porco, vê quantos? Cinco bacon. Tá bom, vou matar um porquinho também. Corta, corta. Deu quanto? Deu três, deu três. não é ele de real, saque 4 é melhor que saque 5. Ou na real é que é a probabilidade, mano, fortuna e saque é muita probabilidade. É, às vezes você pode ter fortuna tipo 10 mil e vim um diamante só, de verdade, pode acontecer mesmo. Pode, pode, é a probabilidade, velho, exatamente. Mano, pô, mas tinha perguntado sobre as botinhas, eu tenho a botinha que anda na lava também, véi. Ah, menos mal, então, perfeito. Seguinte, eu descobri, ah, tô voando, ignora, tá bom? Eu posso voar. Como assim, véi? Eu peguei um item que faz eu sugar fogo lá, vê que o tempo eu posso voar, é engraçado, né? Tipo, agora eu tenho 17 de fogo, então se eu quiser, ah, mas ele não funciona tão bem assim. Mano, que isso, ele já tá voando, gente. Aqui, ó, não, mas não é isso que eu queria mostrar, não. Então, menino, todo mundo que vem para o nosso lindo Nether vai primeiro para aquele baixão e depois para lá explorar para achar alguma coisa, né? Correto. Você tava indo para lá. Eu também. Fui idiota e fui por muito tempo, mas assim, sei lá, a Jota descobriu uma fortaleza muito perto, tipo, muito perto. Ainda bem, vai porque eu não queria procurar fortaleza não. Cola aí, cola aí que você vai gostar. Nossa, tem um caminho ali que alguém fez? Ah, foi para cá, mano, eu fui para cá já, LG. Ah, É, vai, cuidar com o fogo. Que isso? Eu tô absorvendo todo o fogo que tem perto. Pera aí, calma, calma, Guest, 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 mata, Calma, 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 treta da espada, LG. Vai, vai, eu dropou, dropou uma guestier, tá bom, velho, isso aqui vai ser útil. É melhor que nada, né? O pior, o pior que iria, porra. Enfim, ó, se a gente andar pra esse lado aqui, vai ter uma fortaleza de perto e boa zona. E nossa, primeira vez que eu vejo pegando os fogos aqui, que todas as outras vezes eu tava em perigo, daí não conseguia admirar. Então, boa, vai, faz a boa aí, meu parceiro, vai na frente. É, agora é facinho, é coisa boa, mas é só se jogar na lava, dar um girinho e andar pra frente. Ali, ó, chegamos já. What the fuck, é muito perto, LG. E a gente o tempo todo andando milhares de blocos pro outro lado que nem bobo, né? Não, você não tá ligado, velho, eu fiquei literalmente duas horas pra achar uma fortaleza e tinha uma aqui o tempo todo. Não, eu andei em dois mil blocos e morri, cara, tive que voltar quebrando o Netherrack na mão. Aí também você é, né, o LG, né, velho? É complicado, é muito legal que, tipo, os dois é andar na lava e os dois sob parede, né? Isso é incrível. Com as mesmas habilidades, pode crer, velho. Mano, eu tô falando, gente, é o sensei, mano, é o sensei. Tá, LG, você já deu uma explorada aqui ainda ou não? Cara, pior que nessa fortaleza não, passei reto e explorei uma outra que tinha lá pra frente. Mas, é uma fortaleza, e uma fortaleza, tem um tri-esqueleton. A única coisa que a gente tem que fazer é andar pra cá até achar. Vambora então, partiu. Ah, pô, vou matar um blazezão aqui, ó, que é a espada de saco 5, só pra ver no que dá. Boa. E aí, que que deu? Dropou 3 varas de blazer, pô. Cara, deu muito bom, deu muito bom, porque assim, um blazer, ele tem 50% de chance de dropar a vara, então dropar logo 3 por cima, deu bom. LG, você disse que explorou aqui, né? É, não explorei daquele jeito. Acabei de achar um item que você deixou passar, mano. Qual o item? É uma bota que dá velocidade, tênis de corrida, vem cá ver meus tênis, LG. Oxi, então acho que não foi o que eu explorei não, então acho que não foi o que eu explorei esse bom, deixa eu ver. Tinha os tênis de corrida, mano, a moral. Então não foi o que eu explorei, então alguma pessoa que explorou aqui tem a mesma técnica que eu de colocar bloquinhos. Enfim, a pô, agora nós temos que andar e achar essa buçanha de Wither Esqueleto. Bora, bora. Beleza, achamos o primeiro. E tem. Eu confio, eu confio. Tem, tem. Dropou, quer ver? Agora. De primeira, pô, de primeira. Caraca, GG, mano. Caraca, qual a chance de primeira? E bom, olha aqui, o esqueleto puto com o Piglin. E agora só falta mais duas cabeças, gente. Vai, esqueleto. Eita, ganhou. Boa, achei mais um Iter Esqueleto, ele quebra, só chover um pouquinho de mob junto com ele. Ah, eu confio em mais uma cabeça, hein? Ah, não dropou. Mas pelo menos eu ando numa briga de esqueleto, pô. Mano, tem três esqueletos na briga, tô indo embora. Posso? A pô, vai rápido, ele tá brigando com o Piglin. Aonde, LG? Você não viu, mata, aqui, onde eu tô? Ah, ele matou. Quem matou? o Iter Esqueleto matou o Piglin. Cadê você, porra? Mano, eu tô aqui embaixo, véi. Me acha? Aí, tem outro aí? Tem um só, cadê você? Tô chegando, tô chegando. Calma aí, calma aí, segura ele. Tem dois agora, porra. Vai segurando ele, vai segurando, vai segurando. Cadê? Onde eu tô? Eu tô aqui, LG, aonde? Me acha? Aqui embaixo, aqui embaixo, atrás? Onde, véi? Aqui, mata ele, tem uma outra ali, matou a outra também. Aonde? Ali, cego. Meu Deus, eu não chego, eu não sei o que mais de vídeo. Dropou? Não dropou. Mano, eu acho que a gente tem que matar com a tua espada mesmo, LG. A minha é boa, mas não é bom, entendeu? O bagulho é, sua espada é bem boa, só que isso aqui é um pouquinho melhor. Exato. O problema é que, eu vou dar letra ali na frente, LG. Ah não, eu tinha que estar bugado. Não, my bad. Se tivesse pego esse saco, com 10 espada, cara, ia ser muito boa. Até que eu ia encantar a minha também. Então, é porque, olha só, olha isso aqui, velho. Você tá vendo o seu pigman aqui, mano? Ah, nem dá tempo do outro ficar bravo, nem dá tempo do outro ficar bravo. Nem dá tempo da galera ficar puto comigo, não, velho. Ah, nem é, a pula, tem que achar. Mano, eu acho que é essa fortaleza aqui, LG, ela não é tão boa não, cara. Você quer ir pra outra? Eu acho que é mais vantagem de ir pra outra, porque tem chance de a gente encontrar uma fortaleza que ninguém espororou, e ainda tem chance de pegar um lutinhozinho da hora, entendeu? Então bora, cola aí, vem cá, vou te mostrar o caminho. Onde você tá? Naquele mesmo lugar de toda hora. Gente, já percebem que vai ser complicado, né? Eu e o Apu vai se dirigir até a próxima fortaleza, e nós já volta. Bora. Beleza, galera, chama o Mayuma, tá vendo já, Apu? Aqui, gente, Apu é míope. É que eu não enxergo tão longe, velho, o cara tá aí com o PC da NASA, e ele vê o primeiro que todo mundo. Apu, essa aqui é da boa, essa aqui é bem boa, ela é muito aberta, vai ter bastante negócio. Mano, e olha ali ele, gente, não sei se você consegue ver ele no cantinho do lado direito, para o lado esquerdo, mas tem um portal do Neto atolado na lava. É, eu vi, tem um carro ali também. Tem um carro? Será que tem como a gente pegar o item de lá? Ou será que não? Ah, mano, eu tô ligado que não vem e tem muito bom lá não, mas se tu quiser, não é pega. Não, melhor não, não é arriscar não, vamos colocar no item esquerdo. Eu acho que como essa fortaleza aqui tá sobre a lava, LG, vai ser mais fácil ainda de conseguir. É mesmo que eu tava pensando, é que é menos, tá disputando esse pau com menos mobs, né? Sim, com certeza. Olha ali, ali, aqui é LG. Vai, é teu, é teu. É meu? Vai. Dropo. Não dropo. Uhul. Agora é isso, menina, por nós, explora aqui, pega uns itens e volta com o bico. E volta com o bico. Opa, achei um baú com botinha de andar da lava. Nossa, que incrível, agora só tenho três. Uau, agora você tem doze. Essa é a fortaleza do labirinto. É muito louca, velho. Opa, achei mais um, apu, e achei. Acumula cargas lentamente para refletir projéteis e danos e servidos. É um colar reflexivo. Eu já tenho um, você quer pra você? Porque, como já diz aquele velho ditado, né, mano? De graça, até a injeção tá na testa. Ô, LG, na real, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar matar todo mob que eu vejo, já que a minha espada, ela dá mais dano em quem não tem armadura. Assim, a gente vai aumentar o spawn dos vitro esqueletons, tá ligado? Cara, é uma boa, é uma boa. Ô, apu, pensei uma coisa, tá ligado aquele radarzinho nosso? Ele literalmente mostra onde estão os mobs, é só ver onde tem o vitro esqueleton apontando nele. É, então, eu tô usando essa tática, você não tá usando não? Não, porque você não me falou. Ah, porque eu achei que era óbvio. Não, óbvio é que vai dropar agora nesse. Mano, tá muito fácil de achar o inter-esqueleton aqui, e eu tô limpando ainda todo mob que eu acho, tá aumentando o spawn consideravelmente, ó, toda vez que eu venho pra cá, tem uns quatro. O único problema é que mesmo, eu não tô droppando, né? Não tá com boa o loot não, véi. Cara, eu tô com o loot 5 e não tá droppando, só droppou aquele lá. É, eu matei três aqui, não aconteceu nada. É, mano, pior que eu também tô nessa. Pelo menos, eu tô farmando um monte de blaze roda, LG, eu tô com uma reba. Ô, na moral, essa espada é muito forte, LG. Sério? Sério, véi, a hora da hitkill. Vai dropar, vai dropar, pô. Não droppou. Não droppou? Vai dropar, LG, vai dropar, LG. Não droppou. Vai dropar, vai dropar, pô. Dropou, dropou, LG aqui. Dropou, é sobre isso, sério? Sério, dropou, mano. Eita, então falta só mais uma, pô. Falta só mais uma, lá, vem cá, vem cá, onde é que você tá? Aqui, LG, vem junto comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, olha a tática, mané. Mano, eu criei um waypoint aqui pro interesqueletos, hein? Aí, olha aqui, LG, já tem mais aqui. Esse lugar aqui de via tripla, ó, fica spawnando muito interesqueleto. Cara, eu achei mais um aqui olhando por uma janela. Pela janela? Jura, Batu. Tá funcionando, LG. Credo. Ô, mas eu ia falar, LG, você lembra que a gente veio por uma ponte de até aqui, que era no meio da lava? Lembro, ó você aí, ó. Mano, vamos lá pra ponta dela e vamos voltar pra ver se spawna mais o Eater. Uuuh, aputáticas, vamos ver. Aham, táticas 2021, meu parceiro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, pega aqui o muleto, pra falar nisso. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ah, esse aqui pra ti, ó. Ah, não, não, LG. O quê? Eu vou morrer. Como? Por quê? Cadê você? Eu tô levando, eu vou morrer, eu vou morrer, na casa do amuleto, LG. Dropa ele, então. eu dropei já, velho, quase que eu morri por causa dessa desgraça desse amuleto, velho. Por que que os itens, quando encosta em ti, dá que noque back, velho? Pera, que tem que eu te dei, que eu nem lembro mais? O qual é, velho? Verdade, eu nem lembrava, eu nem lembrava. Agora, você me explica uma coisa, como que eu tanquei tanto dano afundado na lava? Pois é, essa eu também não sei, cadê o amuleto? Eu sei um esquema pra você pegar ele depois, depois eu vou conseguir te dar ele, relaxa, eu sei que eu vou bugar ele. Nossa, achei muito que eu ia morrer, fiquei nervoso, velho, na moral, não posso perder meus itens, você tá louco? Pois é, cara, tipo, eu tava, sabe o que tava fazendo? Tava lá parado, me concentrando pra tentar olhar certinho, decorar onde você tava, caso você morresse, tipo, a gente conseguia pegar seu corpo. Mano, porque, meu Deus, quase que é, forte as emoções. Beleza, pô, tô dando um rolezinho aqui, achei mais um, nesse garotinho. E foi, ah, não troppou. Esqueleto aqui, que tá, mano, por que tu aguentando fogo? Ajuda, 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 não, véi, a puto, tô vendo mais três naquela linha, naquela, naquela faixa tripla, tá ligado? Aquela avenida, tô na avenida, tô na avenida, vai, mas, mas, já, tu mata, vai, eu, tô, tô, nossa, não deu, fraca, tá fraca, ó, pula lá, lá no lugar que você caiu, quase no Void, tem mais um, vamos lá, já falo logo do trauma do coitado, da hora que uns homens aranha caçando na fortaleza, tá ligado? É, é, os homens aranha que andam na lava, foi, ah, me virou a peça, caraca, apu, então a gente tem três, ó, uh, nice, mano, beleza, agora me tira uma dúvida, apu, é, a gente precisa fazer um bico de nederita, né, então, falta algumas coisinhas, falta duas coisas, se a gente não der a nossa nederita, ainda vai faltar um bloco de nederita, e matar o Ita, você quer fazer o Ita primeiro? Eu acho que é melhor matar o Ita primeiro, eles, bom, deixa eu pegar a Solcini aqui rapidão, né, assim tá bom, acho, então é isso, bora lá, partiu, partiu, beleza, menino, pudo os tênis, finalmente, conseguiu upar até o nível quarenta de resistência, menino, demorou, né, demorou, mano, mas o bom que nesse meio tempo, eu dei uma de Masterchef, toma aí, uh, o banco tá feito, mano, meu Deus, mano, o cara jogou tudo que tinha, jogou até açúcar, pô, açúcar é ruim, ele tentou me envenenar de tabela, comeu um docinho, LG, come o docinho da vó, come, tá bom, tá bom, olha, come o docinho da vó, olha, ó, Jota, mas em teoria, a gente tá pronto pra enfrentar o Ita, onde você quer invocar ele, mano? Mano, agora que eu finalmente posso usar armadura de diamante, eu não quero nem pensar em nada, você pode escolher, mano, é tua, é isso, então, mano, eu acho que a gente deveria invocar ele num bioma bem mais afastado, vamos lá pra mesa, velho, que é o bioma de Badlands, porque aqui, se der ruim, pelo menos a gente não fica com o Wither solto no meio das bases da galera, tá ligado? ia ser um problema se explodisse a base de todo mundo, ó, é o seguinte, tipo, eu vi que pra cá tem umas caverninhas, não, não, vem cá, segue, segue, me siga, me siga, meus monstros, eita, é, viu, o pai tá preparado, aqui é o meu lugar de mineração super, super secreto, que já não é mais tão secreto, mas você entendeu? Não, tudo bem, só metade do universo que eu vou de ver, né, mas tudo certo. Caralho, metade do universo de canal da LG, mano, olha isso, velho, 7 mil pessoas, você é louco, ou, tem alguma coisa que me conceda a visão aqui, porque eu não tô vendo nada, velho. Ah, eu tenho um item, mas se você pegar, você vai começar a levar dano. Não, dá tocha, velho, dá tocha. Pera, eu acho que se patem no meu sistema, calmei. Se tiver carvão, já deu a cota, mano. Cara, não tem ninguém na vila carregando o sistema. Bom, tem um isqueiro, você pode tacar fogo no chão. Você tem graveta aí, madeira? Aham, aí ó, e o nosso plano vai ser spawnar ele aqui, ou não? Então, aí é que tá, né, aqui tem uma caverna, velho, eu tô ligado que uma dessas cavernas me leva até o meu spawner de piglin, ou melhor, de pillager, e eu não queria perder ele, não, então, então, se achar uma boa, a gente pode passar ali e já pegar o spawner pra inserir naquela farm, que tu acha? Não, vamos fazer o seguinte, vamos cavar até a bedrock, porque daí eu acho que é mais seguro ainda, tá ligado? Beleza, eu achei uma boa, bora então. Aqui ó, siga meus bons, tamo na bedrock, LG. Nossa, que rápido, cara. Vai, bota o meninão aí, bota ele aí, velho. Melhorou. Aí, ó, você bota a sua sende, e eu boto os cabeca. Menino, tá na armadura, tá pronto, vai ser uma batalha intensa, Eu tô preparado, nasci pra esse momento, LG. Ah, quanto de vida eu tô em cima, marcando aqui? dois, três, bora, pô, deixa eu botar um teme aqui, tem, tem. Ó, eu tenho aquela espada que ignora a defesa, mano, então eu vou correr pra tentar bater o máximo possível. Beleza, beleza. Foi, 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 foi uma batalha, isso foi uma batalha, eu ganhei mil e setecentos de combate. Sério? Ah, poxa, é uma farm de combate boa. Mano, se matou o item, o povo pra caraca, mas peraí, a gente conseguiu o mais importante, né? Conseguimos, mas ó, só passar pra você uma ideia aqui, se a gente pegar aquele encantamento que tem chance de dropar o ovo do mob, e fizer um spoiler, o item de skeleton, e ele pegar a espada de lute em seis, na mob farm, dá pra fazer uma farm de combate com o item de skeleton e o item, e o item, dá pra ficar muito forte, LG, mas calma aí, eu acho que antes a gente vai ter que fazer aquela paradinha, né? Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos tentar, vamos pra casa. Menino Pooh, finalmente, vamos ter o nosso primeiro beacon, e foi! Caraca, que da hora. E agora, só falta pegar aqui as netheritas, vamos fazer os bloquinhos de netherita, e com isso, a gente vai poder montar o nosso beacon, quatro bloquinhos, LG, mano, você tá preparado pra fazer literalmente os beacon de netherita, meu querido? Cara, a gente literalmente vai fazer um bagulho que eu nunca achei que a gente ia fazer aqui, mano, vai ser legal. Eu também não vou botar pra fé não, enfim, dá os blocos que eu vou montar, daqui eu quero fazer as honras. Vai, 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 Apo, essa honra é tua, mano, essa honra é tua. Pira pra lá, que você nem vai ver. Mas ele vai montar um lugar horrível, fica vendo. Mano, o meu peitoral, ele me dá mais 7.18 de vida máxima, Apo. LG, Oi, só me dá um minério aí rapidão. Minério? Deixa eu pegar aqui no sistema. Um diamante serve, né? Mano, melhor ainda. Tem que ser, né? Tem que ser, né? LG? Posso? Eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi, pode? Look this, LG. Ué, que gelo que é esse aqui? A minha bota congela o bagulho, eu nem sabia, pô. Um bico de Dederita, conseguimos, mano. GG. Ô, LG, eu acho que até o final dessa temporada, se o pessoal deixar muito gostei nesse vídeo, a gente pode fazer um bico completo. O que você acha? Mano, eu acho esquema, hein? Vai acontecer hoje que nós vamos atrás dos melhores encantamentos do modpack. Basicamente, a gente vai ter um pouquinho a mais de tempo, antes do PVP final, já que a série foi incendida uma semana, eu consegui estudar mais maneiras de conseguir os índices que eu queria, e chegando nisso, eu consegui arrumar uma forma de pegar os melhores itens, sem ter que ficar 40 mil horas minerando. Ah, e como vocês podem ver aqui embaixo, a gente tá com nada mais, nada menos do que 120 níveis de experiência. Lajota Farms, Lajota Farms, deu uma farmada boa aqui pra evoluir em combate, e tamo com uma XP da hora. E também vocês podem estar estranhando o porquê eu tô com tanta vida no modpack, né? Vou te explicar. Esse meu peitoral, ele dá mais 7 de vida. E agora, eu tô mantendo a minha dieta balanceada, e quando tá tudo acima de 80%, que não é o que tá acontecendo agora, a gente vai ganhando alguns buffs, como coração a mais, blá 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 blá. Então, a gente tá bem, tamo bem, tamo bem. Ah, e aliás, não sei se vocês perceberam, mas esse peitoral, ele dá mais ou menos 7 de vida, e ele é indestrutível. Eu quero usar ele no combate. Eu, eu, eu não vou usar armadura de diamante no combate, eu vou evoluir ela, mas, eu vou evoluir essa armadura aqui. Então, eu queria ver uma coisa. Pra eu usar um peitoral de netherite, eu preciso de resistência 45. Putz, é bastante. Eu tô com resistência 40. Bom, aqui tem um bico com regeneração, e aqui tem os cacto. Eu acho que eu vou formar um pouquinho de resistência. Putz, pior que ele forma pouco, né? Peraí, deixa eu trocar um alô com vida, ver se ele me dá uma porrada aí. Putz, pior que não tem ninguém na vila, né? Então, vai ficar pra outra hora. Então, depois eu vou formar resistência, e daí eu vou dar upgrade no peitoral. Pra quem ficar com dúvida como eu vou fazer isso, eu vou mostrar. Eu vou pegar a netherita, que eu já tenho aqui, e vou pegar a bancada de ferraria. Com ela, só botar o peitoral de diamante, e uma barra de netherita, juntar os dois, e aí a gente vai ter um peitoral de netherita indestrutível. E daí, depois a gente pode dar upgrade nele, até ele ficar a melhor coisa de todas. Então, já que não vai rolar essa parte ainda hoje, vamos partir pro nosso segundo objetivo de hoje, que é o seguinte. Hoje nós vamos atrás dos melhores encantamentos do jogo. E nada mais, nada menos do que com uma farm de aldeões, por causa que tem muito encantamento que eu vou usar encantando, porém tem um encantamento em específico, que eu preciso pegar ele com os aldeões, porque vai ficar muito mais fácil. Tá bom, e pra gente conseguir o Villager Raro, tem várias maneiras. Uma seria, é, roubando o aldeão do Delete, mas, eu, ele não tá, ele tá online, mas ele tá formando FK, então, eu não acho justo pegar algum bagulho dele assim, sem ele saber e tal. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou negociar com o player, que por algum motivo que eu não entendo, está isolado no server. Todo mundo tá morando em vilinha, que nem amigo, e tem o, Bruno, que tá jogando isolado, tryhardando lá, que nem louco sozinho. Eu vou até ele, eu vou negociar com o menino Bruninho, por causa que é o seguinte, pra quem não tá ligado, teve um momento, lá no Minecraft FC Primal, que o Bruninho morreu e perdeu tudo dele, tudo mesmo. E ele precisava de um diamantinho, e eu tinha sobrando, daí eu falei, é claro que eu vou te ajudar, não tem porquê, é porque eu penso assim, por mais que seja uma competição, acima de tudo a gente é amigo, então, se eu vou ganhar de alguém, eu quero ganhar porque eu fui bom, não por causa que eu deixei a pessoa sofrer, ou porque eu passei a perna nela, eu podia ajudar na ajuda dele, então, eu dei um diamante pro Bruninho. E daí, eu acho que se eu pedir o Zodinho agora, ele vai desenrolar pra nós, vamos ver. Mas antes, eu preciso craftar um item. Eu tava olhando aqui, se a gente escrever laço, que por sinal eu tenho dois, dá pra gente fazer um Ender Farmer laço, que basicamente, ele é um Golden laço, que quando eu bato numa entidade, ela vai ficar presa, então, eu quero tentar fazer ele, vamos ver se a gente tem aqui. É o seguinte, eu tinha dois laços, e eles não estão mais aqui. Bom, ainda bem que eu fiz dois temas de baú, porque eu tô sendo roubado, gente, eu tô me roubando. Homem. Oi, Homem. Por acaso, você pegou dois laços, meu? Laço? É, laço veneno, aquele lá que você pega o mobinho, e arrasta ele junto, ou não? Não, tô ligado, tô ligado. Pior que não, mano, todos que eu tenho foi tudo meu, que eu matei a vendedor ambulante. Quer fazer uma troca? Você me empresta dois laços, eu transformo eles em laço do Ender, que quando você bate no mob, o mob fica preso, eu uso eles, e daqui 10 minutos... Você quer me emprestar dois, depois eu te devolvo? Eu vou ver se eu tenho, só não sei se eu tenho dois. Tá bom, tá bom. Ó, só pra... O que você vai fazer? Porque dependendo, eu não preciso falar, se você não quiser, mas alguns mobs, ele não pega o laço. Eu vou pegar o Deon? Não pega. Eu vou ter que trazer no barco, então? Tá. Acho que sim, eu já tentei. Ó, eu vou te mostrar aqui, só pra ver se... Só pra fazer o teste. Deixa eu só achar o laço. Beleza. Pô, mano, eu sinto em formar, que eu acho que eu não tenho esse laço. Não tem não? Você tem o laço vanila, então eu transformo ele pra você? Ah, eu sei, peraí, peraí, eu sei fazer esse laço, eu acho que a gente pode fazer. eu tenho tudo, eu só preciso esquentar o ouro. Eu tenho três ouro aqui, eu tenho dois ouros aqui, só que não tá derretido, eu só tenho que derreter eles e pegar um laço, aí depois eu tenho. Esqueci que eu preciso do laço vanila, pior que eu não tenho. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Eu, 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 eu pensei numa, você fez eu pensar num bagulho que pode funcionar de qualquer forma. Então, brigadão, mano, mesmo assim, tá bom? Que eu for, não peida não, credo. Meu Deus, gente, eu vou dar um beijo naquele peida. Tá, então já que nosso plano não vai funcionar, eu tenho uma outra ideia. E ela é boa até, eu acho. Ó, a gente precisa de um barco, a gente vai precisar do nosso selo especial. Cara, a ideia é boa, se vai funcionar, eu não sei. Tá, vamos lá na brase do Cotocos, aqui ó, Cotoco. Ouviu uma espada. Ah, oi. Ó, aparece aí pra eu poder gravar com você, eu não quero gravar com o Fantasma não, gente. Aparece, Bruninha, aparece. Uh, apareci. Ô, que mané é essa, velho? Tá parecendo a Xena, velho. Chega, já, também não sei de nada, mano, os caras falaram que o Kratos também não é medieval, eu falei, ah, mano, não tinha internet no Kratos, no medieval também não tinha, então tá tudo igual. É, não era medieval mesmo, mas eu achei. Ó, Bruninha, seguinte, mano, eu queria ver se você podia me arranjar dois aldeões, mano, tem como? Vai ficar me dando favor? Na real, eu te dei um diamante quando você mais precisava, né, lá no primal, então na teoria você me derra. Vem cá, vem cá. Ele tentou passar a perna em mim, vocês viram isso? Vagabundo. Ó, é o seguinte, não vou olhar, não vou olhar, Não está vendo o village com troca, só que não. Relaxa, relaxa. Não vi nada, não vi nada, não vi nada. Caraca, ele tem fortuna 1. Zero, zero, zero. Aqui, ó, você pode pegar dois daqui. Beleza, eu preciso de dois. Você tá ligado que com aquele laço do Ender não dá pra pegar, né? Tô, pior que eu tô, eu testei. Eu pensei numa maracutaia. É o seguinte, você precisa colocar uma wheystone aqui perto, aquela sua wheystone tem que mover ela pra cá, e me arrumar um barco de madeira, beleza? Eu vou em casa fazer uma coisa. Você tem que ser rápido, tá bom? Tá, 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 Se funcionar é da hora. Gente, vai dar bom, vai dar bom. Tá, é pra eu colocar aqui perto dos villagers, é o wheystone. É, coloca em algum lugar bem perto dos villagers aí, só pra eu conseguir teleportar rápido aí. Você tá com o barco? Pronto, tô com o barco. Tá, 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 vou marcar aqui, tô chegando aí, cadê que eu toco? Me dá o barco, me dá o barco. Mano, se funcionar, vai ser bom. Se não funcionar, vai ser ruim. Eu sei não, hein? Ué? Eu acho que você tem que sair do barco, os villagers entrar. Eu não consigo entrar no barco. Agora foi. Entra aí alguém, entra aí alguém. Ele só entra se você não tiver no barco, mano. Entrou dois, não! Era pra entrar um só. Não, pra mim. É que eu tenho um... Você pode matar um, mas, assim... Calma aí, que eu fui puxado pra casa. É que eu tenho um celular de teleporte, meu plano é ficar no barco, pra ver se ele puxa o barco junto comigo. Então, você pode matar os villagers ali pra entrar no barco. Pode mesmo? Beleza. Mas eu não posso, senão ele vai ficar... Comigo. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Calma aí, calma aí que o Silo tem que recarregar. Mas ideia boa, vai falar que não. Ah, sim, o problema tem que ir pra caralho ali. Eu tô pensando nisso também. Calma aí, calma aí, tá carregando, tá carregando, brinde. Carregando. Beleza, marquei aqui. Vai mais, não, lagou. Aí voltou com o toco. Tem que clicar rápido, velho. Tá muito lag. Vai, 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 vai. Não, eu tô clicando, mas foi, 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 foi. Tá, agora é só esperar o tempo do selo, que é daqui alguns segundinhos. É aqui meia hora? Não, não, na teoria ele é rápido. Ele disse, eu não sei, eu expulso, eu não, eu não cliquei pra sair, eu juro. Pode ser matar eles agora, vai dar ruim. Tem muitos villagers perto. Ah, eu caguei meu selo. Peraí, Bruninho, você consegue fazer algum desvillager subir aqui, nessa área? Ó, gente, Bruninho conseguiu separar um aldeão aqui, a Mare, e agora eu vou rapidão lá, voltar, acertar o selo em casa e voltar. Torce pra que dê certo, Bruninho, torce. Beleza, beleza, deixa eu quebrar seu ostone e colocar em outro lugar, calma. Quando você quiser, no seu tempo. Acertar o selo aqui, pode? Acertei o ostone, vai lá. Tá descendo o tempo. Tá, ó, eu até tirei minha bota, porque achei que era minha bota, tava me espantando do negócio. Vamos ver. Calma, que vá, cara. Vai logo! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e... Bugou quase nada. Bugou quase nada. Eu nasci no chão, tudo bem. Gente, seguinte, eu voltei aqui, daí não tava, daí eu reloguei e Mare, Oi Mare. Nossa, quase nada bugado, quase nada bugado. Bom, tamo com a Mel aqui. Mel, eu sou família, Mel, qual foi? Ô Mare! Ué, eu tava dentro do barco, apertei shift e saí. Bom, por enquanto, eu vou deixar a Mel aqui. Eita, pregola, que isso é coitado de levar a dano. Eu não sabia que era sólido. Vou dar uma F3 mais G. E a Chunk da minha casa é isso aqui tudo. Eu vou pedir pro Villa diminuir essa cerquinha aqui. E eu vou fazer uma mini casinha pra Villager aqui. Daí eu vou colocar a Mel e o outro aldeão que eu vou buscar agora. Beleza, gente, passou um tempinho aqui, tiramos a cerquinha já, ó. Já tá certinho aqui na borda do nosso Chunk, já tá separado. E agora é só a gente pegar um machado, pegar madeira e fazer a nossa casinha dos Villagers, pra daí começar a fazer uns Villagers tunados. Tá bom, gente, a gente só tem que fazer um machadinho de diamante, né? Deboaça. Eu consigo usar ele? Na real, eu não consigo usar ele. Eu preciso de lenhador 40. Que lenhador que eu tenho? Eu tenho lenhador 20. Eita, vai ter questão de ferro, então. E agora a gente só tem que ir lá e usar uma mesa de encantamentos um pouco diferenciada. Calma aí, gente, que eu vou chamar o meu jovem aprendiz aqui do PVP Samurai e ele vai explicar melhor. Ah, uh, jovem aprendiz usa essa roupa, meu parceiro. Opa, tá malhando? Ah, pai tá malhando, filho, você viu? a puta on, caraca, Tá, tá bonito, tá bonito. Olha, gente, ela tá equipada no slot cosmético. É, você acha que eu não sei, você não quer gastar ela, né? É óbvio, né? Olha, mas eu fiquei sabendo que você quer encantar uns itens, é verdade? ó, então, é o seguinte, eu fiquei minerando algumas horas e eu tô com um machado de UTIMERIT, eu queria encantar ele. O quê? UTIMERIT? Deixa eu ver. Uh, caraca, velho, mas você pintou ele de branco? Não gostei, não gostei, devolve, devolve, devolve. Olha, eu deixei uma plaquinha de aviso aqui, mas eu tô ligado que esse vídeo já está no futuro, então dá pra gente subir. Esse vídeo que sai bem nesse dia 23 aqui mesmo, né, gente? LG, contemple a minha torre de magia. É apertado, pai. Caraca. Vai estar onf. Não, não, não. Lajota, eu não sei se você manja desse mod aqui, mano, mas coloque o machadinho ali na bancada pra você ver. Beleza, beleza. O que que tá aparecendo pra você aí, véi? Tá aparecendo Minds Favour 2, Minds Favour 1 e Fortuna 2. Tá, eu imagino que você tem algum encantamento específico que você tá procurando, né? Eu queria alguma eficiência, já que eu queria pegar um pouquinho de madeira. Eu acho que seria eficiência pra ser top. você tem eficiência? Deixa eu fazer uma parada, então, que vai te ajudar a poder resetar a mesa, porque essa mesa aí, LG, ela é bufadona, você pode ver que você precisa de 60 levels pra poder encantar o item aí. É, ainda bem que por algum motivo, eu sou idiota, a ponto de ele ficar farmando até ter 120 níveis. Eu sou, é, não tem nem explicação. Você vai precisar, entendeu? Essa bancada aí, ela é só pra quem tem estômago, pra quem gosta de farmar. Não, aqui, olha o estômagão aqui, gente, tá grande, né? Não, me chamei de gordo, cara. Aí, olha lá, Jota, aqui em cima também, tem uma mesinha de encantamento, você pode gastar um nível aí, entendeu? Já que ela não puxa encantamento de lugar nenhum, mano. Hum, então eu vou lá, reseto o encantamentinho, e aqui tem um rebolo, por acaso? Tem, aqui, ó. Beleza, tira o encantamento, e agora eu coloco aqui de novo, e, cara, primeiro que vem encantamento muito legal, mas não dá igual pro machado. É, vem um encantamento muito louco, velho, porque você pode ver que o nível de arcana tá muito alto, LG, você tá vendo? Pois é, né? Então, esse arcana, ele é o que faz encantamento raro, né? É, mano, ele faz encantamento raro, exatamente, só que ele tá no talo, entendeu? Então, só vem quase encantamento raro. Mano, eu tô falando aqui pra tu, Apu, esse negócio, toda hora ele tá me mandando Minds Fever, eu vou pegar. Cara, Minds Fever é bom, mas pra árvore, ele não é muito bom não, LG. Vai vir uma eficiência junto, eu confio, quer ver? Toque suave e durabilidade 5, esse foi o pior machado que eu podia querer no mundo. Literalmente, mano, que horrível. Agora ela vem bom, Apu. Ah, Minds Fever de novo, mano. O bom é que ele funciona como uma bancada vanilla, você só gasta 3 XP de vez, né? Então, é bem tranquilo. Essa parte é boa mesmo. Vou encantar mais uma vez, toque suave e durabilidade 4, mano, só vem isso? Deixa eu ver, dá pra mim, dá pra mim. É, não tem XP, então não adianta. Não, 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 tá pronta, LG, falta eu dar os upgrade retoque final aqui, velho. Ah, Apu, quer saber? Eu acho que você tem que tirar, não tem nem o que tirar, né? Não dá pra tirar, mano, é porque eu não fiz a parada que falta, entendeu? Entendi, entendi. Agora tem que tentar a sorte, mano, agora pensa assim, tá ligado os encantamentos vanilla, eficiência, durabilidade, esses são os raros, LG, tenta sorte. Esses são os raros. Então, cara, o bagulho é, tô nem aí, eu vou pegar meus bagulho com o Minds Fever 2, cansei, Apu, o que faz vir os itens vanilla alta, encantamento vanilla, é o eterna, só que o arcana tá em 100%, ou seja, ele inverteu os papéis aqui, encantamentos raros, vem com mais facilidade, encantamentos normais, vem com mais dificuldade. E é por isso que a gente tá cheia de fortuna toda hora, e toque suave também, ou durabilidade. Mas pelo menos agora, vê um negócio que tá que legal, esse fortuna A4 com durabilidade é bom até. Exato, LG, sabe que é bom te encantar essa espada, nessa bancada aqui? O que? Espada, mano. Cara, eu vou encantar uma única vez a minha rapper, vamos ver, eu vou de primeira, tá bom, você confia, pô? Confio. Veio Hell Infusion 2, Knowledge of the Ages 1, e Scavenger 1, e alcance 4. Mano, Knowledge of the Ages, é o que transforma o looting dos mob, em mais XP pra espada, véi. A minha espada, eu já só uso essa espada aqui na farm de XP, e ela ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda, exatamente. Então é isso, no final conseguimos pegar um machadinho bem top, com o menino Poo, não é mesmo? E agora, o que vai rolar, é que nós vamos pegar um pouquinho de madeira, porém, eu vou gravar dessa vez, faz tempo que nós faz matar a meia, a pepsinha é legal, então, vocês vão até matar a meia pra sair no vídeo, beleza? Tchau, Tchau, Beleza, pegamos as madeiras aí, como vocês viram, e agora tá na hora da gente fazer a nossa casinha aqui, pra colocar os aldeões, porém, eles estão aqui presos, eu queria juntar os dois num lugar só, porque eles estando aqui, eles vão atrapalhar minha construção, peraí, primeiro, vamos dar um F3 mais G aqui, e deixa eu ver como que tá a região aqui, daí assim, eu consigo ver como que vai ser a nossa casinha, tá ligado? Pra ser sincero, eu acho que vou fazer minha casinha aqui, olha, vou fazer então, um, dois, um, dois, um, dois, e um, dois, não, é pra cá, eu acho que desse tamanho tá bom, e eu tenho certeza que eu vou fazer a porta aqui, porque eu acho que vai ficar legal, daí depois eu faço um caminho bonitinho, pra nossa sorte eu já tenho a porta, né? Colocar a portinha aqui bonita, agora, vou fazer uma crafting table pra conseguir cracotar os itens bonitos, vamos colocar mais umas madeiritas aqui, escada, vamos precisar de três escadinhas, tu, 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 painéis de vidro, que pra nossa sorte a gente já tem alguns, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, e vamos precisar de umas lajes, são moças um lajota aqui, só que nós não vai ter, então vou ter que pegar madeira, então tábua, eu tenho tábua de carvai? Tem tábua de carvai, então aqui ó, vou fazer 12 lajes de carvalho, e mais 12 de pinheiro, colocar três aqui assim bonitinhas, prontinho, essa continha aqui do slab vai ficar da hora, deixa eu pegar essa outra aqui agora, boa, a parte das slabs já foi, essa casa em si é uma casinha bem simples mesmo, é só pra gente abrigar os villagers, porque na real, os villagers não vai ficar aqui, eles vão descer pra uma área de subsolo, na qual a gente vai fazer a câmara secreta dos aldeões, roubados, pegar um lampião aqui, eu tenho tijolo? Tenho tijolo, eu tenho cacto? Tenho cacto, caraca, eu tenho tudo que eu quero, então ó, casinha está pronta, outra hora, eu vou conversar com o vida, pra ele colocar essas farms de lampo aqui, mais pra lá, só pro espaço, pra eu poder decorar o espaço aqui, colocar umas árvores, fazer uns caminhos e tals, mas a princípio é isso daqui, daí a gente vai fazer um caminho por aqui ó, que vai vir daqui pra cá, vai chegar aqui nos aldeões, e daí aqui vai ter uma descida, vamos fazer essa descida agora, que quanto a gente fizer isso aqui, melhor, mas antes, eu tenho uma moeda do dragão, deixa eu só mostrar pra vocês como que ela funciona, eu pego aqui a moedinha do dragão, e, nasce um dragãozinho de moeda, bonitinho, não sei pra que que serve, mas eu gostei, ele me segue? não, enfim, eu vou deixar ele guardado, porque eu não sei pra que que ele serve, então se alguém souber pra que que serve o dragão moeda, comenta aí, porque eu queria dar alguma agilidade pra ele, ele é muito fofo, vamos dar um oi pro Vinicius, vamos dar um oi pro Vinicius, ô meu nobre, tudo nobre, meu nobre, se eu dei a redstone, fala, se você ama a redstone, faz uma casa manual, ele, ele, ele quebrou o microfone, ele quebrou o microfone, vocês viram isso? Tua voz tá travada, treze? Aliás, gente, ó, rapidão aqui, eu não sou um gênero de ficar perdendo tempo com essas coisas, mas, Vinicius, quatorze, né? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, o nick do Vinicius, quatorze, tem treze dígitos, engraçado, né? Vou dar uma maçã pra ele, ele me deu um carvão, vou dar um hot dog pra ele, ele me deu um machado, falei que eu tenho medo de machado, ele me deu um pack de carvão sem nenhum motivo, mano, o Vinicius é o cara mais aleatório do servidor, eu adoro o Vinicius, mano, ele é muito legal, enfim, galera, vou começar aqui a destruir esse lugar aqui, ó, vamos cavar pra baixo, só queria saber quantos blocos, eu não tenho pá, né? Eu consigo usar essa pá aqui? Consigo, eu acho que eu vou cavar uns, uns seis, dois, três, quatro, cinco, seis, nossa, já tá bom. Bom, só pra não perder muito tempo cavando espaço aqui, eu vou lá no bioma de mesa, vou pegar o beacon meio do apu, vou trazer pra cá, vou montar, o beacon é tanto meu quanto do apu, na real, o beacon é meu, mas os blocos é do apu, fui falar com ele, né? Ele falou aqui de boa pegar, então vamos pegar o beaconzão aqui, galera, daí eu vou equipar ele com haste dois, daí a gente vai poder quebrar tudo mais rápido. Bom, aproveitei aqui o veinminer, quebrei todos os blocos que dava, pra adiantar a nossa vida, né? Agora é só continuar aqui o processo. E agora só falta o beacon, e... Ué, voltou? Quebra! Quebrou. E é sobre isso, agora a gente vai pra casa e monta o beacon. Bom, só pra não cagar a vila, vamos montar o beacon aqui atrás, né? Porque mal dá eu montar um beacon gigante na frente de todo mundo. Então, ó, pega três aqui, um, dois, três, quatro, coloca o beacon, e é esse o tamanho que o nosso beacon vai ter que ter. A parte boa de construir o beacon aqui da XP de construção, o porquê eu real não sei, porque eu achava que a XP soldava quando era bloco novo, mas como não era, vamos aproveitar. Boa! Pegar um minério aqui agora, um ferrinho, reiche dois, e pronto! E aí, e aí, e aí, Caraca, vocês viram que estranho, gente? Eu acabei de quebrar um maior espação de pedra e do nada eu mudo de roupa. É nada. Vou tomar banho aqui tarde de noite. Seguinte, gente. Nesse meio tempo, eu dei uma arrumadinha aqui junto com o Vida. Eu trouxe as ovelhinhas dele um pouco mais pra cá. Ela mandou um hotel pra mim. É, você ainda tem um infinito pro arco? Vou mandar pra ele que sim. Sim. E o Apu mandou um não durma, por favorzinho, LG. Daí eu fiquei estranhei, mas tá. Enfim, depois eu vim junto com o Vida pra gente fazer uma coisinha bonita aqui pras ovelhas dele, ver se nós faz. E daí eu aproveitei e dei uma arrumada aqui na área. Meu plano no futuro é deixar aqui bem bonitinho, arrumadinho, espalhadinho. Vai ficar muito top. Oi, Ars. E aí, mano? E aí, mano, bom? Tá querendo infinito aqui? É, então. Aquele dia eu não aceitei, mas... Não, eu guardei. Eu sabia que você ia pedir de volta, sabia? Eu senti. É. Ainda bem que nós sempre faz favor, deixa os favorzinhos aí em haver, né? Ó, Ars. Tá aqui. Eu vou te dropar ele, mas se você acertar exatamente quantos níveis de XP eu tenho, eu te dou um presente ainda, por cima. Quantos itens? Ou quantos XP? Níveis de XP. Níveis de XP. Ah... 113. É? Tu errou por 13, então. Mas eu vou te dar um presente mesmo assim. Eu errei por 3? Por 13. Ó. Pra não ter 13, velho. Eu tenho 100. Aí, ó. Te dei um livro e um Hot Dog House. Bom proveito, mano. Aí, beleza. Aí, Hot Dogzão, filho. Aí, filho. Eu tenho um Hot Dogzão com a Sarsisha da LG. Pai, essa sociedade. Gente, daí o meu plano é fazer uma ruazinha aqui bem bonitinha. Depois eu faço. Se eu fizer nesse vídeo, eu ainda mostro pra vocês. E daí, quando a gente descer pra cá no futuro, eu quero colocar uma waystone aqui também. Eu gravei esse espaço aqui que vocês viram e, por sinal, nasceu alguns morcegos. E daí, o meu plano é basicamente iluminar aqui. Fazer um chão legal com alguma proteção legalzinha também. E colocar os aldeões. Então, vamos começar fazendo umas lâmpadas pra cá. E daí, depois a gente começa a mudar o chão e aí sim trazer os aldeões. Então, vamos precisar de tocha. 7. 7 vai dar. Aí, fiz umas lanterninhas aqui. E eu tava querendo fazer um chãozinho de andesito. Então, vamos pegar os andesito aqui e vamos espalhar lá. Beleza. Primeiro passo, então, é a gente vir aqui. Por qual motivo que eu tô com o instant mine? Gente, eu tô com o instant mine. Sendo que a minha perda tem eficiência 5. Não faz sentido. Se bem que eu tenho uma garra aqui, né? Que ela aumenta o nível de mineração do usuário. É sobre isso, galera. E agora, só a gente espalhar a escada aqui na volta de tudo. Pronto, gente. Aproveitei aqui. Dei uma arrumadinha na área. Ficou bem legal, né? Vamos combinar. E agora, a única coisa que falta é a gente descer os aldeões. Os aldeões. Então, ó. Um deles tá aqui. Eu acho que ele vai cair já se eu quebrar aqui. Ou não? Não. Uh! Boa. Eita, foi mal, mano. Que encostou a mim. Foi mal, Michel. Foi mal, Michel. E agora, falta mer, gente. Foi mal mer. Tadinha dela. Parte boa que agora a gente finalmente pode arrumar aqui. Meu Deus, essa bagunça que tava aqui tava me dando uma agonia tremenda, gente. Vocês não tem noção. Ó! Bem melhor. Depois eu espalho uma plantinha bonita por aqui. Vou até plantar uma macieira também aqui. Vai ficar legal. E caraca, a nossa quantia de madeira deu certinho. Um fato curioso é que a nossa parede de tijolo de pedra também deu certinho a quantidade que eu tinha. Muito legal. Tá, vamos espalhar umas iluminação aqui na delay. Pronto. Agora o que a gente faz é o seguinte. Guarda todas essas tralhas aqui. Pega essas 30 lãs que nós tem. Uma crafting table. Fazer umas caminhas que é bom, né? Pronto. Esse é o design de camas ultra nada a ver sem sentido que eu fiz, mas tá feito. Real que tá bem estranho. Agora nós vem aqui, ó. Cinco pra você. E cinco pra você outro. E agora é só esperar eles fazerem nenê. Ih, já tão fazendo. Legal. Vai nascer um já, será? Nasceu. O nome vai ser Micaer. É Liberdade. O nome dele é Liberdade. É o Liberdade. A Liberdade nasceu, galera. Mais ou menos, né? Vocês são meio travados aqui, né? Liberdade nasceu. Liberdade nasceu. Aí, boa. Aproveitei e peguei um triguinho ali na farm do apu que ele tem. E agora a gente vem aqui. Pega uma enxada bonitinha. Vamos arar aqui. Que que é legal. Bota a semente na segunda mão. Bota a bone mil na primeira. E agora eu fico clicando com o direito e apertando o F pra trocar de mão. E daí toda hora que for possível ele vai colher. E uma hora a gente vai tá com muitos trigos pra fazer mais pão pra eles. E é isso. Deu um pack e 21 pães. Faz pãozinho aqui. Guarda o que sobrou. E agora a gente precisa fazer uns atril. Vai precisar de estante de livro e slab. Bom, vou perguntar se algum dos meninos tá tendo aqui. Porque vai que, né? Boa, galera. Diretinho descolou pra nós quatro estantes. Bão. Agora a gente vem aqui e manda quatro atril bala. E ó, nasceu mais um. É o Linn. É o Linn. E pronto. Temos quatro trios. Vamos ver que encantamento ele está vindo. Você veio com Razor Zed. Ele aumenta o dano de itens que você joga. E você veio com Scavenger. São encantamentos interessantes. Mas levando em conta o que a gente quer. Bom, tira as bancadas deles. Vamos ver o que eles estão ganhando agora. Razor Zed de novo, que não é muito bom. E esmeralda por papel, que também não é tão interessante assim. Coisa ruim. Veio meio ruim de novo. E bom, gente. Agora você vai ter que ficar fazendo troca de encantamento dos villagers toda hora. Até vir alguma coisa boa. E vai demorar um certo tempinho isso daqui. Mas não. Ou não. Galera, esse aldeão veio com o encantamento que a gente vai usar na batalha. E é um dos encantamentos principais que a gente quer. E ele veio logo no nível 6. Caraca. Porém, eu vou mostrar isso pra vocês só perto da batalha. E aliás. É dia da invasão. Hoje eu vou invadir a base de alguém. Que no caso vai ser o meu oponente da semana. Que por sinal, eu ainda não sei quem é. Quem será que é? Sei lá. E de quebra, a minha base também vai ser invadida pelo meu oponente. Bom, caso você começou a assistir a série de Minecraft FC essa semana. Eu vou te explicar duas coisas. Uma. Teve a primeira temporada que foi a medieval. Que na final caiu eu contra o Nofakis. Que é uma das pessoas mais fortes da série. Então se você quiser assistir o link completo tá aqui na descrição. E cabe do spoiler. Ela já tá ganhou. Enfim. A invasão funciona da seguinte forma. Bom. Aqui é minha casa. E aqui tem meus baús né. O participante pode escolher um único lugar. Pra jogar numa única TNT. Então vamos supor que ele queira colocar a TNT aqui. Vai explodir todos os meus baús né. E eu vou perder tudo que eu tenho. Então. No meu caso ó. Aqui não tem nada. Porém. Eu sou obrigado a mostrar toda a minha base. Senão seria injusto. E meio que se ele botar uma TNTzinha aqui no meu cima de baús. Acabou a série pra mim. Mas mano lá. Jota não é tão bobo assim não né. Relaxa. Vai dar um jeito de deixar isso. Tonight. Então agora nesse vídeo. No começo do vídeo. A gente vai arrumar nossa base. Vai projetar novas construções. Novas coisinhas. Rápidas. Porque a invasão é daqui uma hora. Então eu vou me preparar tudo rapidão. De um jeito que quando a pessoa explode a minha casa. Eu não perca as minhas coisas. Ou se eu perder. Eu perca poucas coisas. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser vir. Vai ser vir aqui na minha árvore de maçã. E colocar um baúzinho. Por quê? Porque na minha árvore de maçã. Eu guardo maçã nela. Eu guardo maçã nela. E eu posso guardar itens. Então a gente vai colocar um baú ali. Eu vou ver se eu também. Faço um caminho aqui de plantação. Daí eu coloco um baúzinho tipo. Não aqui tem os bairros. Posso colocar nos próprios bairros aqui. Enfim. A gente vai moldando com o tempo. A primeira coisa que eu quero fazer. É só arrumar uma estradinha aqui para a área dos villagers. Que como a área dos villagers também é na chunk da minha casa. A gente pode vir aqui. E colocar baús também. Então bom. Aqui nessa estrada. Eu usei literalmente só andesito e pedregulho. Vamos ver se eu tenho os dois aqui. Pedregulho. Obviamente eu tenho muito. Vou levar. Boy Pack. E andesito. Hmm. Eu queria mais andesito. Eu vou pegar mais andesito. Calma aí. Opa. Achamos andesito aqui. Boa. Aí. Agora a gente pode fazer a estradinha. Bom. A minha pá é bem ruim. Infelizmente. Mas vai servir. Beleza. Terminamos aqui. Como vocês viram aí na time lapsezinha. Eu achei bem legal. Ó. Eu espalhei umas plantinhas ali. Só para dar um contraste bem básico. Eu não sou muito bom com construção. Eu estou tentando melhorar. Então eu vou testar algumas coisinhas novas toda vez que eu faço alguma coisa. E algum dia eu vou chegar numa coisa que eu fale tipo. Caraca. Eu sou muito bom. Um bom exemplo é o Manopu. O Manopu ele manda bem para caramba mano. Enfim. Ó. Eu fiz um caminhozinho aqui. Coloquei umas plantinhas ali. Para cá. Eu não tinha muita variedade de plantas. Eu queria fazer várias plantas. Eu acho muito legal as florzinhas. Os bagulho do Minecraft. Porém como eu não tinha muito. Eu coloquei o básico aqui. Só para fazer o caminho. Nem coloquei iluminação. E pronto. Aqui eu fiz umas plantas para tampar a visão. E eu plantei mais duas árvores aqui. E coloquei umas plantas para disfarçar também. Nada de mais. Agora vai entrar a parte legal do bagulho. Agora é a parte que a gente crafta vários baús. E começa a espalhar os nossos itens. Bom. Como eu comentei com vocês. O primeiro baú ia ser o baú das maçãs. Que ele ia ficar bem aqui. E bom. Só para ele não ficar meio estranho. Seria bom colocar um pouco de maçã aqui né. Então eu vou jogar algumas plantinhas aqui. Algumas coisinhas interessantes. E agora eu vou começar a ver aonde tanto eu consigo colocar o baú da minha casa. Sem ficar uma coisa muito escarada. Que os cara vai saber que eu estou espalhando só para espalhar. Ó. Vou botar um baú aqui do lado da nossa casinha dos aldeões. Aqui na casinha dos aldeões eu vou colocar um baú aqui assim. Um aqui assim. Aqui. Quatro baús bonitinhos. Acho que está legal. Vai funcionar bem. E primeiro eu vou espalhar os baús para depois a gente espalhar os itens galera. Então ó. Temos o barril aqui. Temos a pijama. Que por sinal a gente acabou não evoluindo muito ela. Eu estava pesquisando o mod de cachorros. Porém eu estava vendo que na batalha ela não ia ser tão forte. Então eu não queria que ela fosse lá e se machucasse. Então meio que nessa temporada eu deixei ela um pouco mais quieta. Se rolar de ter os pets em outra temporada eu quero dar mais atenção para ela. Que nessa aqui não deu mesmo. Porque eu não entendia muito do mod. Vamos ver se na próxima temporada que tiver o mod dos cachorrinhos. A gente consegue fazer mais coisinha com ela. Porque essa aqui não deu muito não né pijama. Mas ela é top. Tamo junto. Nossa deu um trovão e começou a chover. Bom. Aqui eu vou colocar alguns itens. Não vou colocar muitos. Aqui eu vou tentar colocar o menos possível. E aqui eu vou colocar uma quantidade legal. Ó vou fazer assim. Porque daí a pessoa vai ter que escolher qual baú que ela vai explodir. Não vai dar para explodir os dois. Ó ficou legal. Vou fazer um barrilzinho também aqui ó. Vou colocar ele bonitinho aqui no teto. Só para atrair a galera. E pronto. Agora o único trabalho é pegar todos os itens daqui. E diversificar entre os baús. Bom. Primeiro de tudo eu vou ver se tem algum baú vazio. Esse daqui estava vazio. E a gente já vai começar removendo eles. Para a gente ganhar espaço aqui. Porque como a gente tem muito itens. A gente vai ter que ver como que a gente vai organizar cada um deles. Ó. Exemplo. Aqui eu vou colocar vários ossos. Porque eu uso o bone meal para as plantas. Vai ser minha desculpa. Já aqui eu vou encher de pedra. Porque aqui é onde que eu pego os materiais para construir. Está no fundo das casas e tudo mais. Maneirinha. Vamos botar aqui para atrair. Vamos botar bem. Bota bem nesse banco aqui. Só para atrair as madeiras. Atrair a galera. Madeira aqui para atrair a galera. Mais comida aqui. Plantinhas aqui com bone meal. Está funcionando. Tá. Seguinte. Só para não ficar muito enrolado. Eu vou pegar aqui. Organizando aos poucos. Daqui a pouco eu mostro. Mas eu estou feliz com como que está rolando. E no final vai ter uma coisa bem legal. Vocês vão ver. Beleza galera. Separei meus itens. Dei uma arrumada na base. Eu estava conversando com o pessoal ali da Cal. E é o seguinte. A regra é. Eu tenho uma hotbar. Uma única hotbar de itens para salvar. E inclui os itens do baubles. Então eu vou ter que escolher alguns itens daqui. Que eu quero muito salvar. E manter eles. Vai ser difícil. Tá. Vamos lá. Isso aqui eu não preciso salvar. Calma. Eu vou fazer um baú das coisas que eu acho que é mais importante eu salvar. E eu vou colocá-las na minha hotbar. Espera. Espera. As coisas mais importantes são. O meu escudo. Esse escudo é muito bom. Eu quero salvar ele. Os blocos de netherite eu quero salvar. A armadura indestrutível. E a bota que dá dano extra. Que dá vida extra. E agora os baubles. Bom esse daqui ele vai me ajudar muito em combate. Que ele aumenta a minha velocidade de ataque. Eu quero muito salvar ele. Esse aqui me faz voar. Eu quero muito salvar ele. E eu também quero salvar o óculos de visão noturna. Bom então um. Dois. Três. Daí você pensa. Nossa. La Jota. Por que tu não salva a sua bota de lava? Porque a bota de lava. Se eu não me engano eu tenho mais. Quer ver? Ó. Uma bota de lava aqui. Outra bota de lava aqui. E daí eu só posso botar outra aqui. Pronto. Bota de lava eu não preciso salvar. Massa dourada. E agora basicamente. Pelo que eu estou entendendo. Eu posso salvar mais um único item. O que que eu salvo? A rapier? Não. Machado? Não. As picaretas. Eu consigo melhores. Tá ligado? Gente. Eu real não sei. Qual que é o último item que eu quero salvar. Na real. Eu estou pensando seriamente em salvar. Algum item desse baú aqui. Levando em conta que tipo. Aqui é o baú. Dia 3 as pessoas. Porém não tem nada aqui que eu queira salvar. Tudo aqui é fácil de conseguir de novo. Tá ligado? Menos os spawners. Só que tipo. Tenho mais. Eu não preciso deles. E eu tenho duas pedras de teleporte. Eu nem preciso salvar todas. Tá ligado? É galera. Eu acho que eu vou deixar assim. Essas comidinhas que estão no meu inventário. Eu não preciso guardar elas. Por causa que elas são basicamente. Itens que eu vou usar durante. A gravação aqui dos vídeos. Deixa eu tirar esses outros báubles aqui. Porque eles eu tenho que levar comigo né. Vou deixar aqui ó. O báubles da aranha. Nesse daqui. Que só tem um spawner de blaze. E um bloco de ouro. Vou deixar o da escavação. Nesse daqui. Que só tem minério. Vou deixar o do bastião. Que é um que eu já tenho mais. Eu não consigo mais escalar a parede. Meu Deus. E por último. Mais ou menos importante. O cinto do afogado. E bom. De tudo que eu tenho aqui. Eu já posso me abidcar de todos os itens. E basicamente. Tudo que eu tenho no meu inventário. É coisa que eu vou salvar. Exceto essas tochas. Essas comidas. Que são itens que literalmente. Os participantes. Não tem o porque explodir. Não vai agregar em nada para eles. Então ó. O meu báubles. Está limpo. Minha cosmetic armor. Não tem nada. E esses são os itens que eu vou salvar. Vou salvar o item que me faz voar. Que me faz bater instantaneamente. Da visão noturna. Petrol indestrutível. Bloco de naderita. O escudo super tonado. Que me dá muita velocidade. Uma bota épica. E uma maçã do monte. Enfim. Já já vai ser o sorteio das batalhas. Vamos ver com que a gente vai cair. Espero que. Seja uma coisa bem legal. Que eu pego um oponente. Que tenha uma batalha muito divertida. E difícil. Para eu ter que dar o meu máximo. Para ganhar. E de mais é isso. Daqui a pouco a gente vê o resto. Tomara que dê tudo certo. É a última coisa. Pera aí. Não acabou não. Não acabou não gente. Calma aí que não acabou. Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Vem cá pijama. Vou deixar a pijama aqui na florzinha. Só para. Ela não tem que explodir. Pijama não tem que explodir gente. Deixa a pijama. Enfim. Já volto. Muito bem rapaziada. Estamos reunidos para a segunda etapa do Minecraft UFC. Era medieval. Hoje vai ser o dia. Que será decidido. As duplas. Que irão se enfrentar. Detalhe master. Que essa semana. Foi diferente. Porque ao invés de ser uma semana. Só para setup medieval. A gente deu uma estendida. Por conta dos contratempos. Que muitas pessoas tiveram. Então a gente está decidindo. Hoje as duplas. E a batalha será gravada. Na próxima sexta. Vai sair no domingo. Espero que todo mundo. Já esteja preparados. E vai lá Ademiru. Manda o comandinho aí. Vamos ver as duplas. Eita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Criativo. Meu Deus do céu. Criativo. Vai ser um pega-pega gostoso. É galera. Eu vou batalhar. Contra o Weimine. O Weimine. Ele é muito. 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 Muito bom em pvp. Ele é. Todo mundo fala que eu sou muito bom. O Weimine é tão bom quanto eu. Eu estou com muito medo. Espero que dê certo. Mas eu tenho fé. Que a gente pode ganhar mano. A gente não vai desistir. Mas vem chegar na hora. Eu vou fazer aqui ó. Tatakai carai. Enfim. Bora lá. Beleza galera. Agora eu vou apresentar a minha casa pro Weimine explodir. Mas antes de tudo ó. Mostrando aqui meu inventário. Provando que eu não tenho nada escondidinho. Nove itens e umas comidinha meia boca né. Eimine. Vai com calma. Tá bom mozão? Vou deixar querida. Vamos. Beleza então ó. Ó. Minha base até que é bem simples. Tem a minha waste tone decoradinha. Que não tem nada demais. Tem um baúzinho aqui. Que eu guardo as comidinhas que eu pego da plantação. É só coisa básica. É só coisa básica. E isso. Todos os spawners do cara. As cabeças de Wither. Só básico mesmo. Só básico. Só básico. E daí você seguindo aqui. Tem a minha casa. Que também é bem simplinha. Não coloquei muita coisa nela aqui não. É mais né. Ó. Se você entrar nela aqui. Tinha meu cachorrinho eu tirei. Tá bom. O cachorrinho não queria que eu morresse não. Daí tem os boas ó. Dá uma olhada aí. Ver se é muito interessante. Daí tem mais coisa. Tá bom. Certo. Ó. Agora você vem subindo aqui ó. Quando você olhar pro topo da escada. Tem um barril. E também no meio da escada tem um andar secreto. Então lá no topo vai ter um barril. Um barril com um beacon. Que isso. Tá humilde hein. Tá humilde. Aqui tem os baúzinhos bem simplinho também. Sim. Simplinho. Tem mais ainda. Tem mais ainda. Tem tanto item bom. Que eu nem sei qual item. É menos bom do que o outro explodindo. Ei mãe. Agora tem dois locais que dá pra gente ir. Pro meu centro de treinamentos. Ou. Pra minha farm de villager que eu fiz ontem. Qual que você quer ver primeiro? Farm de villager. Beleza. Ela. Esse caminho aqui eu fiz hoje. Por isso que tá feito. Aqui ó. Essas ovelhas aqui é do. É do vilha. Então não mata elas não. Tá bom. Daí ó. Tem os barril com item. Tem esse baúzinho aqui também. O cara tá esbanjando spawner mano. Cheio de spawner perdido por aí. É que eu fiquei explorando o mapa. Ó. Tem esse aqui também. É isso. E daí aqui ó. O bagulho do villager. É aqui ó. Ele tem quatro baúzinhos. E uns aldeões aqui. Eu não tenho nenhum aldeão especial ainda. Mas. Sei lá. O cara tem muitos spawner mano. Cheio de acessórios. É. Eu só não sei como que eu vou fazer pra sair daqui. Porque eu saia subindo na parede. E eu não tenho mais o item. Tá num dos baús. Tá tomando o prêmio. A Demi salva nós a Demi. Joga escada. Joga uma escada. Cadê você Emyne. Vem cá tem mais um último lugar. Cadê você mozão. Tá calma hoje. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui ó. E aí Mário. O último lugar da minha base. É o meu dojo de treinamentos. Que eu fiquei um tempinho nele treinando. Porém agora eu tô calmo. Me aposentei. Mas vem cá ver. Vem cá ver. Ele é o centro de treinamentos. E nele aqui. Eu melhorava tanto a velocidade quanto o combate. Eita. Melhorava porque você já parou de upar. Dá preguiça né. Dá preguiça. Ou porque você já pegou o level máximo aí. Você já tá safe. Não não. Level máximo não dá. E ó. E tem aqui minha salinha de mob spawner. Que dá pra você olhar. Porém os mob spawner estão no baú. Que eu já tinha parado de formar eles. Que eu havia emprestado o spawner pra outra pessoa. Vem aqui ó. Mas tá sem spawner aqui. Porque eu realmente tinha parado de usar mesmo. Certo. Só isso então. Só isso não né. Acabou. É isso. Beleza. Você decidiu aí. Mano. Muito difícil decidir alguma coisa específica. Porque você tem muito item bom. E tá muito bem distribuído. Você botou um acessório em cada baú. Um spawner em cada baú. Um bralado pra cá. Então eu acho que se você tiver algo realmente bom. Deve estar no seu inventário. Se você pegar alguma coisa isolada aqui. Vai te atrasar tanto. Mas. Ah. Tô tenso. Mas né. Tem um acessório aqui que eu achei bem interessante cara. Qual? Eu vou ficar com ele mano. Vou ficar com ele aqui. Porque fontes me revelam né. Fontes. Né. Nada imparcial me revelam. É um acessório relativamente bom aqui cara. Mas qual? Qual que você quer explodir em específico? Deixa eu entender. Não, não. Eu não vou explanar. Porque é um acessório relativamente raro. É. E onde que tá? Eu particularmente queria ter. Tá aqui mano. É isso ó. Vai ser aqui mesmo que eu vou botar. Minha decisão final é essa cara. Valeu. Ó. Para de olhar o baú aí. Você só descobriu isso. Gente. Série perto. Série perto. NÃO. GG então mano. Mano. Não. Minha casinha. Fechou então mano. Mano. Eu botei um baú. Com quarenta. É. Cabeça de Witter Skeleton. Spawner de Blaze. A merda toda. Ele não fica atraído pelo baú. Não entendi. É isso então mano. Chegou a hora de apresentar a minha base para o Mano Lajota aqui. Um inimigo dessa semana medieval. Mano. É uma humilde residência. Caraca. Tu mora nesse templo aqui. Tu matou o boss que tinha aqui. Caraca. Deixa eu ver. Não tem nada que vai fazer diferença. O principal está no meu inventário aqui. Ligeiro. Ligeiro hein. Meu Deus. Hum. Achei um baú um pouquinho interessante já aqui. Daí tudo que você tem é esse templo aqui e a parte lá que você mostrou. É a parte de cima e tem o meu canavial ali que eu uso para colher açúcar, cana e tal. Mas não. Aqui ó. Se quiser. Tem cana aqui também aqui fora. Tira os doguinho. Tira os doguinho. Tira os doguinho. Tadinho deles. Mas pode eles não. Aqui também dá para fazer um porto. Eu sou muito bonzinho. Eu exploro os doguinho. Calma lá mano. Mas o pior é que o lugar que você mora é que é um lugar muito bonito né. Lindo né mano. Por que o cachorro está me atacando? Sei lá. Deixa eu tentar eles aqui. Para gente. Para gente. Eu gosto de vocês. Tá. Ei mano. Eu sei que parece uma decisão muito rápida mas eu já sei qual baú se eu quero explodir. E ele fornece para você um item bem interessante. Não sei se você está ligado dele. Porém se tem em abundância nesse baú. E esse é o motivo de eu querer explodir. Porque caso você descobre esse item e queira fazer ele. Você vai ter que ralar depois. Só que tem um probleminha. É gente. Não tem TNT não. Eu tenho aqui. Boa. Boa. Cadê os fornecedores? Cadê os fornecedores? Cadê os patrocinadores? Vocês estão achando que é esse baú aqui. Porque eu estou perto. Está todo mundo olhando aqui nem bobo. Falando. Nossa que tem que ter legal aqui essa madeira. Não é não. É esse daqui gente. Corre. Ih. Os caras não saiu. Corre. Isso. Tem. Aí. Beleza galera. Está aqui. Eimane. LGJ. Uma dupla dinâmica. Que quando não está em guerra. Uma dupla muito amorosa. A gente se dá mó bem. E daí do nada. Vamos ter que lutar. Até a morte. Para ver quem que é o calvo de verdade. Não é? É isso. Na guerra contra a calvície aí. Infelizmente caímos juntos mano. Realmente. Mas. Eimane. Eu acho que é legal a gente cair um contra o outro. Agora no começo. Do que depois quando o bagulho ficar disputado de verdade. Porque agora tipo a gente está engrenando. Está aprendendo como está funcionando a série. As batalhas. E depois eu acho que todo mundo vai ficar um pouco mais. Mais neurótico aí. Competitivo louco. Então eu estou feliz de ter que ir com você agora. E é por isso que a gente vai literalmente atrás. De fazer a melhor armadura do jogo. Que é nada mais nada menos. Do que a armadura de ultimate. Bom. Antes de explicar a armadura de ultimate. Tem mais uma armadura que eu posso explicar para vocês. Que é basicamente. Tem duas armaduras que são boas no modpack. Uma é a Dimitril. Que ela dá muito bom de armadura e de defesa. E a outra é que é um pouquinho mais trabalhosa. É a de ultimerite. E para fazer ela basicamente. Usa um peitoral de netherite. E uma barra de ultimerite. Que ela usa uma barra de cada netherite pigretada. Mais uma estrela do nether. Então basicamente. Cada netherite pigretada tem um certo crafting. Vamos ver essa daqui por exemplo. Ela usa uma barra de netherite e quatro ouros. Beleza. Ou essa daqui. Ela usa quatro prismarine. Então tipo são oito barras de netherite. Para fazer uma barra e vários itens e uma netherstar. Aí você vem e me pergunta. Eu te explico. Eu te explico. Porque cada armadura de netherite. Tem um exemplo. Essa aqui. Eu sou neutro com piglin. Essa aqui. Eu não tomo dano de fogo. Essa daqui. Eu não levo dano para voids. Que eu inspiro na água. Essa aqui. Eu sou imune a Wither. E por aí vai. Só que essa aqui. Vai ser todas em uma só. Sem falar que ela é uma armadura que protege muito. Agora pensa comigo. Eu tenho essa armadura que me dá um bilhão de bônus. E eu misturo com esse meu peitoralzinho aqui. Que é indestrutível. E me dá mais sete de vida. Mano. Olá Jota vai ficar forte. Eu dei uma formadinha em crânio de Wither Skeletor. Então eu tenho mais ou menos. Sem crânio de Wither Skeletor. Ah eu perdi minha XP. Eu morri. Mas deixa eu te explicar melhor isso. Bom. Para quem vê os vídeos delete. Sabe o que é a Alexandria. A base de treinamento do delete. Bom. A gente é irmandade né. Eu apoio delete. E tava eu e eu puro jogando junto. E daí tava mais sozinho. Nós falamos assim. Vamos se unir cara. Vamos se unir. E daí a gente se uniu ao delete. Fazendo uma união com a Alexandria. No qual agora. O delete tem os spawner dele. Que ele já tinha de mob. Aqui ó. Spawnando vários mobis por segundo. E agora. A gente se uniu. E eu trouxe os meus spawner Wither Skeletor. Sumando agora aqui. Cinco spawner Wither Skeletor. Tunado. Que eu só fiquei farmando aqui. E pegando cabeça. O problema é que. Como eu deixei farmando. Sem eu estar no PC. É uma hora morri. Deu perdi minha XP. Mas tá de boa. Porque depois eu recupero. E aqui é um lugar bem legal. Para quem não conhece. Minotour Minotour. Bom. Temos farm de mob. Temos farm de Wither Skeletor e combate. E também temos farm de resistência AFK. No qual. É só a gente usar uma armadurinha de ouro completa. Porque se você olhar ali em cima. A armadura de ouro. Ela só dá 20% de resistência a mais. E como essa armadura de ouro em específico. Ela tem muita proteção contra fogo. O dano que a gente leva aqui. Não desce a nossa vida. Então basicamente. A gente fica imortal aqui. De boa. Se levando dano. E upando resistência. Sem ter que estar no computador. Beleza. Agora. Já fizemos tudo que a gente tinha para fazer. E está na hora da gente começar a fazer a nossa armadura. Então vamos chamar nosso auxiliar. Samurai. Ninja. Bolinho. Cachorro quente. Luminosidade. Apu. Gente. Deu problema. Não funcionou. Não apareceu. Apu gente. Não funcionou. Alô. 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 Funcionou. Funcionou. Vocês viram. E aí. Como é que você está. Meu querido. Ah. Como você está. Uh. Massazinha mano. Eu vou te dar um presente também então. Ah. Obrigado mano. Eu estava precisando cara. É realmente. Vai ter que comer bastante. Porque hoje. Apu. Vamos sofrer. Não. Hoje é hoje. É hoje. É hoje que nós vamos. Isso foi um tapa? Não. Foi minha espada com um Sharp 5. Que não dá dano nas pessoas. Véi. É. Você tem que entender mano. Apu. Eu sou. Eu sou. Sei lá. Jota. Não vou levar dano. Você leva. Entendeu a diferença de poder. Você é fraco. Te falta muito. Mas seguinte. Hoje você vai ficar um pouquinho mais forte. Se você escrever aí. Ultimate Elite. Você vai ver que tem aquela super barra. De netherita. Que usa todas as barras. Vamos fazer quatro delas. Para cada um. Para a gente sair com essas armaduras. Tunadas hoje. E daí. Essa é a minha parte do trato. A sua parte. É você usar aquela sua torrezinha lá. E deixar a gente. Encantadão. Tunado. Beleza. Interessante mano. Interessante. Eles já estamos chegando a um lugar aqui. Só que tem um problema ali. Eu acho que já deve ter visto. Que todas as barras. Do craft da Ultimate Elite. Gasta muita barra mesmo. É. A gente vai descolar. Porém. A primeira parte que você tem que olhar. É que usa nether star. Então. Quatro mais quatro. É oito. Perfeito. Então. A gente vai precisar de oito. Correto mano. Olha. A gente vai precisar de oito. Se a gente. Não tivesse nether star. Né. Meu amigo. Né. Meu amigo. Mas como a gente tem. Basicamente. Esses dois packs de cabeça. Você tem um esquerinho aí. Eu não véi. Eu parei com isso. Então. Eles se tornam. Lixo. Vamos jogar no lixo aqui. Pronto. Resolvido. Então. Pô. A primeira parte. Para a nossa sorte. A gente já tem. Então foi poupada. Não vamos ter que matar. Depois nós matamos. Só para zoar. Porque a gente mata rápido. Já parou para pensar. Que a nether star é o grude. Das barras. Nossa. Verdade. Cheia de pontinha. Degruda tudo. Eu acho que a gente pode começar. Pela barra de ouro mano. Porque eu tenho aqui. Um pack de ouro. Mais umas pepitas. É o primeiro passo né mano. Já é o primeiro. Primeiro ingot de todos. Cara. É verdade. Então deixa eu pegar aqui ó. Vou pegar aqui. Quatro bloquinhos de nederita. Vou desmanchar eles. E pronto. Ah peraí. Deixa eu fazer uma conta aqui. E ó gente. Se vocês olharem aqui. Eu tenho basicamente. Quatro barrinhas. Para cada slot. E sobra quatro. Então vai dar para fazer armadura completa. Sem ter que minerar. Isso é muito bom né. Cadê menino. Cadê o Zor. Cadê o Zor. Aqui ó. Ah é que a crafting table não aparece para você né mano. É. Calma aí. Eu vou dropar para você aí na frente. Você pega aí ó. Pega aí. Aí ó. Para fazer as quatro já lá Jota. Pega quatro aqui. E pronto. As primeiras quatro barras já foram. Essa foi fácil. Porque hoje o Iapu. Estava trabalhando com ouro. Então já tinha ele sobra né Pu. Exatamente mano. A próxima que está dizendo ali LG. É com blaze powder ó. Por sorte. Eu estava mexendo com poções. Então eu tenho muita blaze powder velho. Pode blaze aqui ó. Dá para mim conseguir. Já para a gente poder fazer as próximas. Tá dezesseis no chão aí para tu. Mano o bom é que muitos dos itens a gente já tem na realidade LG. Eu acho que vai ser mais fácil do que você estava imaginando. A gente trabalha bastante. Então tá indo de boa. Mas vai chegar uma parte que vai ficar difícil. Por exemplo a próxima. É de cristal de prismarino. Esse não tem. Eu acho que essa depois deixar por último. Porque já é por último. Beleza. Então vamos para a próxima aqui. A próxima é de enderite que usa enderpearl. Bom eu gastei as minhas. Mas tem um spawner aqui perto. Quer buscar? Vamos no spawner. Porque eu também não tenho enderpearl. Eu já pego umas para mim. Beleza. Tá bom. Hashtag partiu. Não vai ter que nem fazer. Olha que mardito. Nem dá dano. Não precisa de transição. Não precisa de transição. Aqui ó. O spawner tá aqui ó. Brincadeira nessa casa não. Nessa aqui. Aqui ó pô. Nós desce aqui. Desce a escadinha de boinha. Ué. Vamos tomar essa aqui. O spawner. Aqui é o spawner dentro dos baús. Vamos achar aqui ó. Cadê? Vamos matar os endermen aqui ó rapaziada. Eita. Gente. Digamos que o internet escondeu o spawner de Enderman dele. E agora? Deu meio errado o meu plano. Peraí. Peraí. Gerador. Mano. Eu tenho um ovo de Enderman. Você quiser fazer um spawner dá para fazer mano. Cara. Pega esse ovo aí. Vamos fazer. Porque deu ruim. Deixa eu pegar um gerador aqui. Hashtag deu ruim. Hashtag deu ruim. Casa caiu. Tá com o ovo aí ó pô? Tô com o ovo na mão véi. Tô com o spawner. Só não vamos montar aqui. Porque eu acho que não vale a pena montar aqui. Vamos lá em Alexandria. Bora em Alexandria. É mano. Porque senão o Enderman vai roubar bloco aqui também. Realmente. Vai ser um probleminha. Aqui ó. O spawner tá aqui. Coloca o ovo. Coloca o ovo. Colocou. Coloquei. Coloquei. Vamos só tirar umas tochinhas aqui para eles nascer de boassa. É pô. Pelo jeito esse spawner aí tá fraco. Eu vou pegar uns upgrade para ele. Peraí. Beleza mano. Vai lá que já spawnou primeiro aqui. Opa. Opa. Droppou. Já tô farmando. Vai lá. Boa. A gente pegar aqui ó. Pegar açúcar. Relógio. E agora a gente volta para Alexandria. E ó. Agora o spawner vai ficar tudo nadão. Fica vendo. Meu Deus. Calma aí. Tá bom. O que? Tá com medo? Tá com medo? Aí agora. Agora ficou bom. Vem bicho. Vem bichada. Vem. Eu tenho uma espada mó boa. Só que ela transforma tudo que eu. Que eu matar em XP. O cara que eu dropei outro ovo de Enderman. Boa. Aí ó. A farm se refez. Mano. Então olha só. Já tô com as minhas aqui. Você tem alguma aí. Já fechou todas. Cara eu tô com cinco. Tem que juntar ainda um pouquinho. Beleza. Eu dropei um ovo também. Uma garotinha. Aí ó. Tá bom. Já tá bom. Tá na mão. Aí ó. Beleza. Vamos pra casa que aqui é muito barulho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não. Foi perto. Foi perto. Foi perto. Foi perto. Foi perto. É importante. Apu. E se for um item raro. Isso for um item mítico. E se ninguém tivesse item. Eu tô atrás do item. Calma. Eu nunca acho mano esses bichos. Cara. Eu já achei alguns mano. E quando eu acho é bom hein. Putz. Agora deu um trovão. Trovão nem saiu na tela né. Sabe o que eu acho? Que deu um trovão perto de onde o Bruninho tá. Só que o som passou pra nós também. Pode ser né mano. Parece que o som é pra todo mundo velho. Na real. É isso que eu tava pensando. Beleza. Pega um dois três quatro baritas. Passa as enderperolitas pra cá. Um dois três quatro. E aqui foi a porra. LG me diz uma coisa aqui só. É. Você não queimou as cabeças de Wither né. Ah. Um pouco sim. Mas sobrou um pouquinho aqui. Ah beleza. Que eu ia falar. Olha o craft da próxima velho. Deixa eu ver. É. Ainda bem que eu não joguei fora. Mas também senão a gente dropava no spawner lá rapidaço. Então um dois três quatro. Você precisei também? Eu preciso de quatro mano. Então pronto. Mais quatro baritas. Tá aí. Não tá aí na porra. Agora ele fanterite. Eu acho que eu tenho coisa de phantom aqui. Deixa eu ver. Pega aí velho. Eu acho que vou dar uma olhada na minha base lá. Se eu tenho também. Porque eu lembro de ter matado um pouco de phantom velho. Então eu tenho seis membranas. Cada barra a gente precisa de duas. Então quatro mais quatro. Oito. Então pra mim falta duas. A parte boa que tá de noite né. Mas eu dormi então acho que não vai spawnar. Então velho. O problema é esse né. Tem que achar um candango aí que não dormiu faz tempo. Um servidor. Meu Deus do céu. É. No pior dos casos a gente pode fazer pra depois a gente só não vai dormindo daí. É ó. Eu tenho quatro mano. Você falou que precisa de quantos pra fazer? Oito pra cada. Oito pra cada. Então eu preciso de mais quatro. Então vamos ficar sem dormir e depois a gente faz esse. Pode ser? Boa. Vambora. A próxima é a de pena né. Nossa essa dá trabalho. Você tem tudo isso de pena? Não sei se tem não. Não dá trabalho ali gente. Mas olha só vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem cá. Eu tava dando uma olhada assim. Porque você sabe que eu sou um cara que fiscaliza a galera do servidor né. Ah. Ah. E o senhor tudo aqui vale. Tem um spawn egg de galinha ali G. Eu não sei o que é mais preocupante. Você ter olhado os itens que ele tem. Ou você ter pensado nesse furto. Oh 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 ladrão ladrão. Pega ladrão. Não é um empréstimo entendeu. Eu vou devolver mano. Eu devolvo até em dobro inclusive. Vem cá. Vem cá comigo. Tô sabendo. Eu tenho uma farm aqui mano. Que é de mobs. Os de mobs pacíficos. Bota um pauzinho na galinha lá dentro. Vou ligar. Vambora mano. Então é isso. Bora pegar mais pena aí. A parte boa que vai dar uns franguinho também né. Então. Lembra que a gente tem que devolver o spawn egg do delete. Eita. Vai ter que dropar né. É. Vai ter que dropar mano. Tá. Cada um de nós vai precisar de meio pack de pena. Então. Taca fogo na espada aí. E vamos. Sua espada taca fogo também. Pra falar nisso. Taca não velho. Taca não. Tá fraca. Quando eu passava fome no servidor. Minha espada não tacava fogo né. Você vê né. Consegui o ovo. Boa. GG mano. Pena eu já tenho LG. Eu também já tenho. Então. Toma aqui o ovo. Devolve lá que você pegou. Eu vou fazer mais barita aqui. Então. 1, 2, 3, 4. E pronto. Tá aqui. Mais 4 barrinhas. Mano Apu. A próxima barrinha é a de Spider Eat. Ela precisa de 9 olhos de aranha. Eita. Essa aqui vai ser chata. Eu também tenho ovo de aranha LG. Mas essa daí eu não tenho spawner não velho. A gente precisa de um spawner. É. Aí tem um problema. Digamos que o estoque de spawner acabou apu. E agora? E agora? E agora? Pode sair atrás de um né mano. Sempre tem essa possibilidade. Beleza. Você tem algum e-point perto de uma extreme hills? Cara eu tenho um e-point na mina abandonada LG lá. A gente pode tentar encontrar um spawner de aranha de caverna na mesa velho. Cara. Lembra aquela primeira mina abandonada que a gente morreu? Não. Aquela que está no primeiro bó junto com vida lá no começo da série. Eu tenho um e-point lá. Tem um e-point lá então bora lá velho. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho né. Spawner aranha da caverna. Vamos lá. Me segue. Vambora. A parte boa que agora a gente é forte né. Igual antes. O primeiro de aranha aqui ó. Uhul. Dropou mesmo. Manapu. Estamos chegando. Falta só 50 blocos. Escala a parede aqui que vai ajudar muito tá bom? Ai meu Deus do céu. Eu fico desequipando o colar. Ele já é chato. Por que? Ele é tão bom. Porque eu não consigo passar pela porta com esse colar. Apu sabe se movimentar gente. A porta tá aqui ó. Fica assim ó. Tá bom. Quando você agarrar na perna. Quando você agarrar na porta eu vou dar risada. Apu seguinte. Tem uma pá? Não né. Não. Tá de bom então. Bora acabar pra baixo. Não lembro se ela aqui é mais pra baixo. Vamos ver. Usou Vayner na pedra aqui. Ué tu Vayner tem só isso? Tá cansado né fi? Eu tô caminhando aqui tem mó tempão. Eu vou descer mais eu sou louco. Apu pode descer mais. Pode descer mais. Vai colar aí. Chegamos chegamos. Alô. Alô. Cadê você? Aqui ó meu nome. Fica parado. Você tá se distanciando. Olha no mapinha. Olha no mapinha. Opa já veio a primeira aranha aqui. Droppou em. Não droppou ali. O problema é que tá cheio de lentei aqui atrapalhando. Aí tirei algumas. Tirar essas tochas aqui também. Cadê aranha? Cadê aranha? Cadê? Tá aqui ó. Mas já é spawner de aranha tá ligado? Não. Eu vou transformar no spawner de aranha normal velho. Porque a aranha de caverna é chata. E a pô é fraca gente. Tô falando. Será que eu acho diamante aqui? Cara a gente é muito forte pra minerar agora né. Então é aquela velha história né LG. A força do ser humano é medida pela força da sua força. Entendeu? É sobre isso a pô. É sobre isso. Tá fazendo faculdade? É sobre isso. Eu tô com uma dúvida aqui mano. Eu tô com visão noturna. 100% do meu. Do meu ser vivo. O ser vivendo. Entendeu? Eu não sei. Isso era normal. Era pra ser assim mesmo? Eu tô o tempo todo. Vê se algum item que você pegou. Algum artefato. Alguma espada que tá na mão. Algum capacete. Então ó. Eu não sei velho. Deixa eu tirar meu peitoral e meu capacete. Vê se é. Ainda tô. Vê se você não pegou o artefato de visão noturna e nem se tocou. Mano o único artefato que eu tô usando é a bota que corre na lava e o colar que agarra nas coisas velho. Tira a espada da mão pra ver se vai continuar. Vai. É como se eu já tivesse visão noturna pra sempre. Entendeu? Eu acho que você deu upgrade em alguma habilidade tá ligado? Vê se conseguiu isso. Cara que bizarro mano. É muito louco velho. Porque eu tenho 100% de visão noturna. Eu tenho um artefatinho que dá isso. Muito louco doido. Muito louco. Tem que catar meio pack de olho de aranha. Você tem quantos aí? Eu tenho 30 menos 27 mais 2 menos 2. 3. Você não quer ir pra casa pegar uns upgrades pra botar nesse spawner não? Tem que botar a stone aqui então. Não vamos catar o spawner doido. Vambora. Tá bom vai. Vamos pra Alexandria então vai. Bora. Tudo é Alexandria nesse mundo né. Beleza mano. Peguei aqui os upgrades. Deixa eu colocar eles aqui ó. Foi esse aqui. E foi esse daqui. Agora é só nascer os bichando. Nasce, nasce bichaada. Vai 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 vai. Upú sabe que eu acho que o spawner não vai spawnar muito nesse canto porque está muito perto desses spawner aqui ó. Hmm. É uma boa ideia. Vamos pra casa então. Acho que é melhor. Beleza. Apusitos. Opa. Agora sim Apu. Agora vai da bom. Já dropei várias aqui. Já dropei nenhuma até agora. Juropei incríveis zeros. Cara. É novo recorde. Então agora Apu vamos farmar e Vamos evoluindo, vai. Timelapse. Ai, ai, fico no WhatsApp, enquanto eu pulo farmar pra mim, tem mundo melhor que esse? Sabe que tudo que vai, volta, né, meu filho? Farma, pulo, farma! Fala menos, farma mais. Não, não, sai, tá mexendo na câmera. Dá pra você farmar mais perto da câmera? Acho que eu vou precisar de ajuda. Dá pra você farmar mais perto da câmera, pulo? Você para, velho, a Zarela tá me dando uma coça aqui. Isso aí, bate na câmera, bate na câmera. Não. LG, tá bom já, mano, já catei que veio um pack, um pack, deu, AG. Continua, trabalha. Vai, deu um pack, mano, GG, fechou todas. Ah, beleza, peraí. Tua metade. Gente, o apoio é meio sanguinário, já acabou de matar as areia e ele continua matando ali, moleque louco, mano. E tolado. Ai, cara, velho. Ih, meu, a Orp Sônia não carregou ainda. Ah, carregou. Ó, mano, pô. Agora, então, a gente vai pegar aqui os olhinhos de aranha bonitinho, fazer mais quatro barras, coloca elas aqui. E agora, basicamente, mano, pô, só falta duas barras pra nós. Ó, a mais trabalhosa é a de Prismarine, na minha opinião, velho. Cara, eu acho que é de Phantom, é, porque, tipo, a gente não passou muitas noites ainda, então a gente, tipo, ainda não tem como conseguir. Eu acho que é esquema, a gente sair atrás de um monumento do oceano, daí nesse tempo vai passando as noites, com isso a gente consegue os Phantoms, pô. Então, você não deixou eu terminar de falar, né? Então fala, então fala. Mano, eu ia falar que a mais trabalhosa, pra mim, é a de Prismarine, porém, a de Phantom precisa de uma determinada ocasião, velho. Que, no caso, é, é o quê? Ficar sem dormir. É, ficar sem dormir, exatamente. Mano, lá no spawn tem um oceano, LG. O que tu acha da gente ir pra lá, ver se tem um tempo? Basicamente, eu posso aqui repetir tudo que eu falei por cima. Vamos pro spawn, vamos pro spawn, pô. Bem-vindo ao Universal. Cara, tu já fez alguma missão aqui do jogo? Como que eu fiz? Lajota, faz um barco pra nós. Ô, LG, fica atento, mano, porque pode ser que a gente seja atacado pelo Kraken. Ô, ia ser legal. Não ia ser legal, o bicho é muito forte, mano. Você lembra do Crawler, o patch do Vinicius XIV? É naquele nível? É mais forte. Sem Kraken, galera, sem Kraken. Ó, ali tem o Leviatã. Ó, ele vai dar um... Ô, ô, ô! Caraca, exibicionismo. Eu gostei, eu gostei. Meu Deus, aí, que bicho louco. Olha como é das lua. Uh, tá machigando as coitadas. Sabia que eu passei por um tempo, só que eu não lembro aonde. Eu também passei, velho, mas também não lembro aonde. Eu nunca imaginei que ia precisar. Nossa, pô, ó. Eu, você, andando num barquinho aqui, no pôr do sol. Outro Leviatã. Meu Deus, é uma forma de Leviatã. Dois, é uma forma de Leviatã, cara. Três, mano. Três? Três, é isso. Então, você pode dar uma mergulhada rapidona? Vai lá, vai lá. Eu não posso que eu levo dano no fogo, na água, quer dizer. Uh, pô, tá no alto, LG. Uh. Eita, preola. Falou um boss. Não, ele é Leviatã. Ele, 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 ele tacou o bagulho pra você poder domar ele. Eu não quero domar o Leviatã não, LG. Pega o item logo, então. Pega o item logo que você quer pra sair daí. Não tem item. Já exploraram. Vamos embora, pô, vamos embora. Cadê o barco, LG? Aqui, vai, pega logo, em cima. Não tem, LG, eu vou morrer pro Leviatã. A pô, aqui o barco. Uh, LG, vai, vamos embora. Vai, vai. Meu Deus, eu tô ligado pro Leviatã em pleno 2020. Meu Deus, meu Deus. Que isso? Vai, vai, ele se destranhou, corre. Corre. Uh, não, 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 não. Gente, acham um bagulho meio estranho aqui. Pra ser sincero, eu nem sei o que que é isso. Tu tem noção, apô? Cara, nunca vi. O negócio, ele é feito com vidro e madeira do Nether, isso que deixa ele mais estranho ainda. Por que é esse spawner aqui de afogado, mano? Spawner do quê? O baú tá vazio, pô. Afogado. 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 Não, olha que ele tem no machado, LG. Ah, pô, se tem um spawner de afogado, dá pra gente fazer tridente. Dá pra fazer um tridente roubado. Ah, interessante, mano. Mas será que tem como dropar, spawnar com tridente? É, chance, né? A gente pode testar na real, né, mano? É, no pior dos casos, não spawner, no melhor dos casos, não spawner. Ó, tipo, eu já tô com três spawner aqui. Vambora, LG, vambora, não tem nada, mano. Já exploraram. Vamos, vamos. E o pior é que a gente nada mó devagar aqui, porque a gente não tem nível, né? Então, eu tenho nível. Meu Deus, ah, eu não. Ali, Apu. Aonde, velho? A sua esquerda, Fih, ali, ó. Gente, chegando no templo, o Apu não tá vendo, o Apu é miúpe. Ah, pô, eu não tenho visão noturna, velho. Ué, por que eu não tenho visão noturna agora? Agora me perguntam. Será que era um buff da caverna? Eu não sei, pode ser, LG, mas enfim, vambora, vamos tentar ser rápido pra não pegar a graça do maluco lá, velho. É, o Dolphin Grace, né? Esse é ruim mesmo. Ah, não, peraí, mas. Meu Deus, Apu. A gente tem que matar a Guardian pra drogar pra Feliz Marino, não é não? Ou é o das lanternas? Não, 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 não. Mata o bichinho normal. Não, é da lanterna, LG, o que você tá falando? É da lanterna que droga o que a gente quer? Eu acho que é, não é não? Sei lá. Meu Deus, eu acho a esponja, LG. Eu também, ah, pô, eu peguei o cansaço. Ah, velho, o bichão tá aqui, LG. Será que eu consigo matar ele? Talvez. Eu consigo matar ele com cansaço? Bom, eu tô vendo o bichão aqui, vou matar ele, tem aí. Nossa, a gente bateu ali um hit. É sobre isso, bichão. Agora a gente tem que esperar quatro minutos, LG. Tem mais um bichão, Apu. Calma aí, eu já tenho o suficiente pra fazer o meu, velho. Eu não tenho pro meu. Então, Apu, tá vendo aqui, ó, tenho mais um bichão aqui por baixo. O problema é conseguir chegar nele. Até a Guardian não dropa? Nossa, o Imari tá no plano combate, ele quer me matar. Puts, não dropa. Vou matar a minha sopa, garante. E vai esperando, vai caçando o outro aí, que eu vou explorar essa dungeon do Nether aqui, ver se tem alguma coisa boa. Beleza. Você é risado aí, ô Marujo? Achei minha lovinha, LG. Achei uma espada com captura em dois, tá afim? Pega, é bom. Ó, Apu, o boss tá falando que tá ali na mesma altura que eu, só que é 20 blocos de mim. Eu vou dar umas voltas aqui e ver se eu acho. Porque senão não adianta nada a gente remover o efeito e já ter o boss de novo pra atacar em nós. Verdade, mano, você tem um bom ponto, LG. Você é inteligente, né, cara? Às vezes. Bom, de acordo com o jogo, o boss ia tá aqui. Opa, olá, boss, tudo bom? LG, eu achei um bom, mano. Caraca, véi. Nossa, esse boss é muito fraco. Matei, matei, Apu. Matou? O que que tem nesse bom aí, o que você achou? Mano, ó, eu achei um barco nafragado. Caralho, eu tô 41 de natação, mano. Meu Deus, é o golfinho. Enfim, eu achei aqui, ó, mano. Um cinto que faz com que eu tenha uma respiração aquática aumentada e aumenta o meu dano. Boa, boa. E eu achei umas nadadeiras, mano. Melhor agilidade na água. A nadadeira é boa. LG? Oi. Eu tenho respiração infinita. Eu sou o Aquaman. Apu, pior que se eu soubesse, eu tinha te dado. Tem uns três desse item, cara. Mas ele tem vínculo com alma. Não dá. Eu sei bugar isso. É só você me matar com esse item na minha mão. Daí o item vai ficar sem dono. Daí você pega do meu corpo lá. Ou você é um cheaterzinho? É isso mesmo? Ah, não. Eu sou inteligente, um desbravador. Eita, achei mais um bossa, pô. Nice. Mata ele, então. Pera aí, tô sem vida. Eu sou o Aquaman. Ah, é, pô. Ó, eu tenho mais um minuto e meio de cansaço. É só matar o bichano antes desse tempo, né? Que vai dar tudo certo daí. Olha aí, bichano. Um. Dois. E... Cala aí. Três. Matei. Boa. Agora é só esperar o cansaço mais um minutinho aqui. Tá todo pampa lá, Jota. Tá pampa, tá pampa. Aí, apu. Falta cinco segundos, apu. Três. Dois. Um. Aí, foi. Bora quebrar a sequência sozinha. Quer uma notícia triste? Eu já tô com 16 do bagulhinho que precisa pra você aqui, véi. Vem pra cá. Sério? Sério. Bom, tudo bem, porque eu tô quebrando os blocos e não vai, apu. Ó, vamos voltar pra casa, então? Vamos. Bora. Bora. No final eu também conseguia, apu. Então, ó. Essas nadadeiras tá feia, apu. Não vou mentir, não. Feia, mano. Pô, eu queria te mostrar o meu novo item que eu encontrei aqui. LG, LG, LG. Ah, ah, o quê? Vamos fazer um mob founder dele depois só pelo meme? E colocar bem no meio da vila? Cozinha demais. Vamos colocar no meio da vila depois. Então, apu, vamos craftar aqui nossas penúltimas nederitas. Fazer rapidão agora. Palha essa aqui, ó. Boa. Ah, o que foi? Não, mas eu não tenho maturidade pros meus pés de pata, gente. Ai, meu Deus, apu. Ai, foi muito bom. Ó, com isso, só falta a última, né? Que é a de membrana de Phantom. Agora, essa a gente tem que esperar mesmo, né? Aperte um pouquinho de uns spawners de afogados. A gente pode ver alguma utilidade pra eles no futuro também. Ô, LG, eu consegui isso aqui, ó, mano. O que você acha que a gente tenta dar uma explorada? Uh, é uma pinha do tesouro? É, uma pinha do tesouro, velho. Tá meio longe, mas eu acho que a gente... Pô, a gente não tem muito o que fazer, velho. Tem que esperar o Phantom. Ah, já que tem que passar o tempo, né? Tá, deixa eu ver pra onde que esse mapa é. Ó, pô, olhando aqui pela direção do mapa, é pra lá. Então, vamos? Não, calma aí, eu não tenho isso aí, não. Não, cadê as nadadeiras de pata aí? Vamos pela água, então. Vamos pela água. Uh, olha o Apu. Frum. O Apu lá ficando pra trás. Faz um barquinho, pô. Faz um barquinho, pô. Vai precisar de barquinho. Vai precisar de barquinho? Então, vamos preparar aqui, ó. Apu, tem um barquinho aqui, largado. Tem um barco abandonado? Tem um barco abandonado aqui. Opa, então é esse aí mesmo que a gente vai usar, velho. Cola aí, cola aí, cola aí. Mano, o Apu com a nadadeira no barco. Apertei F5. Me deixa, mano, eu tô sentado, pô. Caraca, pô, é muito feio, pô, é muito feio. Ah, mano, me deixa. Isso é bullying, velho. Meu Deus. Galera, eu e o Mano Apu chamam mais um desses trecos aqui. E o mapa finalmente tá renderizando. Nós fui lá de casa até aqui, andamos um montão. Apu, tamo perto, pô. Tamo perto, mano. Olha aqui, GG, tem um baúzinho top aqui, mano. Olha isso. GG, eu achei uma capiroto, velho. Sério? Aham. Pega? Mano, peguei, velho. Vou pegar esse spawner aqui também. Eu vou olhar o baú daqui, porque ainda não olhei nem o baú daqui. Eu quero ver. Boa, boa, boa. Ó, mano, o único item bom desse daqui é que ele tem três escamas de tartaruga e com ela dá pra fazer capiroto também. Boa, velho. Já pega, mano. Bom, vou dar uma explorada nesse outro aqui também. Ih, esse daqui veio falha, pô. Veio faltando água. Uh, mas tem um baúzinho escondido. Eu não sei... Ô, LG, você já assistiu Procurando Nemo? Já, já. Mas é que essa estrutura não lembra aquelas bolas que explode? Verdade, né? Ainda bem que não explode. Então, verdade. Ah, lembra, Procurando Nemo é muito bom, cara. É muito bom. É, apu, eu explorei todas que eu vi aqui, mano. O único que eu não explorei foi a que você pegou a Jauzita, então acho que deu bom. Boa. Gente, então vamos embora, mano. Ó, apu, atenção. Estamos a menos de 100 blocos da área. Então, basicamente, você tem que andar retinho aqui e vai ser de boa. Apu, eu vou te ensinar uma tática que eu acho que talvez você não conheça do Minecraft, que tu vai amar. Meu Deus, meu Deus. Medo, medo. Você já reparou que a gente já tá um tempão acordado e ainda não tá vindo phantom, véi. É três noites, na real. Essa é a terceira, então a partir da próxima eu acho que já vai nascer. Ó, apu, estamos chegando. E agora, eu não sei se você sabe dessa tática, mas se você já souber, vamos passar pro público. Vamos lá. Aperta F3 mais G pra mostrar os chunks. Agora vai naquela pontinha ali do chunk e eu vou nessa pontinha aqui e vamos se encontrar bem no meio. Tipo, vai ali e eu vou pra cá. A gente encontra bem no meio do chunk. Calma aí, calma aí. A ponta do chunk é aqui, olha. É, isso, fica nesse bloco. Agora vem andando na diagonal certinho até a gente se encontrar. E agora, pô, aqui é o meio, então, ó, mas vem e cava bem aqui, ó. E na teoria, o baú vai estar bem aqui. Então, pô, signo a lógica, ele fica no meio, signo a lógica, mas não tá. Aqui, ó, aqui, ó, pô. Aqui, ó, falei. Conseguimos uma concha de nautilus, mais cristalzinho e nem ferrando, apu. Tem mais fada de ferro. É nada. Quê? Nada, nada. Só tem porcaria. Só tem porcaria. O melhor que tem é o coração do mar. Tem alguma utilidade pra gente? Ó, apu, com o coração do mar, dá pra fazer uma bancada daquela azul lá. É bem inútil ali. Vamos pra casa, vamos ver se tá expandando o phantom logo lá. Vambora. Apu, phantom, phantom, apu. Phantom? Onde, 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 onde? Em todo lugar. Boa, consegui uma. Ó, tem um outro ali voando. Pegando fogo, pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu toquei fogo. Calma aí, deixa ele descer. Queimou. Ó, tem outro aqui, tem outro aqui, pô. Vai, vai lá, vai lá. Vai, pô, 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 boa, droppou. Quantos que você tem? Só, véi. Quantos que você tem no total? Eu tenho cinco. Putz, eu tenho sete. Falta uma pra mim e três pra você, pô. É, vou ter que esperar a próxima noite, véi. Aí, gente, tá de noite finalmente, né, pô? Finalmente, tá de noite. Finalmente, mano. Agora, só esperar nascer os phantom. Só esperar nascer os phantom. Quantos que você precisa mesmo, pô? Ó, pra poder gravitar lá, a gente precisa de dois pra cada ingot. Eu tenho cinco, mano, então eu preciso de três. E eu preciso de uma. Mano, na teoria, se a gente conseguir matar um com a sua espada, num só, então, vai de sorte, né, mano? Opa, tá vindo dois, vai. Eita, vim embora, vim. Meu Deus, eu caí na água, ele. Eu mato, droppou uma, você pegou, acho, mas droppou uma. Ui, você tocou 11, ele. 11? Deu certo, então, me dá uma aí. Fechou todas, mano, aqui ó. Fechou todas, mano. Tá aí, tá na mão. Eita, peguei, eu joguei as 11. Meu Deus. Eu peguei as 11 de volta. Aí, agora só graça as barrinhas, por finalmente. Finalmente, mano. Todas as barras de nethery, tá lá, Jota. Ó, 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 prum. E agora, só jogá-las ali na crafting table de boassa com as nethery stars. E, pum, 4 Ultimate Elite. Meu Deus, meu Deus. Mano, na teoria, essa é a melhor armadura do modpack, né, Eliger? Ela é a boa. Ó, a por seguinte, eu não vou fazer todas as minhas peças de Ultimate Elite ainda, pelo simples motivo de que, bom, você tá ligado que eu tenho um peitoral mítico, né? E se eu conseguir outro? Então, eu vou deixar ele pra daqui a pouquinho. Eu vou dar uma explorada, ver se eu mato os bosses pelo mapa. Porém, eu já tenho um peitoral que ele não estraga nunca. Então, eu vou dar upgrade nele agora. Continua mítico, continua mítico, Ultimate Elite nele, vai continuar mítico. Continua mítico. Então, agora, Apu, Apu, eu tenho o peitoral de Ultimate Elite indestrutível. Porém, eu não tenho... Eu não tô levando dano, eu não tenho nível pra usar ele. Eu não consigo usar ele. Gente, pra usar o peitoral de Ultimate Elite, eu preciso de resistência 50. Nesse momento, eu tenho 43. Então, Apu, eu vou upar muito, eu vou ficar forte. Você já consegue usar? Eu consigo, topa aí. Deixa eu ver, deixa eu tentar, deixa eu tentar. O aprendiz superou o sensei nessa parte, hein? Vamos ver, vamos ver. Da, 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 medalha, medalha, medalha. Mano, que da hora, velho. Olha isso. Mano. Bota ele aí, bota ele aí. Vamos ver. Não, calma aí, eu vou tirar toda a armadura, vou ficar só com ele, LG. Vamos ver, vamos ver. Mano, cinco de armadura só em peitoral. Bate. Sério? Vai. Não gastou, LG. É, então funcionou. Pera aí, calma aí, calma aí. Deixa eu parar minha vida aqui, velho. Ele aumentou a minha vida, LG. Ele te dá mais 7.18 de vida. É por isso que eu queria tanto que fosse ele. Mano, você é louco, velho. Dá pra ficar com uma vida gigantesca utilizando esse item. Sim, sem falar que eu também tenho uma botinha aqui também da vida extra. Porém, ela não, ela não tem destrutiva. Por isso que eu quero explorar um pouco mais o mapa. Bate aí, vamos ver quanto de dano ela dá. Um e meio. Um e meio, mano. Peitoral. Só o peitoral. E não tá encantado. Ele não tá encantado a pôr. Caraca, você é muito roubado, velho. Ai, ai, gente. Só posso dizer uma coisa. Estou feliz e estamos tunados. Agora é só eu pegar o resto de armadura boa. Juntar o Team Eterite. Nem faço esse vídeo. Só pego essa armadura e mostro pra vocês. Porém, tem um outro processo que é muito importante, que é deixar essas armaduras ultra potentes através de encantamentos. Bom, como vocês podem perceber, eu tô com quase 600 níveis de experiência, porque eu tô formando um pouquinho aqui. Agora que os spawner tá bom, tá mais fácil de farmar. Porém, tem um probleminha. Se vocês olharem aqui, eu tô com um nível 75 de combate e 50 de resistência. Porém, o meu adversário, que é o Eymine, ele tá com o nível 100 sendo a pessoa mais forte em combate do servidor. Então meio que tem que dar um jeito de ficar mais forte do que ele, porque senão eu vou perder na batalha. E eu não quero perder, porque aqui ó lá, a Jota tá errado, mas vai pra ganhar. Bom, pensando nisso, eu fiz uma espada de diamante. Na real, o Manupu, ele tem essa espada aqui que eu até salvei aqui no G, pra pegar de base alguns encantamentos. Eu fiz essa espada aqui bem legal. Porém, eu quero fazer uma de diamante pra upingretar pra netherite. Na real, peraí. Dá pra upingretar até pra ultimiterite, na real. Enfim, depois eu vejo essa parte aqui. O meu plano é pegar uma espada de diamante e deixar ela OP. A diferença da Diamond Harper pra espada de diamante é que a Harper, quando o inimigo não tem armadura, ele vai dar 200% de dano. Porém, a Harper, ela dá 3.5 de dano. Já a Vanilla, já dá 7. Já dá, tipo, o dobro. Então, tipo, a espada de diamante vai tá quase igualada, porém, a espada de diamante, ela tem dano em área com alcance. Então, dá pra matar mais de um mob numa só. Sem falar que o Afiação 7 vai funcionar bem melhor nela. Então, hoje, nós vamos fazer uma espada de diamante top. E daí, nós vamos ficar 2x9. O Apu deu um upgrade aqui nas mesas de encanto. Eu não sei se ele gravou, mas, de qualquer forma, se alguém quiser ver como ele tá fazendo esse processo da vez de encantamento, passa no canal dele, que tá aqui na descrição. Enfim, como eu tenho 600 níveis, é só eu vir e encantar. E, logo de cara, um encantamento que eu quero muito é o Knowledge of the Ages 4, ou superior se tiver, e Hell in Fusion 6. Esses são os encantamentos mais importantes pra mim. E depois tem o Enfiação, Inquebrável, blá, blá, blá. Mas esses dois são essenciais. Vamos ver se vem. Putz, essa espada, ela veio boa. O problema dela é que ela veio o seguinte, ela veio Sia Infusion. Ela é boa na água, eu preciso do Hell in Fusion, que ele é bom lá no Nether. Veio ruim de novo. Bom, eu tenho alguns lápis lazuli, se acabar aqui os do Apu. Alcance 6. Putz, veio ruim de novo. É, galera, essa é a parte ruim. Também de quebra, a gente tem tanto os nossos aldeões quanto os aldeões do Deletinho, pra gente poder fazer as trocas e também agilizar a nossa vida nessa parte. Ó, essa aqui, ela veio com Hell in Fusion 3. É legal, mas é muito fraco. É preciso do 6 mesmo. Oxe. Oxe, o Life Mending não sai? Não, não, eu não quero Life Mending. Bom, vamos fazer outra, né? Fazer o quê? Olha que engraçado. No nível 3, vem a Enfiação 1. No nível 1, vem a Saque 4. Estranho, né? Se continuar assim, eu literalmente vou ter que minerar, que vai acabar meus diamantes. Ó, esse aqui veio até que é legal, mas não veio tão útil. Mano, mais uma espada de Life Mending. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Vamos lá em Alexandria, porque é o seguinte, ó. Se o Life Mending reparar dando dano na gente, se o Life Mending reparar gastando nossa vida e ele der dano, é bom que a gente chupa a resistência também. Vida? Oi, eu posso te dar um hit com a minha espada? Só pra testar um bagulho? Então. Você tá sem armadura? Só tem uma botinha, tá ligado? É, é, é a minha espada, ela não tem, é, não tem afiação. Tá, pode não, não, tá bem. Posso dar mais um? Não, esse daí é o som, é por causa que o Eymar tá spawnando o Ita. Gente, ela... Acionou? Sim. É que essa espada aqui, eu vou contar pra ele, já que ele me ajudou, vou contar pra ele. Essa espada aqui, eu tô tentando cantar uma espada boa, cara. E toda hora tá vindo a merda de um Life Mending. E não dá pra achar esse encantamento nem no rebolo. E eu pensei, quer saber? Já que essa merda tá vindo, vou usar ela pro meu bem, né? E eu descobri, se eu bater no mob e ela usar a minha própria vida pra recuperar, eu ganho resistência porque eu levo dano. Então, talvez seja boa. Caramba, véi. Mas, eu vou testar na mob farm agora pra ver se eu não vou acabar morrendo, né? Porque na mob farm, na hora, a gente bate bem mais, né? Ó, botei uns zumbis aqui pra spawnar. Vamos testar. Então, por mais que eu esteja ganhando resistência, eu acho que não tá banhando a pena. Por causa que eu tô perdendo muita vida, olha isso. Tá, então, pelo que a gente já testou, eu realmente, eu não quero aquele Life Mending. Ele não parece legal. Ah, na moral, Life Mending 3, vou ter que jogar fora de novo esse negócio aqui. Bom, como a gente tá com azar nos encantamentos, tá vendo coisa ruim, acabou meu diamante pra fazer mais uma picareta. Então, eu vou ter que minerar. Por essa eu não esperava. Então, antes de minerar, eu vou fazer um esquema aqui bem da hora, que é o seguinte. Aqui no... Aqui tá todos os meus itens, né? Vocês podem perceber que tá só os meus itens aqui. Eu vou vir aqui no soldão do Delete e eu vou trocar todos os gravetos que eu puder por esmeralda. Porque daí, quando eu precisar pegar o encantamento, eu já botei essas esmeraldas. Então, eu vou gastar todos esses gravetos e depois disso a gente sai minerar. Pronto, deu dois packs e pouquinho. Deu bom até, vai. E pronto, meu inventário tá exatamente igual o Andes agora. Deixa eu juntar esses negocinhos aqui. E agora é só a gente sair minerar. Bom, a parte boa é que eu tenho uma picareta de fortuna 4, já vai dar uma adiantada nessa parte de minerar, né? Bom, eu também tenho esse colarzinho aqui, esse cachecol, que ele aplica um nível extra de fortuna minerar blocos. E eu tenho essa garra que ela vai fazer eu ganhar mais seixe. Galera, eu tô tão cheio de relíquia que, tipo, eu tenho que ficar escolhendo qual relíquia eu vou usar e aonde, tá ligado? Mas, por enquanto, tá da hora. Enfim, vamos sair minerar. E aí, eu vou mostrando pra vocês algumas partes. Bom, a parte boa é que eu minero instant mine. Então, tô na camada 23 aqui, sai carvão, sai todo mundo. Deixa eu pegar esse carvão na real pra reparar minha picareta. Uh, o ourinho é bom. Lápis lazuli também é bom. Caraca, eu peguei um dois packs e pouco de ouro. Tá preula. Não, eu vou minerar em linha reta aqui na camada 10. Eu vou deixar gravando pro editor fazer uma time-lapse bem aceleradinha aí. Ou só mostrando, pegando algum diamante ou algo do tipo. Eu vou ver ainda mais. Eu vou acelerar isso daqui. Galera, achei uma mina recheada aqui. E essa mina recheada, ela tem uma armadilha que é o seguinte, ó. Deixa eu ver se é mais alguma. Bom, não tem. Essa mina recheada, ela é lutada de CNT aqui embaixo, olha. Mas, como a gente achou, tá de boa. Bom, deixa eu ver se o Vida tem aqui perto de casa. Puts, não tá. Porque se ele for na frente de casa, eu consigo acessar o meu sistema de baús. Aí eu posso guardar todos esses minérios aqui de boas. Bom, como vocês viram aí, ó, as gravações. A gente dá uma boa minerada. Uma boa minerada mesmo. E agora eu vou ler a gente encantar a espada e torcer pra vir alguma coisa boa. Uh, o Hell of Fusion 5. Essa espada veio muito boa. Retirando o Life Medion. Bom, é uma pena. Olha, porque essa aqui veio que legal. A fiação 5, alcance 4, saque 4. Ó, eu não vou desencantar ela, mas eu vou guardar, porque esse pá dá pra juntar com o outro depois. Uh, a fiação 7. Mano, se não fosse o Sim, fujam, cara. E ia dar bom. Olha, essa aqui veio até que legal. Eu vou guardar essa aqui. Sabe o que eu vou fazer na real? Eu me decidi. Vou pegar minhas esmeraldas, pegar os livros e eu vou montar a espada com base nos encantamentos que eu quero. Eu mesmo vou montar a espada. É isso, vamos montar a espada. Tá, a fiação 7. Quero, é bom. Julgamento, é bom. Remendo, é bom. A gente tem alguns livros legais até. Vamos dar uma olhada no que a gente pode conseguir mais. Pera aí. Ok, novidades expressas do Lajota Sensei. Bom, vocês sabem que eu tô de aliança com o Apu faz um bom tempo. A gente fica trocando os itens, pá se ajudando. Tô ensinando a lei de combate, ele tá me ensinando os modpacks. Isso é um bagulho legal, né? O Apu fez uma aliança que eu entro junto. Basicamente, a gente tá em aliança com o Brunin pra fazer um item roubado, bem da hora. Que precisa dos três pra fazer, porque é um item muito complicado. A parte boa disso é que como eu tô atrás de livro de aldeão e acabei de fazer um tratado de paz com o Brunin, eu posso literalmente vir aqui, dar um tapa nele e falar. Vou jogar ele na fogueira, vai. Aí. Sai, sai, sai. E agora eu posso literalmente vir aqui nos aldeões dele e comprar o livro que eu quiser. Bom, ele tem aqui um saque 6, cara. Mano, eu vou pegar o saque 6, porque o saque 6 é bom pra caramba, gente. E eu tava vendo aqui, não acaba por aí os encantamentos que o Brunin tem, ele tem mais livros interessantes. Ele tem aqui o Known of the Ages 4, que é muito bom, é o Kate. E também tem o Hell Refusion 6. Então eu preciso de 64, mais... era 24? Então eu preciso de um pack e 24 de esmeralda pra conseguir esse resto de encantamentos que eu quero. Boa. Terminamos de formar aqui as esmeraldas, comprando... Trocando gravetinho por esmeralda nos Villards do The Last, que ele deixou, é claro, só pra avisar, né? Agora nós vem aqui na base do Chester, dá um tapa nele só pra atrapalhar a vida dele. E agora nós temos que comprar os livrinhos. O livrinho que nós vai precisar é esse Known of the Ages 4. Boa. E o Hell Refusion. Nossa, acertei de primeiro os dois. Bom, gente, pelo que o Brunin falou aqui, ele tem sim aldeões de alcance 6. Então só a gente achar aqui ele. Ele falou lá embaixo na esquerda. Então é aqui na teoria. O problema é que é muito aldeão aqui, gente. Olha os caras me prendendo. Opa, opa. Um pack de esmeralda, alcance 6. Depois desse, a gente já pegou tudo que a gente ia querer. Então, um pack de esmeralda, né? Beleza. Bom, fiz alguns gravetos aqui. Agora eu tenho que esperar esses carinhas voltarem pra dentro pra eu poder entrar aqui. Senão eles se escapam e dá ruim. Ou será que tem alguma entrada por aqui? Porque se tiver uma entrada por aqui, estamos bem. Bom, não tem uma entrada, mas nada me impede de fazer uma. E agora a gente precisa de um pack de esmeralda. Depois a gente vai conseguir fazer a espada suprema. Boa, temos 41. Vamos pegar mais madeira e mais graveto. E aí, quando passar o dia do Minecraft, que é já já, porque tá ficando de noite, os villagers vão fazer re-estoque e a gente pode chegar a um pack de esmeralda. Tá dando bom, galera. Tá dando bom. E aí, eu vou ver se eu vou atrás de mais uma bainha do Timerite, só pelo meme. Beleza, tamo aqui. Ouviu o barulhinho deles trabalhando. Significa que é hora da gente fazer grana. Grana. Bora. Bora lá. Quase um pack. Cadê o outro? Você não trabalhou? Você trabalhou, né? Boa, bora. Aê, GG. Foi um pack, galera. Bom, tanto faz. Depois nós troca mais, porque agora nós temos um pack de esmeralda que a gente precisava. Agora só a gente vir aqui nos aldeões. Nossa, veio de primeira, mano. Pega o nosso alcance 6. Vamos desencantar uma espada mesmo. Ela vai ficar NBT duas marcações? Tá. Vou gravitar uma espada nova só pra ela ficar com NBT uma marcação. Porque NBT uma marcação significa que a espada pode colocar mais encantamentos. Vou juntar o Hell Infusion. Cook Noddy of the Ages. Com o Sack 6. Com o Afiação 7. Com o Julgamento 8. Alcance 6. E nada mais, nada menos do que com o Remendo. Uh! Tá, seguinte. Que por favor funcione, mano. Que por favor funcione. Ih! Funcionou? Funcionou. Meu Deus do céu. É? Espada dos Deus. Bota uma anelita nela aqui, né? Não vou pôr o Timerit nela ainda. Se vocês comentarem muito no vídeo, eu coloco. Agora o bagulho é. Vamos lá em Alexandria testar essa espada pra farmar. Vamos ver se vai ser boa. Bom, na teoria com essa espada aqui é pra eu matar o bicho e não dropar nada. Nem ferrando. Eu dei um hit e eu ganhei 700 de combate. Pera aí. Nem ferrando. Galera. Galera, seguinte, mano. Ah, meu Deus. Vocês perceberam o quão roubado isso tá, né? Tipo, tem uma leva de mobs. Em um único hit eu mato eles e vira tudo XP, né? Ó. Agora, imagina o seguinte. Lembra que eu tenho encantamento de Hell Infusion 6? Eu ganho muitos bônus se eu tiver lá no Nether. E eu tenho minha armadura. Não, não. Deixa eu explicar pra vocês o bagulho aqui. Calma aí. Ó. Se eu tiver com a minha armadura full chain e eu botar esse escudinho aqui na mão, só ele tá no Nether, eu já tô ganhando 55% a mais de XP de combate. Agora, vamos supor que talvez eu comece a farmar muitos Wither Skeleton ou algum outro mob aqui, podendo matar várias em um hit. Bom, isso tá da hora. Então, eu tô no servidor. E do nada, o E-Mining começou a subir 1, 2, 3, 4 vezes o nível dele, até que basicamente, em combate, ele subiu pra nível 100 e terminou pro top 1 do servidor. E eu tô com... eu tô top 8. Hoje eu vou pegar top 1. De uma forma rápido, fácil e eficiente e try hard. E de quebra, eu vou estudar a eficiência pra ver se eu já bolo uma farm junto pra pegar top 1 dela também, porque eu quero ficar forte e tunado. Enfim, eu também tava dando uma estudada nos equipamentos que eu vou utilizar na batalha e eu tava pensando se eu deveria ou não utilizar algum arco. Porém, só vale a pena utilizar algum arco se ele tiver como perfurar armadura. Então, eu vou dar uma olhada em todos que tem aqui no jogo. É, eu dei uma olhada aqui. Pelo jeito, não tem nenhum arco que perfura armadura. Ainda tem algumas coisas pra eu estudar sobre a minha estratégia de batalha. Ela não tá 100% completa, mas que a gente tem que ser forte. É um... é um bom início. Bom, pra quem viu o último vídeo do Mano Apu, que saiu ontem, tá ligado que o Menino Apu fez uma farm de XP da hora. E se você não viu, passa no canal dele, vê. E se pergunta, olha lá, Jota, por que você tá comentando isso? Vou te explicar, Carla. Quem viu, tá ligado como que ele fez essa farm de XP. E hoje eu vou dar upgrade nela. Essa espada, ela é extremamente roubada aqui no Nether. E o Apu colocou exato 6 spawners with 3 skeletons. E eles estão bufados e não dão conta de mim. Basicamente, eu vou spawnar pra vocês verem aqui. Vou ligar a farm. Ó, tá vendo os Wither Skeleton, pá, né? Dei, olha aqui, ó. Vou dar um hit, um clique. Eu matei quase todos. Então, acaba que, ó, e se eu colocar o escudo aqui ainda, eu vou tá ganhando muita XP extra e matando os esqueletos muito rápido. Porque vai chegar uma hora que eu vou tá matando eles aqui. E, ó, tá ficando pouco. O jogo não tá dando conta de spawnar o suficiente pro quanto minha espada é boa. E, com isso, eu acabo upando menos do que eu deveria. Que, por sinal, eu já tô upando uma quantidade bem quebrada. Porque, olha só. Numa situação normal, a gente upava 100, forçando 200, 400, clicando um montão de vezes. Aqui, ó, eu clico uma. Eu upei 3.600. 6.000. Mais 1.300. Mais 1.000. Então, tipo, essa farm, ela tá quebrada. Porém, não tá quebrada o suficiente. Bom, logo de cara, olhando aqui, no baú de estoque da Alexandria, nós temos 3 geradores. Já é um número bom. Não é o suficiente, mas já é um número bom. Porém, a gente quer mais. Então, vamos atrás de mais. Ah, e, aliás, eu dei uma minerada no último vídeo, então eu peguei alguns ouros. Vamos botar eles aqui pra esquentar na fornalinha do pool. E pronto, depois a gente esquenta mais. Deixa eu até botar um baú aqui pra eu lembrar de esquentar eles. Agora, como a gente vai precisar, basicamente, de spawner, o lugar correto pra gente ir é num bioma de Extreme Hills. Então, vamos vir aqui pro bioma de mesa e vamos começar a andar pra lá. Aqui, ó, nossa casa tá exatamente aqui atrás. Então, pra cá. Agora, a gente anda um montão pra cá. Em algum momento, a gente vai chegar no bioma de Extreme Hills e é só a gente começar a pegar spawner. A parte boa é que a gente tem esse escudo aqui que dá muita agilidade pra gente. Ó, ali já pode ter spawner. Nossa, quanta abelha, né? Ó, ali, primeiro spawner, primeiro spawner. Aranha das cavernas, legal, legal. E tem uma bigorna e uma etiqueta, que também são legais. Beleza, tamo aqui no topo da montanha. Vamos ver se a gente acha mais. O problema é que se estiver aqui, tem chance da neve estar por cima, a gente acabar não vendo. Bom, eu tô vendo um ali, ó, que tem uma obsidian. Vamos mostrar pra que ninguém tenha pego ele e vamos dar uma olhada. Esse aqui é de aranha normal. Tem diamante, bom, esmeralda, ótimo e ouro, legal. É, pelo menos tá sendo um pouquinho mais fácil do que eu imaginava esse bagulho do spawner. Galera, achamos uma torre do mago aqui. Vamos dar uma olhada no que eu acho nela aqui. Achei vários tomes, eu não uso nenhum deles pra nada, então vou ver se algum... Se alguém do servidor vai querer fazer alguma troca ou algo do tipo. Porém, aqui tem bastante livro e livro é bom. Vamos pegar. Pegou esse livro, tira as TNTzinha só por segurança e abriu o baú. É, mas na real, não foi um bagulho tão bom essa torre aqui não. Tá, mas tá de boas. Ó, tem outra ali, vamos dar uma olhada. Porém, como agora a gente sabe que os melhores itens estão lá em cima, vamos lá pro topo direto. Tá, vamos ver o que tem aqui. Ei, essa pequeneta é legal. Eu peguei uma pequeneta de negrita que ela quebra 3x2. Cara, pior que isso é da hora pra caramba, mano. Eu vou guardar ela. Oculte e averson 2 é legal também. E remendo é legal porque eu não me desesperava. Caraca, que da hora essa pequeneta, eu gostei de verdade dela. Ah, aliás, aproveitando que o meu sistema de bola tá sendo carregado por alguém, vou tacar fogo por aqui pra recarregar minha botinha de voar e resistência dando de queda e resistência ao fogo. Prontinho, sem fogo. Significa que a gente pegou tudo que dava aqui. Vamos embora. E bom, caso em algum momento aqui dê um trovão e a gente ache que nasceu algum mob raro, nós vai atrás, o que é bom. E olha, tem uma vilinha aqui. Vamos dar uma olhada nos bolsos. Esmeralda é top. Olha, mais um bagulhinho de missão. E pior que essa missão aqui é boa pra caramba, mano. Ela dá um nature com pés. Mas eu não preciso, então tô de boa. Quê? Olha isso, que da hora. A gente achou um fóssil gigante. E deu um trovão ali atrás. E nasceu um zumbi super. Caraca, que sorte. Qual é, bundão? Oh, demos sorte agora, hein, gente. Demos sorte pra caramba. Vem, fio. Tá, ele tem 101 de vida. Vamos ver quantos de dano que eu dou com uma espadada. Ah, pouquinho. E ó, é o Bruninho. Tá, vamos agora matar ele com essa espada aqui, olha. Por causa que é o seguinte, essa espadinha aqui, simples que a gente tem, ela não vai transformar o de XP, vai dropar o item do mob normal. Ih, isso é bom pra gente. Vamos lá. O que você dropou, Bruninho? Dropou só um capacete? E um escudo. Opa, nasceu mais um. Pera, é aquele Enderman ali? Ué, sou eu. Eu versão Enderman. Putz, a vida é muito grande. Será que eu consigo matar eu versão Enderman? Cara, eu vou usar meu petróleo de batalha pra me matar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, tu é forte. Tá, consegui arrumar o jeito de matar ele. Meu Deus, eu sou muito forte. O que será que dropa? Cadê? Tá falando que tá 30 blocos pra cá. Ai, susto! Consegui entrar na água. Meu Deus! Meu coração deu uma parada. Tu é muito forte, mano. Matei! Matei! Meu Deus! Deixa eu equipar meu bagulho de negócio aqui de novo. Meu Deus! Já que eu morrei, gente, na moralzinha mesmo. Dropou só? Dropou uma espada. É isso, é legal. Isso aí é o quê? Já mandei mensagem pra ele me perguntando se pode usar essa espada aqui. Mas, cara, eu acho que essa espada aqui é bem boa. Eu acho que eu vou utilizar lá no combate, mano. Caraca! Mano, eu vou dar... Eu tenho mais 1.76. Eu bato a quase um bloco e meio. Quase dois blocos a mais de distância. E ela tem esse code damage que eu não sei o que é ainda. Já esse petró aqui, sinceramente, ele não veio tão bom, não. Podem usar ele. Caraca, que da hora, né? Bom, enfim. Nossa casa é pra cá. Agora a gente explora pra cá. Ah, não, tem o fóssil gigante, né? Tem o fóssil gigante, nem lembrava, mas... Opa! Tem um spawner aqui, mano. Do que que é? De husky? Então, mais um spawner. GG. Deixa eu aproveitar e pegar esses bloquinhos de ouro aqui, que eles são bons. E quebrei os bloquinhos de ouro só pra ver se tem alguma coisa legal. Bom, eu vou guardar os diamantes, esmeralda, bloco de osso, bloco de ouro e os isqueiros. Legal. Bora continuar a exploração que o bagulho tá dando bom. O que que é aquilo ali? Ah, uma torre pillager. A torre pillager não é nada demais, não. Só vou ver se tem alguma coisa no baú ali, porque a torre em si não tem nada de útil pra mim. É, não tem vários nada, vários nada, vários nada. Mano, qual é a chance de deixar um fóssil, um boss de diamante e depois um boss zendramo, que é um bagulho raro pra caramba. E um deles ser eu ainda, tá ligado? Bom, eu achei mais um cinto do afogado que não é tão útil, mas pelo menos eu peguei esmeralda. Beleza. Tamo aqui em casa, conseguimos algumas coisas até que legais. Eu consegui esse cinto do caçador, que ele dobra o dano causado aos animais e os itens dropados das criaturas. Eu acho que ele pode ser bem bom, porque se ele vai dropar mais item, vai dropar mais XP e vai dar mais XP de combate, na teoria. Eu também consegui uma aljava, que ela fica nas costas e me concede 20% de atirar 3 flechas. Mas, por enquanto, eu não acho que ela seria tão boa. Quem sabe na hora do combate eu vou utilizar ela, eu vejo, mas agora realmente ela não é. Enfim, agora o que a gente tem que fazer é ir lá pra Alexandria e dar uma olhada de como tá a farm pra ver se a gente consegue jato na ela. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é literalmente reparar todos os itens que eu gastei, né? É, na real, eu já reparei tudo com hit. Tá bom, olhando aqui, nós temos 6 spawners. Agora a gente vai ter 12. Bom, o primeiro item que a gente vai precisar é um comparador pra poder desligar ele a qualquer momento. Então vamos fazer isso aqui primeiro. Temos aqui um comparador, vamos pretar de mais, então vamos ver se o deletinho tem. Bom, deletinho tem. Vou colocar então aqui 6. Vamos entrar em Alexandria. Botamos 3 spawners aqui. E botamos mais 3 aqui. Agora eu vou precisar também de 6 repetidores. E daí eu vou atrás dos upgrades do spawner. Bom, como a gente deixou alguns ourinhos esquentando aqui na fornalha do pool, vamos ver se já esquentou. Aqui já foi, aqui já foi. Agora pega um pouquinho de redstone aqui. E pronto, fizemos 54 relógios. Pega açúcar também que é bom. E bom, tem vários outros upgrades que eu gostaria de fazer, porém não vale a pena eu ir atrás dos itens. Vamos ver se só com isso daqui já vai dar conta. Primeiro os reloginhos. Bom, pra nossa sorte, eu literalmente achei aquele fóssil lá que tinha vários blocos de ouro. Então vai dar pra fazer mais relógio. Prontinho, fizemos o máximo. Açúcar em tudo agora. Boa. E só pra garantir, deixa eu ver se algum deles aqui aceita relógio. Ó, esse aqui aceita. Prontinho, todos os spawners daqui estão no máximo dos upgrades que eu escolhi colocar. Agora eu tenho que literalmente me equipar pra começar a farmar de um jeito surreal. Vamos ver se vai funcionar. Bom, eu tenho que estar com esse escudo aqui na mão. A armadura tem que ser totalmente de cota de malha. Beleza, com isso já estamos com mais 55 de combate ali em cima. Agora, no lugar do cinto do afogado, eu coloco esse cinto do caçador. E bom, no lugar dessa luva que aumenta meu dano e que no momento eu não vou precisar, eu vou colocar essa carrinha aqui da mais XP. E bom, seguindo a teoria, agora a gente está com o bagulho bom. Vamos ver se está matando os mob em um hit só pra garantir. É, está matando em um hit. E galera, agora o que eu vou fazer é literalmente farmar rushando até pegar top 1 de combate. E nós vai ficar Tionai. E aliás, vamos mostrar para os meninos se eles estão gostando. Bom, dicas de passagem, eu estou aqui ó, nível 79.35 de combate, top 8 do servidor. E eu quero passar o Eymine, que está no nível 5, que é o meu oponente. Então, vamos ver se demora. Mas deixa eu mostrar para os meninos aqui antes. Tá, seguinte, meninos, olhem minha tela. Estão olhando? Estou olhando. Estou vendo também. Tá bom, aqui como vocês sabem é a... Arm de XP do Apu Incrível. É, essa que é a farminha de XP da Alexandria que o Apu fez. E eu dei uma upgradeada. Ó, tinha 6 spawners do Apu, eu coloquei mais 6. E evolui todos ao máximo, até alguns daqui que não estavam evoluídos. Cadê os meus spawners? Os de mob está guardado lá, que é só os de 3-esqueletons. Mas eu também tinha 2, tinha 3 de 3-esqueletons. Foi para cá também, foi para cá, né? Tinha de todo mundo aqui. Louco, louco. Eu não brinco isso aí, hein? Tá, seguinte, ó. Estando aqui no Nether, eu estou com mais 55 de combate. E essa espadinha que eu fiz hoje de manhã. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só para avisar vocês dois. Aqui embaixo do chat é onde que mostra quanto de XP eu vou ganhar, tá bom? Ok. O combinado vai ser, eu vou dar 3 cliques, tá bom? Deixa eu só spawnar um pouquinho mais de mob, que está spawnando um pouquinho. Tá, vou dar 3-esqueletons, tá bom? Vai lá. 1, 2, 3. Olha ali embaixo. Uou, cara. Eu subi 10 mil em 3-seats, mano. Ó, de novo. Mais mil. Você deixa acumular, ó. Mais mil. Baguio tá bom, né? Baguio tá bom, né? Caralho. Mano, aí sim, meu parceiro. Agora é o seguinte. Quanto tempo vocês acham que eu demoro para subir até o nível 100 e pegar o top 1 do servidor? Então, top 1. Aí, aí jogou na... Mano, eu acho que é... Eu não sei, velho. Porque aí que tá. Eu não treinei combate, né? Mas eu acho que vai 1 hora. Cara, eu chuto que eu consigo em 30 minutos. E tudo, Elétimo. Que que... Cara, eu acho que indo de quase 10 mil níveis por 3 hits, cara. Eu acho que realmente umas meia hora, 1 hora no máximo. Aí você sobe, hein? Então, vai fazer o seguinte aqui, manos. Vou parar de gravar aqui, vou ficar farmando e vou calcular quanto tempo foi. Mas vocês acharam da hora? Achei muito fácil, inclusive. Vou treinar e aí, meu parceiro. Não sei se você... Quando você precisou das minhas coisas emprestadas, eu emprestei, né? Quando você terminar aí, empresta a espada pra mim, velho. É de todo mundo, Elétimo. Não se preocupe. É de todo mundo. Aqui é Alexandre. É de todo mundo. Calma. Uh, uh, Alexandre. Mas é interesseiro mesmo. Não, mas eu vou deixar no bowl. Relaxa. Então, eu vou formar, gente. Valeu. Gente, sim, gente. Eu quero dar um upgrade no spawner. Porque, incrível que pareça, eu tô matando mais rápido do que tem. Então, eu vou fazer uma Choros Frustic com ele pra testar. Pra ver se melhora o meu spawner. E daí a gente vê se eu vou precisar fazer mais ou não. Mas vamos ver junto aqui, porque ele vai me ensinar a usar uma máquina nova que eu não conheço. Pega um balde de lava em algum lugar. Tá, seguinte. Eu tô com as lavas aqui e com as enderpeu. Como é que nós faz? Me manda só as lavas. Enderpeu não precisa não. Já peguei. Uhul. Tá, se umas vamos. Vem pra cá. Vamos ver, vamos ver. Lê apresento. Lê misturador. Lê misturador. Bota lava. Bota lava. E bota os itens. Bota os itens. Beleza. Aí, calma aí, rapidinho. Pega o carvãozinho ali e clica ali embaixo. Naquele bichinho ali. Isso. Aê. Uhul, tá misturando. Caraca, ele virou um blaze. Que da hora. É pra colocar todo o combustível? Não, não tem tudo não, velho. Ah, mas eu coloquei tudo. Ah, dei boa. Agora olha ele ali dentro. Olha lá, já tem alguns edições feitas. Vamos deixar ele carfitar tudo. Uhul. Certo, eu clico com o botão direito. Tá. Nossa, isso é fácil. É, não é difícil não, velho. O problema é fazer a máquina mesmo. É, você tá certo. Olha aqui, ó, Brunico. Falei que ia te dar. Pega aí. Uhul, tá ali. Precisa de mais pede. Nós temos... Eu tô cheio desses bagulhos, cara. Beleza. Agora que a gente tem tanto Enderpeu quanto a Pedra do Fim, a gente tem que fazer roxo. Então, lazuli. Pega lazuli aqui. Pega vermelho. Ih, nós não tem vermelho? Tem essa aqui, tem essa aqui. Ó, agora a gente vai fazer um montão de corante roxo pra gente poder fazer fruta do couro. E com isso, na teoria, a gente vai conseguir arrancar de vez os limites do mob spawner. Vamos ver se vai funcionar, né? Na teoria, eu tenho que pegar esses itens aqui que eu já tenho no meu inventário. Maçã aqui. E aqui. Tá, eu vou fazer oito frutas do couro, sendo que eu tenho 12 spawners. Se eu ver que vale a pena, eu faço mais depois. Vamos lá pra Alexandria. Se isso funcionar, os spawners vão ficar bem mais roubados. E daí, eu começo a calcular meia hora pra gente começar a farmar. Tô animado, gente? Tô animado? Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Liguei todas as alavancas. Os mobs não são puxados na velocidade de 12 com a alavanca, mas na teoria, é pra ficar bom mesmo assim. Tá, vamos testar. É, ele ainda não tanca a minha espada, mas já melhorou bastante. É, desusatisfeito. Vamos pegar nível 80? E daí, eu calculo a hora exata enquanto 30 minutos. Beleza, pegamos nível 80 a hora e 12. Então, quando for 5h42, eu volto aqui. Enfim, bora farmar. Gente, é o seguinte. Passou a meia horinha que eu falei aqui. Tamo no nível 2123. Mano, XP não falta. XP não falta. Eu baixei muito o som do jogo do Minecraft, pra vocês nem tão ouvindo. Por causa que tava barulho de esqueleto 24 horas incomoda, né? Seguinte, tamo no nível 91.5. Eu vou continuar farmando até a gente chegar no nível 100. Eu não tô nem aí. Eu quero chegar no nível máximo. Eu só paro hoje de top 1. Então, eu acho que não vai demorar muito. Eu só queria passar aqui pra dar a atualização pra vocês que o resultado da meia horinha lá, o bagulho é bom. O bagulho é bom. E eu, de verdade, não sei o que fazer com tanta XP, manos. Enfim, vou continuar farmando aqui. E daí, quando eu tiver top 1 ou faltando só um pouquinho pra nível 100, eu volto, beleza? Gente, seguinte, mano. Pra vocês passou um segundo, mas pra mim passou mais ou menos uma hora e meia. Estamos no nível 99 de combate, mano. Finalmente. Cara, começou a demorar muito agora. Vocês não têm noção. Tá demorando... Olha minha XP, olha minha XP. Agora tá demorando demais, gente. Galera, seguinte. Estamos aqui no nível 99. E, basicamente, eu tô com 13 milhões de XP. Pra vocês terem noção, na resistência, eu tô nível 50 e eu tô com 110 mil. Eu tô com 13 milhões aqui. Então, tipo, tá demorando muito mais pra upar. Seguinte, ó. Exemplo. Falta 1 milhão de XP pra eu chegar no nível 100. Que é 14 milhões. E 400 mil. Eu tô com 13 milhões. No momento, eu tô no rank 5 do servidor, se vocês olharem aqui. E vamos pegar como base alguém que tava no nível mais ou menos com 1 mil. Eu tava perto do nível... Vamos supor que eu tava no mesmo nível que o Apu. O Apu... O Apu tá nível 80. Ele tá com 2 milhões de XP. Eu tô com 13. Ou exemplo. O House, que tá nível 69, quase 70. Ele tem 720 mil. Então, a cada nível que passa, fica muito mais difícil. Porém, eu ainda acho que vai dar. Enfim, galera, vim aqui gravar esse trecho aqui só pra mostrar pra vocês que eu tô chegando lá. Daqui a pouco eu não enxerga. E bora. Gente, tô nível 99.9. Finalmente, vamos lá. Imagina nível 100 de combate em 3, 2, 1. Agora! Eu cheguei no nível máximo de combate, mano. O jogo vai falar que eu sou louco, mano. Que eu sou louco. Caraca, mano. G, G, D, mais. Mas ele já mandou um OI ali. Meu Deus, gente. Finalmente, chegamos ao nível 3.425 de XP, mano. Só matando mob. Então, caraca, deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho, mas no final, valeu a pena. E, bom, como prometido, eu falei que eu ia ficar top 1. E eu fiquei top 1. LGJ top 1 combate. Não tô 400 mil pontos acima do Amine. Alguns acima dos ADM, do Bruninho e da galera. Mas, o importante não é o ficar... A partir de agora, não existe nível 101, nível 102, 103, nada. Então, eu tô top 1 e já tô top 1. Tanto faz. O importante era chegar no nível 100. E eu consegui entrando no top 1. O mais forte do servidor. E, galera, o bagulho tá só começando. Vamos entrar a realidade de verdade. E vamos ganhar essa batalha. Nós vamos fazer uma farm de maçã do Note. Maçã encantada, do capiroto. Chame como você quiser. Nós vamos fazer. Vai ser a farm dessa maçã aqui. E ela é boa. Pra fazer essa maçã, a gente vai precisar de muitas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, uma delas é uma maçã dourada, que não é tão difícil. Porém, o bagulho complica na parte das poções. Precisa de uma poção de regeneração, que é de boa, que é cash cheer. Vai precisar de uma poção de creme de magma, que também é até que é de boas. Uma poção de absorção, que daí usa outra maçã dourada, que é até ainda de boas. E aqui entra o problema. Que é uma poção que usa casco de shulker. E como no modpack é desabilitado o The End, nós temos que craftar o casco de shulker. E aí, que entra o problema. Que o casco de shulker, ele usa uma pedra do fim. Que como vocês viram no último vídeo, é bem chato de conseguir ter que usar as máquinas do Brunin. Usa um outro esquema, que é a escama de tartaruga. E ela não tem craft. E é por isso que a gente fez uma aliança aqui. Uma parceria com o Brunin, maior do que a gente tinha feito antes. E hoje, eu vou atrás, literalmente, de conseguir farmar essa escama de tartaruga. E alguns outros itens. E o Brunin vai cuidar, tipo, da pedra do fim. E de todas as outras poções. Porque ele já tá upando o nível de alquimia. E aí, uma punida com os ouros. E com as maçãs. E com o que mais precisar. E vai dar bom. Farm de maçã do Nout. Porém, vai ser um pouquinho complicado. Muito complicado. E bom, o primeiro passo que a gente vai precisar hoje, é conseguir achar tartarugas. Eu tinha uma wheystone que dava do lado de várias tartarugas. E eu quebrei ela. Eu não sabia que eu ia precisar, então eu acabei quebrando. Então, nós vamos ter que dar um rolezinho pelo mapa. Porque eu tenho uma suspeita de local que pode ter. Mas antes da gente ir lá, explorar o mapa, andar mais de 4 mil blocos. Pra ver se a gente acha ovinho de tartaruga. Nós temos que falar com o meu vô. Meu vô vai me fornecer um item muito bom que vai ajudar a gente nessa caminhada. Peraí, vamos chegar na casa dele. Vamos bater na porta aqui pra ver se ele aparece. Eita, eu tô dando umas magias já. Gente, essa magia aqui que o meu vô usa. É a fonte do rejuvenescimento. Pra ele não morrer de idade, entendeu? Peraí, deixa eu ver se ele tá ocupado. Vô! Vô! Aqui, ó, meu vô aqui, ó. Ah, não deixa eu entrar aqui. Posso conseguir entrar. Vai ter que ser rápido. Você quer que eu venha? Tá bom. E aí, pô, bom? E aí, Laje, ó. Tá bom, mano? Melhor agora. Ô, você viu meu esmalte novo aqui, ó? Ó. Cara, tu tá feião, mano. Tu tá feião. Eu vou ficar também. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. O meu é que, tipo, o seu parece que você tá usando óculos, né? O meu parece que eu terminei já de fundir os metal, né? Tá aqui em cima, tá aqui, ó. Tá meio na testa, tá dando por baixo. Ô, mas vem lá, Jota. O que você manda, meu querido? Então, Manupo, como a gente tá naquela missão pra conseguir as massas do Note lá, junto com o Bruninho, cada um ficou com uma função. E a minha é eu ir atrás de coisinha de tartaruga. E eu vou ter que andar muitos, mas muitos blocos pra isso. E, tipo, eu até tenho um escudo que me dá 65% de velocidade, porém não é o suficiente. E eu tô ligado que você tem uma botinha aí das velocidades. Queria pedir ela. Você tá de olho no meu pisante novo, então. É isso mesmo? É o seu Nike Shocks aí, né, o Ito Mola. Então, ó. Você deu sorte que eu e o The Letty fizemos uma exploração hardware. Dá uma olhada nos baús aí. Dá uma olhada nos baús aí. Qual é o baú? Esse aqui? Qualquer um deles. Olha os dois. Opa! Galera, é uma puta fofa no bagulho. Ó, você tem sobrando um desse daqui, ó. Desse daqui, ó. Aham, pode pegar, pode pegar. Pode pegar, mano. Pode pegar, velho. Eu posso pegar o que eu quiser daqui? Não, não, não. O que quiser ainda não. Por enquanto pega só uma botinha e depois eu te dou outro. Depois eu te dou outro. Tá, então, ó. Se eu puder, eu gostaria de pegar a botinha. Esse antidoto aqui. Pode? Ah, o antidoto eu te dou depois, porque eu tenho que gravar ainda que eu não mostrei. Beleza, beleza. Gente, o opo não mostrou ainda, carma. Então, ó, pô, é o seguinte. Eu peguei aqui o pisante. Eu posso usar ele e tem que devolver depois? Ou é, meu? Como que é? É, eu vou dar. Você tem muito chulé, então pode levar pra casa. Pode levar, é teu, é teu. Nossa, beleza. Se bem que esse bagulho deve dar chulé mesmo, né, mano? O pé fica fervendo o dia inteiro, que é de fogo. Verdade, velho. Nossa. Todo mundo aqui andando na lava tem chulé agora, eu percebi. Ô, apu, mudando de assunto, é uma dúvida. Você tem casco de tartaruga já? Hum, você deu sorte, velho. Na real, não sei se você deu sorte ou deu azar, mas eu tenho um, velho. Cara, eu tenho quatro, então já temos cinco, já é um começo. Opa, já é um começo. Cara, cada casco faz três poção, velho. Nossa, vai dar bom isso aí, LG. Vai dar bom, mano. É, mas ainda estamos um pouco longe. Você tá ligado que, tipo assim, você tá ligado que pro combate só pode levar 16 capirotos, né? 16, é 16 cada um. Então, eu já tenho quatro, LG. Você já tem quatro, eu tenho uma. Então, mas, tipo, supondo que nós fossem fazer a quantidade total, é 48. Então, vai escamar nesse bagulho. Vai escamar, velho. Boa sorte, LG. Ó, calma, última coisa. Você tem um, por acaso, um obelisco, vulgo, waste, Tony? Vulgo, waste, Tony. Pior que eu tenho mesmo, você deu sorte. Estranho, né? É que as minhas que estavam no mapa sumiu dentro e no seu baú do nada, né? Sei lá, não sei como essas coisas acontecem. Ô, eu explorei meio mundo, velho. O cara caiu mal, ainda vim que me queimou. Não tô te acusando. Não, né? Mas a carapuça serviu, tá revoltado aí. Então, gente, a fúria de fonezita é pra gente aqui. Vamos explorar. Valeu, Pô. Valeu. Agora que o Manapu impressou botinha pra gente, é só a gente colocar ela aqui e tomar muito cuidado. Porque como a gente perdeu a bota de lava, a gente não anda mais na lava. Então, toma cuidado pra não morrer, né? E é o seguinte. O último local que eu lembro de eu ter visto tartarugas era perto do bioma de mesa. Então, vamos pra lá. Bom, estamos aqui no bioma de mesa. E na teoria, ó, se você olhar ali em cima do mini mapa, eu tenho que achar a nossa casa. A nossa casa tá pra cá. Então, eu tenho que correr pra cá. É isso, né? Bom, vamos surgir pra que dê certo. E agora o bagulho é a gente dar um monte. Será que tá rápido assim? Tomara que sim. Eita, tá rápido. Tá bom, tá bom. E agora o bagulho é só a gente dar de boassa pra cá, quanto a gente quiser. Galera, tô mandando aqui. Já tomou a 7 mil blocos de distância de casa. E eu achei tartaruga. Porém, infelizmente, essa tartaruga, ela tá sozinha. Então, meio pelo fato dela tá sozinha, eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Por causa que eu preciso de duas pra fazê-las procriar pra deitar o ovo delas. Então, meio que, por enquanto, vamos criar aqui uma instante de totoruga. Então, se precisar ou tiver alguma coisa pra fazer com ela sozinha, nós faz. Porém, do jeito que tá agora, só ela, eu não sei nada que tem pra fazer. E o lugar que eu sabia que tinha tartaruga, eu basicamente eu perdi mesmo. Então, não consegui achar de novo, galera. Ó que legal, o portal do Nether. Ah, não tô com a bota de andar, na verdade. Ah, massa dourada é bom, vou levar. Enfim, vou andar mais um pouco e assim que eu achar alguma coisa, eu volto. Eita, uma boneca peidou. Ai, ai, galera. Finalmente, achamos uma tartaruguinha. Foi fácil, tipo, tava bem perto de casa. Tipo, a gente quase não teve que andar. Tamo aqui, ó. No menos 12 mil, menos 6 mil. Meu Deus, demorou muito. Demorou muito. Mas achamos. Finalmente achamos. Bom, o bagulho é agora. Pega o toque suave, pega uma tesoura, bota uma história aqui, tartaruguinhas. E agora, a gente tem que achar esse... Ah, esse daqui mesmo. O que eu preciso agora é de vários desses matinhos aqui, dessas algas marinhas. Bom, assim já tá bom por agora. Depois eu faço uma farmazinha delas. Olá! Cadê a sua amiga? Vem cá, vem cá. Agora é só fazer as duas tartarugas aqui fazer filhotinhos e a gente pega os ovinhos. Por favor, venha. Por aqui elas não estão ficando perto uma da outra. Ó, tem mais aqui. Você vai ficar com a alga na mão lá, vem, será? Ela tá subindo, ela tá vindo. Vem, vem! Gente, seguinte, se eu conseguir atrair essa tartaruga até perto dessa daqui e ela fizer filhotinho, mano, vai dar tudo certo, mano. Eu só preciso que isso dê certo. Por favor, venha. Vai demorar um pouquinho, gente. Pera aí. Gente, finalmente, finalmente. Vai, vai! Faz filhotinho, gente. Ó, ó, tá indo, tá indo. É isso, mano. Farm de maçã do Note, mano. Ó, ó. Ativou o turbo, ativou o turbo. É sobre isso, mano. Escavações, tartarugas, ponto org. Mas, pera, eu... Nossa, ela é tão fofa, né? Olha, nenê! É a primeira vez que eu mexo com tartaruga no Minecraft. Muito fofa, muito fofa. Se eu tivesse com tempo, eu fazia uma tartaruga gigante no mapa palácio que aperta uma da outra. Mas, e aí? Quando que ela vai soltar o ovo? Bom, vamos ver se essa tartaruginha vai demorar pra sempre, gente. Vamos esperar, vamos esperar. Boa, galera. Seguinte, mano. As tartaruguinhas estão aqui. A outra voltou pra lá. Aqui, ó. E eu consegui fazer elas fazer alguns filhotinhos, porém elas pararam de querer fazer agora. Eu consegui, no total, cinco ovos de tartaruga. Isso é muito bom. E o que eu vou fazer agora... Opa, tá fazendo mais aqui, ó. Ela tá fazendo mais. Enfim, e o que eu vou fazer enquanto isso agora? Eu vou farmar um montão de erva marinha, que eu vou precisar dela pra fazer as tartarugas. E daí, depois, eu vou virar aqui e vou arrumar o terreno pra fazer a farm roubada de tartaruga pra gente conseguir maçã dourada. Porém, deixa eu aproveitar e pegar os ovinhos que ela vai colocar aqui, né? Se bem que eu acho que ela vai demorar um pouco. Eu vou farmar um pouco de erva marinha já. Boa, acabamos de farmar. Deu um pack e 34, muito bom. Vamos ver se tartaruguinha, ele botou o ovinho dela. Ela não botou ainda. Começou, começou. Aê, boa. E bom, agora que a gente já tem oito ovinhos, vai ser bem mais fácil a gente montar a farm. Então é o seguinte, eu vou pra casa, vou guardar um pouco de gente no inventário, vou me arrumar. E daí a gente vem aqui e faz a farm. Tá bom, agora a gente vai iniciar a nossa little farm de tartaruga. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei ver o bioma nesse negócio aqui, gente. Gente, tive que diminuir um pouquinho a minha hotbar, os bagulho do Minecraft, pra conseguir ver a linha do bioma que tá ali embaixo. Então depois eu aumente, tá bom? Bom, pra fazer a farm, eu vou precisar do seguinte. É, tem aranha aqui? Não, vamos pegar um pouquinho dele aqui, ó. Boa, beleza. Pegamos algumas areias aqui. Eu vou precisar, estando nesse bioma de praia aqui, contar cinco. Então vamos lá. Será que aqui dá? Se aqui for praia, eu vou fazer aqui. Aqui é praia? É, é. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. O que eu vou precisar aqui é de uma área de cinco por cinco. Que de preferência ela tem que tá travada de um jeito que não entre mobs. Eu tenho cerca. Ah, tem algumas cerquinhas, vou colocá-las aqui. Boa, viu de um jeito meio gambiarra, mas no final deu certo aqui, temos cinco. Agora a gente vem aqui na volta e vai contar um, dois, três. Fecha aqui. Um, dois, três. E fecha aqui. A gente vai fechar toda essa área aqui. Deixa eu ver se foi certinho. Foi. Vamos colocar mais esponjinha aqui pra torrar também, né? Pra gente poder secar essa área. Cara, eu juro que eu tinha um montão de madeira aqui, ó. Eu não sei onde eu tropei. Enquanto a gente tá esquentando essas esponjas... Ah, não, pera aí. Não preciso buscar madeira, não. A madeira tá aqui. Agora a gente vem, seca essa área aqui bonitinha. Agora a gente vai vir aqui, fazer uma linha de madeira. Vou colocar só isso aqui no meio pra ficar legal. Prontinho, linha de madeira. Aqui tem que ficar uma linha de terra. A gente tem que subir essa parede aqui também. Vocês ouviram o barulho de porta abrindo? Eu não acredito que nem tem porta aqui. Enfim, agora a gente vem aqui, ó. Faz umas trapdoors. E vamos passar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Do jeito que elas possam abrir pra esse lado. Agora a gente vem aqui e faz gravetos. E vamos precisar de cinco placas também. Deixa eu abaixar aqui, ó. E vocês estão vendo que bem aqui, ó. Tem uma areia. Na altura dela a gente vai colocar as plaquinhas. Boa. Cinco plaquinhas. Bonitinha aqui na altura. Peraí que esse trovão aqui foi mais perto que o normal. Uh, nós temos um boss ali. Pausa na farm pra matar o boss. Porque é muito importante matar o boss aqui nesse modpack. Aí, boa. Vou pegar aqui o meu charme de força 2. E antes que alguém pergunte por que eu não uso esse charme de força 2. Que é um item que literalmente me dá força 2 infinita. É, ele não é permitido nas batalhas. Se não, eu usar, gente, tá? Boa. E dropou um capacete com... Opa! Vida máxima 4.5. Mais 2 pontos de armadura. Cara, isso é bom pra caramba. Não sei se vocês lembram. Não sei se todo mundo tá vendo todos os vídeos do canal. Mas teve um vídeo no qual eu fiz todos os itens pra fazer a armadura de ultimerite. Que é a melhor armadura do modpack. Tanto que eu só não fiz armadura por causa que eu tô esperando pegar itens de boss. Como aquele capacete que eu peguei agora. E eu vou pegar todos esses encantamentos tunados. E eu vou passar pra minha armadura. Enfim. Outro bagulho que nós vamos precisar é um balde. E temos um balde d'água já, ó. Agora o bagulho é. A gente vai ter que quebrar essa madeira aqui. Olha, nos guiaria branca. Que que é isso? Nem sabia que existia esse item. Que da hora. Vamos colocar ela aqui. Agora a gente vai precisar de um baú e um vidro. Bom, o baú ele vai ficar bem aqui no meio, olha. Nossa, meu vidro duplicou. Que da hora. E o vidro vai vir aqui. Assim a gente pode abrir o baú daqui de fora. Agora o bagulho é. Vamos precisar fazer mais 5 baús. Um deles é porque ele vai aqui pra estender esse baú. E os outros é porque eu vou juntar com o ferro do nosso sistema. Assim fazendo os 5 funis. Um funil vai pro baú, obviamente. E o resto vai apontando pros outros funis. E agora temos os passos finais que a gente só tem que vir aqui, ó. Fazer assim, ó. Vamos fazer com pedra. Vamos fazer com pedra. Fazer lajes. De lajota. Zueira. Fazer umas lajezinhas aqui, ó. De boassa. Colocar umas aqui também, olha. Pegar umas tochas. Colocar uma aqui embaixo. Outra aqui embaixo. E com isso, a nossa farm tá pronta. Parece que não, mas ela está pronta. Um rolê que adiantar nossa vida. Iria ser se a gente conseguisse pegar essa tartaruga e levasse pra lá. Gente, seguinte. Vim aqui na casa do Vinicius por causa que ele tem um item que vai me ajudar a pegar aquelas tartarugas que estavam naquele lugar solto e colocar dentro do cercadinho. Deixa eu falar com ele aqui. Cadê você? Alô. Alô. E aí, meu nobre. E aí, bom? Tô bem. Gente, vocês perceberam? Mas o Vinicius trocou o nome dele no Minecraft. Por causa que ele tinha 13 letras, eu ficava zoando ele. Agora tem 14, né? Ô, LG. No dia que eu for botar a TNT na tua base, eu vou falar quantas letras tem no meu nome. Conta. Bom, Bicho. Mas só pra gente ser bem claro. Se você olhar no site que dá pra ver o perfil do Minecraft, tem lá no histórico dele o nick com 13 letras. Mentira, tem nada não. Aí, Vinicius. Fala tu, mano. Você falou que você tinha um mindrepo especial pra me emprestar, mano? Como que funciona? Eu tenho, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse bicho aqui, ó? Tô vendo, tô vendo. Tu dá um tapa nele. Aí, sei lá, joga ele ali, ó. Uh, aí o bicho vai. Mas essa enderpeel gasta? Como que funciona? Ela gasta enderpeel normal, meu nobre. Ah, caraca. Que da hora, mano. Ela não gasta, porque ela gasta uma netherite pra fazer. Seria uma netherite pra cada. Beleza. Eu vou utilizar ela aqui, eu já trago de volta. Tô uma dúvida. Você tá querendo ovo de tartaruga? Ovo de tartaruga? Eu não sei por que o pessoal tá querendo ovo de tartaruga. Eu queria que eu me explicasse. Hum, quem é o seu adversário? É ouvida. Tá, seguinte. Você me ajudou aqui, vou te contar. Pra fazer, maçã do noche. Maçã do noche pra fazer? É, escreve aí, maçã encantada. Então, tipo, ela tem vários passos extremamente chatos. E um dos passos chatos é fazer o casco de sugar. Que daí, usa a pedra do fim, blá, 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 blá. E escama de tartaruga, que pra mim é o mais chato. Putz, eu pensei em fazer, mas precisa de uma máquina pra fazer endstone. Aí eu desisti. É, eu também ia desistir, mas eu descobri que o Bruno entende. Ele queria fazer parceria dele, entendeu? Ah, tá. Eu sou do cloro. Beleza, beleza, beleza. Obrigadão, Vini. Tamo junto, mano. Treze domina. Devolve? Já? Não tô mais aqui. Não tô mais aqui. Boa, gente. Tamo aqui agora com a Ender Pearl. Vamos ver como que ela usa. Tem que dar um tapa no negócio? Alô? Será que funcionou? Vamos ver. Vai pra lá, tartaruga. Foi! Cadê outra? Vem. Tadinha que machuca as coitadas, né? Foi? Foi. Daí, depois eu devolvo pro Vinícius. O rolê agora é o seguinte. Eu venho, boto elas pra fazer filim. E bom, como elas tão grávidas agora, na teoria, a qualquer momento, elas vão botar os ovinhos. E daí, é só esperar. Porque cada vez vão fazer mais ovinhos e cada vez a gente vai ter mais ovos de tartaruga. E daí, quando a tartaruga crescer, elas vão descer pra cá, porque é água. E daí, caindo aqui, quando elas crescerem, elas vão dropar tanto a erva marinha, quanto a escama de tartaruga. Agora o bagulho é esperar, né? E bom, pra facilitar a nossa vida, eu posso vir aqui, simplesmente, e botar esses ovinhos que eu tenho aqui já. Porque daí, a tartaruguinha começa a crescer. Enfim, agora, na teoria, é só eu ficar a FK aqui, que daqui a pouco elas vão começar a nascer e tudo mais. O bagulho é se vai funcionar ou não. Enfim, vamos ficar na expectativa. Se rolar alguma coisa, eu volto a gravar, gente. Tô feliz que tá dando certo. Galera, passou um bom tempo aqui. Só queria atualizar vocês, que já passou meia hora e não cresceu nenhum ovinho. Daí é o seguinte. Dei uma estudada aqui no modpack. E eu descobri a seguinte coisa. No modpack não, no Minecraft Vanilla, que eu nunca mexi com tartaruga. Mas elas demoram de 4 a 5 noites pra nascer. E, às vezes, elas demoram até 7. Então, bom, essa tartaruga aqui, ela não faz nada. Ela, tipo, é só pra procriar. Daí tem essas outras 3 aqui, ó, que elas vão plantar ovos. E o meu plano foi pegar elas e colocar aqui, pra ver se elas plantam os ovinhos pra eu colocar eles ali também. Porém, a Elas tá grávida, mas não tá botando ovo não. Ó, essa aqui tá indo, essa aqui tá indo. Boa, bota o ovinho aí, fia. E você, tá botando aí também já? Também, boa. Só vai botar essa daqui. E daí o meu plano é ficar fazendo elas gerar vários ovos pra lotar aqui de ovo. Que vai demorar mais ou menos uma hora da vida real, vai começar a nascer os ovinhos. Elas vão cair aqui e a gente vai finalmente conseguir os itens. Opa, ali foi. Bom, como vocês podem ver, é um processo bem lento, mas eu queria fazer aqui agora pra vocês verem, mano. Então, esse foi o método que eu descobri pra acelerar a nossa farm. Opa, opa, opa. Uh, 4 ovinhos? Isso aqui tá soltando o coração, será que ela tem mais ovinho pra soltar? Mano, eu ouvi um barulho de ovinho. Aquela ali não foi. Aqui, achei. Um só? Tá bom. E daí como 8 dá 2x4. Vamos colocar elas tudo aqui. Cola aí, amiga. Agora essas outras duas aqui também vão fazer nenenzinhos. Ó, aquela ali já tá plantando. Ó, essa daqui já foi. Essa aqui tendo rápido. Opa, endermite? Por que veio o endermite? Beleza, tamo conseguindo mais ovinhos aqui. E bom, agora eu vou ficar nesse processo aqui que vocês viram, brindando as tartarugas, até a gente ter um montão de ovos. Aí, a gente só vai vir aqui, ó, de boassa. E esperar várias noites pra nascer várias de uma vez. Galera, eu tenho uma notícia incrível. Nossa, e as primeiras 4 tartaruguinhas! Eu tô muito feliz. Nossa, eu tenho aquela luz desligada. Eu vou desligar. Nossa, fiquei mó claro. Não, vocês vão ver eu sem luz também. Gente, esse aqui sou eu sem luz. O quarto fica meio amarelo mesmo, por causa do mine. Se eu olhar pro céu, ele fica mais azul, ó. Eu vou gravar assim só pelo menos. E ó, gente. Seguinte, eu tô até agora aqui, ó, procurando as coitadas. Eu tô procurando elas instantaneamente aqui, por causa que lá dentro elas não soltavam os ovos. Daí não dava pra ficar procurando. Já aqui fora, eu até perdi uma delas. Elas não param de procurar toda hora. Daí eu tô formando os ovinhos e colocando aqui, gente. E daí cresceu os primeiros na sua tartaruguinha. Agora, conforme o tempo vai crescendo mais, e daí, ó, eles voltam pra rachar, dele sacha, cresce a tartaruguinha e daí dá bom. Enfim, tá dando trabalho, mas ainda bem, ainda bem. Ó, e ela vai botando o ovinho aqui, ó. Ela acabou de cruzar, ela já tá cruzando, ó. Botou o ovo. Vem cá de novo, ó. Vai ser uma XPzinha e pronto, significa que já tá pronta de novo pra botar ovo. É muito rápido pro criar elas. O único problema, enquanto você não entende como funciona. E daí os ovos crescerem também demoram um pouquinho, mas daí você não tem culpa, né? Não tem o que fazer, infelizmente. Não é um bebezinha. É as quatro, é essa tartaruga ninja. É as quatro tartaruga ninja. Não vou falar os nomes que eu não lembro, mas é isso aí. Enfim, eu vou continuar esse processo aqui, galera. Tô feliz que tá dando certo. E deixa eu fazer umas contas aqui, rapidão. Então, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, quarenta, sessenta. Se eu lotar aqui, é quase um pack. Não tem que ver quanto que cada uma das que vai dropar pra ver se vale a pena. Porque dependendo eu faço mais daí. Enfim, tá indo. Tô feliz. Galera, seguinte, estamos aqui. Meia-noite, quarenta. Todas as tartaruguinhas tá crescendo ainda. E já cresceu algumas. E olha só, já temos vinte escamas de tartaruga. Eu vou levar lá pra base do Bruninho, que é a pessoa que eu tô merendo no momento pra conseguir esses itens. E eu vou colocar lá. E depois eu vou continuar aqui, ficando ausente. Me tampando aqui. Deixa eu passar várias noites no maníaco até crescer os ovinhos. Enquanto eu tô falando com os meninos no meu Discord. Tô falando com o Apu, com o Lolo, com o House. Tá mó legal. Ó, dropei aqui pro Bruninho. Pra me prender aqui, ó. Tô fazendo mais, só que vai demorar. Em breve eu vou conseguir mais coisinhas aqui de tartaruga. Então o Bruninho vai fazer mais e daí vai dar bom. Por enquanto, vou ficar ausente. E vou entrar só mais tarde. Então, até amanhã. Galera, como é que é outro dia? Ignora minha cara aqui, meu cabelo todo. Do cabelo saindo do banho, tá bom? Bom, como vocês podem ver, todos os ovinhos de tartaruga saíram. Top. Também, né? Eu deixei o Minecraft aqui a noite inteira aqui. E nós temos um pack 21 de escamas. É bem mais do que o suficiente. Vamos lá na winstone do Kotox, colocar no sistema dele. Ué, ué, eita. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bom, vamos ver se o Kotox deixou alguma maçã aqui nos nossos baús. E pior que não deixou. Então, muito provavelmente, ele ainda não fez as maçãs do Capiroto, do Nout, do Capetão. E o Emaine continua aqui. Bom, vamos guardar as escamas de tartaruga aqui. E até o momento, ele só fez duas maçãs encantadas. Ao final de tudo, ele vai ter que ter feito 48. Porque o combinado era 16 pra mim, 16 pra ele e 16 pro Apu. Por causa que, de acordo com as regras do servidor, só pode 16 por pessoa. Sejam muito bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Medieval. Hoje vocês vão ver a minha batalha contra o Emaine, que se não for a mais épica, foi uma das mais épicas de toda a temporada. Se eu ganhar hoje, eu literalmente vou ser um dos únicos que estão invictos aqui, ganhando de 2 a 0, sem ter perdido nenhuma batalha até agora. Porém, isso só vai acontecer se eu conseguir ganhar hoje. Na semana passada, eu já consegui ganhar do Nono, porém agora, a cada semana que passa, fica mais difícil. Esse modpack eu joguei por mais de 6 dias e 13 horas em 2 semanas. Então eu joguei muito pra finalmente eu poder chegar em vocês e falar. Hoje vocês vão ver uma batalha épica do Lajota Sensei. Obrigado por tudo, todo o carinho, amor e apoio que vocês me deram durante essas 2 semanas. E eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Bora pra guerra! Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao último episódio de Minecraft UFC Medieval. Hoje é o dia que nós vamos fazer PVP. Seguinte, hoje eu vou falar um resumão bem rápido. Vamos encantar nossa espada, vamos encantar nossa armadura e vamos ficar pronto pro Tatakai. Mano, hoje é dia de guerra, hoje é dia de batalha contra o Emaine. Ó, toca a roupa aqui ó. Aqui ó gente, Tatakai! Uh! É, eu tenho que encantar meus itens. Urgente. E bom, por mais que eu já tenha um montão de Ultimate Elite pra poder fazer as armaduras, eu tenho que pensar bem como que eu vou fazê-las. Porque, exemplo, esse petróleo de Ultimate Elite meu, só de utilizar ele, eu já tenho mais 7.18 de armadura. E já essa calça aqui que eu tenho, que dropou de mim mesmo por sinal, ela me dá mais 3 de armadura e mais 4 de vida. Eu quero ela também. Também tem essa bota aqui que me dá um pouquinho mais de vida. E esse capacete que faz o mesmo. O meu plano é evoluir todas essas armaduras especiais até o nível máximo, porque é com elas que eu quero batalhar. Tá lindo, Carlinho, gente. Carlinho veio me bater, tá lindo, não tem nem ar, não tem... Uh! Vem, ele falou pra ele, tá bom. Vai galera, vamos maquinar nosso PVP com o Carlinho aqui, vai. Vai Carlinho, me acerta, Carlinho! Hack! Carlinho não conseguiu me acertar, eu ia chamar de hack. E bom galera, como agora a gente vai ter que farmar muitas coisas, o meu plano inicial agora é literalmente de farmar esmeralda. É, como eu tô de parceria com a Pua, eu dei um alô nele aqui pra ver se ele tinha esmeralda sobrando pra poupar nosso tempo. Porém, ele falou o seguinte, vai pra Alexandria, abre o baú e tudo que tiver lá é seu. E não me explicou, não me explicou. Vamos descobrir. Então o que que a Pua aprontou, galera? Tá, tamo aqui em Alexandria, tá cheia de traia no chão. Deixa eu jogar fora aqui esses bagulho que a gente não vai usar. Sempre que eu venho pra Alexandria, tá cheia de porcaria no chão e eu limpo. É porque eu fico agoniado se fica cheio de sujeira. Bom, tamo aqui em Alexandria, limpei os lixos. Pua, trouxe a bancada dele pra cá. E basicamente... Uou, eita! Tá, tá... Bom, temos livros. De acordo com a série no servidor que a gente votou entre nós mesmos, o máximo de proteção é 5 e durabilidade é 8. Então na teoria eu vou precisar de 5 proteção 5 e pelo menos 2 durabilidade 8 pra espada e tal. Então vamos procurar aqui, vai. Peso P na 4 é bom, vamos separar já. Rebalde não pode. Durabilidade 4 é legal, vamos pegar. Ocult Averson, ele é bom porque ele ignora dano de magia. Uh, Ocult Averson 3 é melhor ainda. Beleza, eu tô separando aqui, gente, e já consegui alguns livros legais. Peraí, pegar um baú aqui. Beleza, já separei alguns encantamentos legais desse primeiro baú. Agora vou separar de todos os outros, daí... Aí é assim que eu conseguir algumas coisas interessantes, eu volto, mostro pra vocês. Vamos ver se a gente consegue gastar esses 3.500 de XP. Porém, eu ainda vou ter que fazer troca com o Villager, vai dar trabalho. Ó, eu tô dando uma olhada aqui, eu tô com vários encantamentos. Como durabilidade, ele só pode ir até o 8, vamos pegar todas as durabilidades que eu conseguir. Ó, pega aqui todos. Durabilidade 4 aqui, ó. Pega todas as durabilidades 4 que der. E pronto, mais que isso eu não fiz. Então eu tenho que fazer tudo aqui agora, virar durabilidade 8. Eu vou dar 5, 6, 7. E vai faltar coisa. É, eu acho que durabilidade no fim eu vou ter que pegar com aldeão. Já proteção, pode ir até o 5, então é um pouquinho mais fácil conseguir proteção. Tá bom, notícias boas. Parece que a nossa encomenda de maçã dourada está pronta com o Brunin. Então, antes, eu vou só arrumar esses livros aqui de Spliffin. Só dei uma arrumada aqui na bigorna antes pra não dar problema. Tá, na teoria, pelo que os meninos me falaram, eu jogo o livro aqui. E vai virar proteção 5, virou 2. Que ótimo, então com mais um só já vai funcionar pro que eu quero. Tá, nós vamos ter que jogar mais uma vez aqui, ó. Proteção 6. Cai e vira 5, é isso? Ué, eu joguei o errado. Tá, tem o proteção 5, proteção 5 e um proteção 6. Agora virou 2.5, né? 5, 5. Boa, boa, boa. Deixa eu arrumar essa bigorna aqui que ela não é minha, né? Tem que deixar arrumadinha. Ah, não, ela tá de boa ainda. E aqui vai ser o baú das nossas armaduras. Então, ó, capacete, peitoral, calça e bota. Já tem todos com proteção 5 aqui. Agora eu não sei o que desenrolar o resto. Mas antes, vamos lá falar com o Brunin. Ô, Brunin, cara, eu tô no seu caso pra gravar tudo logo. Calma aí, rapidinho. Eu acabei de entrar na mão de teste, já vou aí. Mas estamos na base do Brunin, agora como ele tá ausente, vamos acordar ele. Ele tá se mexendo, mas ele tá ausente, tá bom? Tá ausente. Ah, ele voltou agora, ele voltou agora. Mais uma pra voltar mesmo. E aí, Brunin? E aí, Brunin? E aí, Brunin? A gente falou da nossa aliança. Eu falava, eu falava. A triliança. Triliança, caraca. A tua LG e... Cortox. Cortox, cortox. Não, não, eu contei pro pessoal. E, Bruninho, você não tem noção Foi mais de sete horas A FK e mais de quatro horas Trabalhando manualmente pra conseguir essas tartaruguinhas Diz que deu certo as maçãs douradas Eu fiz a automática, eu fiz a automática Mas mesmo assim é demorado Tá, ok, a gente tava no lado errado Não, 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 não É que cada ovinho de tartaruga demora, tipo, numa média Sete noites do Minecraft E dentro do servidor que todo mundo dorme, é muita trabalheira Enfim, você conseguiu as maçãzinhas aí, né? Mas valeu a pena? Não sei, eu vou descobrir agora Pronto, eu sei que você já tem uma E como é só pra levar pra dezesseis, eu não gastei recurso à toa Eu fiz só o essencial Não, não, tá safe, tá safe Foi uma ótima trilhança aí Espero que a gente faça isso mais temporadas, Bruninho Eu também espero, deixa eu não quero contar você Tamo junto, peraí É que você tava eficaz de batir aqui, entendeu? Ok, falou Falou, 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 falou Sai, não me bate, não, me bate, não Então, dos nossos itens secretos pra batalha Está pronto Como na regra do servidor, só diz que a gente só pode levar Dezesseis maçãs douradas Eu vou levar oito em uma mão e oito em outra Daí caso ele acerte o número, eu fico com oito ainda Ou caso ele é R, eu tenho dezesseis Ô, Jota Craft Eu posso usar até proteção cinco, proteção normal Mas e proteção contra projetos e etc? Posso usar com qualquer nível? Cara, eu acho que você... Pela... Eu não proponho essa regra Só que como vocês limitaram P5 Eu acho justo limitar tudo P5, né? Hum... Entendi, entendi, entendi Obrigado Nada, pô Bom, como vocês viram, eu conversei um pouco com a DM Então vamos fazer do jeitinho legal aqui Proteção 5 em tudo Tá, e um bagulho que eu queria testar É jogar mais de um livro de uma vez Será que funciona? Não Bom, aqui ó Proteção contra projetos 5 Proteções contra projetos 5 de novo Dois contra explosões Mais dois contra projetos E mais dois contra explosões Então já temos três tipos de proteção no nível máximo permitido Então temos proteção normal Projetos, explosão e falta qual? Fogo, fogo, fogo Bom, proteção contra fogo 6 Eu só tenho um Eu tenho um 4 aqui Será que eu tenho mais? Um 4 só? Nossa Consegui mais um proteção contra fogo 6 Tamo feito já Beleza Dropa o contra fogo aqui Boa, mais dois aqui E foi Todos os tipos de proteção nós temos agora Bom, o espinhos ele vai até 4 Porém eu acho que espinhos é um bagulho que degrada muito a armadura Por mais que seja bom Tô pensando em levar espinhos em poucas partes Se bem que eu tenho um montão de espinhos, né? Ah, eu vou juntar também aí Não, na real Olha Eu vou levar espinhos 4 no peitoral Que é a coisa que dura mais Espinhos 3 Na bota, calça e capacete Que são os que estragam mais rápido Minha primeira vez na vida que eu fico reparando a bigorna no Minecraft Sério O Okut Averson vai até 4 Porém eu acho muito difícil O E-Mine ir com encantamentos de magia pra cima de mim Então eu vou botar o nível 3 em tudo Ele é mais por precaução Porque eu tô ligado que ninguém tá investindo em magia Então eu acho que ninguém, né? E agora só falta tanto durabilidade Quanto remendo Beleza Peguei o chapéu de palha Porque com ele Quando a gente for trocar com o Aldeão Fica tudo mais barato Mas daqui a pouco a gente vai precisar Eu explico melhor Por agora deixa ele aqui quieto Eu fui falar com o House E o House me arranjou um montão de livro Que tem esses 1 bilhão de encantamento aqui Sendo a maioria deles Durabilidade E bom, se eu juntar eles aqui Vai dar durabilidade 8 Bom, é o primeiro de muitos Que nós vamos ter que fazer Na teoria Se eu jogar essa bigorna aqui Ele vai separar Como que é? Ele separou certinho? Será? Vamos ver Separou! Que da hora! Temos aqui o primeiro Durabilidade 8 O primeiro Enfim, agora vai ser um processo A gente fica fazendo cada vez mais Então aqui ó Pega aqui ó Durabilidade 5 Com durabilidade 5 Fica 6 Com mais 6 Fica 7 Com mais 7 Fica 8 O 8 a gente quebra aqui Separa ele Repara a bigorninha É óbvio E durabilidade 8 Peguei mais alguns aqui Vamos lá E durabilidade 8 Mano, eu tô pegando Tô pegando a manhã Nesse bagulho aqui né Vem aqui com durabilidade 8 Bota ele aqui E só falta 1 Tá Junta 2, 5 Pra fazer um 6 2, 5 Pra fazer um 6 Que junta Faz um 7 E aqui faz mais um 6 Ih, faltou um livro Eu preciso de mais um durabilidade Mano, será que eu encantar um livro Vem durabilidade? Mano, será que eu tenho sorte pra isso? É Enquentei, encentei, encentei E não veio Eu vou tentar arranjar ele por aí E daí eu volto Calma aí Beleza, galera Consegui ó Durabilidade 8 Durabilidade 4 Com outro Durabilidade 4 Dá Sério que eu quero abrir uma bigorna? Enfim Temos aqui, olha Durabilidade 5 Com Durabilidade 5 Vai dar Durabilidade 6 Com outro Durabilidade 6 Dá 7 Com outro 7 Ele vem E dá Durabilidade 8 Mano, tem tanto encantamento Nesse livro Que é até difícil entender E agora Só falta a fileira de remendo Porque vai que a gente Quer expelar E aqui embaixo Vai ficar o peso pena Que ele é só na bota Bom, já que o Apu Tá aqui fazendo os itens dele Ele deve estar bem focado Só deixei uma vizinha aqui Só pra ele não pegar nenhum livro daqui Porque senão eu vou ficar sem Enfim Agora eu vou lá Arrumar livros de remendo Bom, estamos aqui na base do Kotox O que nós temos que fazer agora É botar esse chapéuzinho de paia Ativar o chapéuzinho de paia O Bruninho falou Que nós podemos pegar a esmeralda Então vamos pegar a esmeralda dele Ele falou Pra deixar ele só com o meio pack Que já estava bom Então Valeu Kotox Parceria top Agora você tem que descobrir Onde que está os remendo Deixa eu perguntar na cala Aqui que é mais rápido Ô Bruninho Onde que está o remendo? Aqui fora Bom, falei com o Bruninho Ele falou que o remendo Está aqui fora Aqui ó, remendo Uh, tá baratinho Só tem que pegar livro Pera aí Um, dois, três, quatro Na hora de eu comprar As ferramentas de combate Eu também faço Mas por enquanto Vamos ficar de casa de defesa Nossa, aqui é meio escuro Sem visão noturna, né? Primeira vez que eu venho aqui assim Enfim Esse mais ou menos É o baú das minhas armaduras Cada linha representa uma armadura Meu Deus, quanta coisa Bom, vamos inventar aqui rapidão Para a gente poder fazer isso agora Bom, vamos começar juntando os livros Beleza? Essa primeira linha aqui É o primeiro livro Tá Por algum motivo que eu não sei O Okut Aversion não pode ir Então já vamos excluir ele de todos Primeiro livro está feito Segundo livro está feito também Terceiro livro está feito E por último, mais ou menos importante Quarto livro Cara, tá ficando da hora E mano, a gente conseguiu gastar Mais de 1500 níveis com isso Caracas Beleza, gente Ó, separei tudo aqui Ó, eu vou usar essa bota Com essa calça Com esse peitoral Com esse capacete A calça Eu vou ter que esperar usar A Demiru vira e tirar Essa indestrutiva Que ele não pode Mas ele tira de todo mundo que tiver E daí depois que ele tirar Eu vou literalmente Rupigretar tudo para a Nederita Vou juntar primeiro Depois o Nederita E depois o Timerita em tudo Legal, né? Enfim Daqui a pouco eu volto Depois que a Demiru fizer isso Beleza Falei com essa Demiru aqui E vai ser arrumado Depois da minha calça Então eu posso dar upgrade Nela sem medo Então, bom Vamos começar a dar upgrade Em tudo, né? Primeiro vamos começar Com essa botinha aqui O nome dela vai ser Botas do Lajota Sensei Nossa, olha que da hora Uh Quente, 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 quente Agora a cueca do Lajota Sensei, né? Essa aqui nem dá para ver tudo aqui, mano Essa aqui é bom E o meu peitoral A gente merita, né? Pouco brabo Pouco brabo Qual que vai ser o nome Do nosso peitoral, mano? Mano, o nosso peitoral Vai ser embaçado Porque nós vamos até embaçados Não, eu não sei se ele vem embaçado Então vai ser Moletom Do Lajota Sensei Porque está frio esse jeito Então vai ser o moletom E por último Mas menos importante Vai ser o headset, né? Do Lajota Sensei Agora a gente vai dar upgrade De tudo para a Nederita E para depois o Timerita E como eu não tenho As bancadas de Nederita Vamos usar nos outros, né? Por que não? Então vamos lá Nederita em você Nederita em você O Timerita em você O Timerita em você E em você Será que está da hora? Ah, e antes da batalha Eu ainda por cima tenho que Balancear a minha alimentação, galera Porque se eu balancear a minha alimentação A gente ganha vida extra Enfim, deixa eu testar isso aqui Está top, hein? Diz que eu tenho que arrumar a alimentação ainda, galera Vamos pedir para o Nederita me dar um tapa Vai, vamos ver, vai Me dá um hit com espada Vai, Nederita Vamos ver Ele me deu um hit com a espada E eu não perdi nada Vamos perguntar se ele tem alguma mais forte Meu coração O bagulho está bom Meu Deus do céu A minha armadura foi um sucesso, mano Estou animado É, está na hora de fazer a espadinha do Mano Lajota Deixa eu rapidão aqui, lotar meu inventário Vira aqui pegar uma XPzinha para arrumar, né? Aí arrumamos tudo Mano, que da hora Eu estou muito feliz Enfim Agora vamos desenrolar os encantamentos da espada Porém, como hoje é o vídeo da batalha Eu não quero enrolar muito Eu vou dar uma organizada aqui Eles são poucos encantamentos Vai ser afiação, remendo e inquebrável Somente isso Eu vou juntar eles E daí daqui a pouco eu volto Galera Finalmente Nós dois terminamos aqui de fazer os itens Deu um certo trabalho Eu mudei minha estratégia uma vez No meio do caminho Mas eu acho que está de boas Bom, deixa eu botar um durabilidade aqui no Escudão do Lajotão E agora eu vou mostrar para vocês A minha estratégia final Beleza A minha estratégia se consiste no quê? Vai ser dois Warhammer Com afiação 7, remendo e durabilidade de 8 No qual eles têm 50% de chance De varar na armadura e dando um dano bem alto Um machado com afiação 8, durabilidade de 8 também em remendo Para atacar a escuda e quebrar a armadura rápido Caso a batenda esteja demorando muito Dois escudos Não preciso explicar muito o porquê Com alguns encantamentos de escudo aleatórios que eu descobri Oito maçãs do Note em cada mão Se eu conseguir manter as duas é 16 Então vai dar um bom bagulho Um cinto do caçador No qual ele está na hotbar Que eu posso perder ele caso aconteça Que ele deixa o meu cachorro mais forte Que eu vou levar a pijama para a batalha Não evoluir ela muito Mas eu vou levar ela para a batalha mesmo assim Bloco Porque bloco sempre me ajuda em batalha Duas garras para eu bater extremamente rápido Qualquer coisa Por causa que exemplo Quando eu estou com esse Warhammer na mão Beleza Agora se eu estiver com o escudo Ele vai me deixar lento Olha Fico no saço 3 E daí se eu botar as duas garrinhas Eu vou ficar de boas E um colar reflexivo Que aquele do escudo que vocês já viram Com todo mundo da série Tá bom Arrumei ele aqui Tudo certinho Daqui a exatos 26 minutos Vai ser a batalha Então nesse meio tempo agora Eu vou começar literalmente a andar Ajudar quem precisar de ajuda E comer Eu preciso literalmente melhorar Toda minha alimentação Para ganhar mais coração de vida Bom Agora o bagulho fica sério Vejo vocês Na batalha É gente Está chegando ao fim Agora A gente vai entrar na arena Vou ver ela pela primeira vez E vai ser um bagulho engraçado Vale lembrar Que eu já arrumei toda a minha dieta Já estou com todos os meus itens no inventário Então basicamente A gente já está com 56 de vida Tamo forte Bom Eu gostaria de dar um adeus A nossa humilde casinha Muito legal Foi muito bom fazer ela Morar aqui Ter essa vilinha aqui Ter minha ex-sona bonitinha Morar perto dos meus amigos Não vou mentir não Foi duas semanas incríveis Muito obrigado a todos Mano Vou dar uma última olhada aqui em casa A pijama vem junto Que ela vai para a batalha Na real tem que dar uma Ela come cenoura? Gente esqueci de fazer comida Esqueci de fazer comida para ela Vou esquecer de fazer comida para ela Vamos dar um pouquinho de carne Para dar para a pijama Vamos alimentar ela E daí a gente vai ver A nossa reação na arena Pela primeira vez galera Bom Servidor vai reiniciar Então já voltamos Bom Vou a última vez Em Alexandria Só para dar os últimos Tapem mob aqui Só para recuperar Qualquer coisinha que faltar Na armadura Isso Tá Bora para casa Deixa eu conferir a última vez 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 E mais 3 artefatos E armadura Está tudo certo Estou levando várias buss de ganga Para ficar brincando Enquanto isso as outras lutas Comidinha Blá, 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 blá E chegou a hora Vamos lá Pijama Vamos mano Vamos se esforçar Não se cobra muito Você é um cachorrinho feliz E você vai imaginar essa batalha Olha, me dá até carinho Ela está feliz também Bora Vamos ver como está essa arena Ih Uou Uou Vem cá pijama Vem Fica aqui fofa Bom galera Tem várias ADM aqui Várias pessoas Estão olhando aqui o servidor Eu quero dar uma olhada aqui Nessa arena Muito provavelmente Muitas partes delas Vocês já viram lá no Lá no trailerzinho Mas eu não vi nada Uou mano Isso daqui está muito da hora Caraca Enfim Como ninguém foi pra lá ainda Não sei se pode Então é o seguinte Eu vou desmutar Vou falar com a galera aqui E quando eu puder Eu vou pra lá Mas temos alguns avisos Bem legais Olha que interessante mano Afinal Os 20 mil do prêmio Não vem sozinho né Então pessoal Estamos reunidos Para a segunda fase Do campeonato Minecraft UFC Dessa vez Nas batalhas medievais E aqui temos Todos os participantes Em ordem Com a pessoa Que eles vão lutar Então Lofax e Apu Deletinho e House Forever Spreysson e Bruninho LG e Emile Guida E Vinicius XIV E que vença Os melhores Galera Antes de começar As nossas batalhas A gente queria falar Para vocês Dos nossos patrocinadores O nosso primeiro patrocinador É a Enxada Roche Para você que também Está querendo jogar Minecraft com seus amigos É muito simples Basta você entrar No site da Enxada Roche Que eles vão te dar Todo o suporte Para você criar O seu servidor de Minecraft E poder jogar Com seus amigos E se você utilizar O cupom UFC Você vai ter 10% de desconto Na compra do seu servidor Nerga Cubo É um clube de assinatura Que envia todos os meses Uma caixa temática Diferente Relacionada ao mundo geek O valor por caixa É a partir de 89 e 99 Mais o frete Mas você pode optar Por planos mensais Trimestral Semestral Ou até plano anual E na caixa Vem sempre Uma camiseta E de mais 4 a 6 itens Que vale Mais de 150 reais Em produtos E se vocês usarem O cupom UFC Vocês vão ganhar 25 reais De desconto Da sua primeira assinatura É galera Já botemos Aqui pro cheque Contra a imagem Tomara que dê tudo certo Vamos ver E aí meu Calvim Você tá bom Tá pronto Calvim Melhor é agora Na sua presença Cara É aí ó Tá E aí Hoje quem escolhe Primeiro é tu Pode falar O cara tô se bloco Mano tô com medo Vai fazer ponte aqui Que isso O cara vai fazer trap Vamos fazer uma casinha Vamos fazer uma casinha Que isso E aí Eu escolho o número 2 Escudinho 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 Hum Escudinho Aqui ó Dropou Foi Foi Tá E aí E aí Seguinte mano Teu nick tem 6 letras E é por esse motivo Que eu vou falar 5 No 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 Ai tadinha Deixa eu ver se meu cachorro Não pegou nada aqui Você tá de boa já Não de boa não Eu tô nervoso Que eu tô cagando Minha mão tá suada Minha mão tá suada Quer dar o selinho Da amizade antes Vem 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 Calvim Vem vem Aê Só quero beijar ele Que ele sai correndo Aquele UFC lá Que o cara foi Deu um beijinho Depois tomou Um murro E foi nocauteado Caraca Não quero ser nocauteado não Agora o Heimani vai Com raiva pra cima Agora hein Bom Eu e meu cachorro Tamo pronto Eu quero que o maior Gladiador aqui Da toda a cal Narre pra gente Fazer o 3, 2, 1 Carlin É contigo Vai Vocês estão prontos Crianças Estamos Carlin 1 2 3 Bora 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 Ele tá parado Eu tô com medo Nossa Mas o meu cachorro não tá O cachorro morreu já Calca Calca Por que é que eles Não sei nem Pra mim Ela tá no meu fim Ixi Essa aí tá acirrada Galera Olha isso Devido a gente do PVP Mesmo Por muito tempo Os dois foram Jogadores De impactions Olha isso Cara Não acaba Não acaba Olha isso Olha isso Essa característica Do batalha do LG Oh Parece que eles estão Dando Não Um lado Um outro Olha Caraca Vai Mine Vai Mine Dois nem Palas Tanto Concentração É Tô concentrado Minha Tô concentrado Essa batalha Tá impossível Olha isso Acabando um pulo É batalha do Mano Tô fazendo Um cena de cinema Aqui hein Hoje galera É o dia Pra separar os meninos Entre os homens Pô eu vou no banheiro E fazer uma comida Aí pra mim Já Foi mal Foi mal Gente Bota time Eu me naboro Aí na batalha Que combate é esse Cara Bateia mandou quebrar Vai que lou Coitado do editor Que vai ter que prolongar A música Até acabar Olha isso Ademiro Ademiro Piques de mil reais Pra dar um barco Na LG Bora Bora Proposta Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Eu leio não Mano Vai o G Eu também tô com fome Pra caramba Eu acho que é o O E-Mine sabe PVP Esse que é o que mais atrapalha Parece que ele tá dançando Possa O cara tem 20 mil No High Beats Respeita Que isso Eu acho que é agora Eu acho que não é agora não 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 tem uma senda Primeiro que quebrar a armadura Será derrotado Armadura infinita Nova guerra Pô o escudo é OP O escudo é bom Pô a armadura é imortal né véi Não quebra nem que a vaca tuça A armadura tá Tá osso véi E esse não quebrava sempre Galetinho O que você está achando do combate Entre LGJ e EMAI Mano Eu estou sem voz Eu estou aqui ó Ovoroçada Ovoroçado Incrível Incrível participação Perfeito Carlinho O que você acha do combate Entre Super Elzão E TheLayteroGamer Eu estou de boca abrida Boca abrida Aê caralho Agora o dano tá acabalá Eita Trapa ele Trapa ele Poção de força Eu acho que é agora Eu acho que foi só correndo Meu Deus Virou Fortnite É o Dream Brasileiro Não é que ele tomou poção É O cara montou um negócio ali 30 segundos O cara está construindo uma casinha no meio da arena Nossa Ele vai ser Ah o super elzão É isso Brotou Tá de brinquedo E de mim É agora É agora É isso É a luta de pvpzeiros Eu disse o que eu estou falando Eu falei que estava com medo De que consiga E vocês não acreditaram Porque mano O moleque sabe a mesma coisa que eu Tudo que eu sei Ele sabe Literalmente tudo Vai LG eu concluio você LG Você é o Kratos Eu sou Aê foi a bota Quebrou a bota Quebrou a bota Quebrou a bota Meu Deus Mas pode ter quebrado a LG Só que ele está escondendo A minha não está escondendo não Eu coloquei para mostrar A minha eu coloquei para mostrar Eu nunca vou saber quando a LG quebra Ué não está mostrando não 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 Mas não quebrou nada Não quebrou nada Emal anymore Não quebrou nada Eu aviso Eu não achei Não quebrou nada Não quebrou nada Não quebrou nada Vai emal Vai emal Vai emal LG 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 Uh Minha mão cansou Minha mão cansou De clicar Aê foi acaso Emalém Só é Só o meu pitoral Só só o meu pitoral Só o meu pitoral Só o peitoral Só o peitoral Vai, vai, vai Vai, mãe Irmandade, caralho Vai, Irmandade Vai, caralho Quebra tudo Foi, foi Que isso Boa Boa Minha mão Deu tempo Deu tempo de tomar 2 caras Ah Minha mão ta Minha mão ta doendo O O Emaine O Eu não sabia que não tava aparecendo a minha armadura, mas Então, só pra deixar claro, não quebrou nenhuma, tá bom? Agora ta aparecendo? Ta, foi mal, minha mãe, eu não sabia Mas se quebrar, se eu ia gritar e avisar, tá bom? Tá, segundo round? Tá. Como segundo round que eu vou comer esse cara no segundo round? Bora então, Emane! Quero ver sem um espio! Caraca! Mano! Alguém faz os 3, 2, 1 aí! 3, 2, 1, come pau! Bora, Emane! Cara, Deus! Endgame! Vai com força! Eita! Mano, olha a bundada que ele me deu! Eu fui pro outro mapa com essa bundada! Cara bonita! Caraca, cara horrível! Tá batendo na mão! Tá batendo na mão, velho! Aqui, ó! GG, mano! Batalha épica demais, mano!